Chegou à porta e empurrou a barra com o máximo de força que conseguiu. A porta se abriu e permitiu a entrada do ar frio de março. O alarme disparou com um som estridente. Rich imediatamente deu meia volta e ficou de quatro no corredor seguinte. Já estava abaixado antes mesmo de a porta voltar a fechar. Henry, Arroto e Vitor dispararam para o departamento de brinquedos quando a porta se fechou e o alarme parou. Eles correram para lá, com Henry na frente, rosto firme e determinado. Um vendedor finalmente apareceu correndo. Estava usando um avental azul de nylon por cima de um casaco xadrez de feiura excruciante. Os aros dos óculos eram tão cor-de-rosa quanto os olhos de um coelho branco. Rich pensou que ele parecia o Wally Cox fazendo papel de Mr. Peppers e precisou enfiar a boca traidora na parte gorda do antebraço para impedir-se de cair em uma série de gargalhadas exaustas. —Garotos! —exclamou Mr. Peppers. —Vocês não podem sair por aí. É uma saída de emergência. Vocês! —Ei, garotos! Victor olhou para ele com um pouco de nervosismo. Mas Henry e Arroto nem se viraram. E Victor foi atrás. O alarme tocou de novo, por mais tempo, desta vez, quando eles saíram para o beco. Antes de parar de soar, Rich já estava de pé, correndo em direção ao departamento de lingerie. —Vocês, garotos, vão ser proibidos de entrar na loja! —gritou o vendedor para ele. Rich olhou para trás, por cima do ombro, e gritou com a voz da vovó Grunt. —Alguém já te disse que você é igual ao Mr. Peppers, meu jovem? E assim ele fugiu. E assim ele acabou a um quilômetro e meio da Frizes, em frente ao City Center, e longe do perigo. Torcia ele fervorosamente. Pelo menos por enquanto. Ele estava exausto. Sentou-se em um banco à esquerda da estátua de Paul Bunyan. Querendo apenas um pouco de paz, enquanto descansava. Em alguns momentos ele se levantaria e iria para casa, mas no momento era bom demais ficar sentado no sol da tarde. O dia tinha começado escuro, frio e chuvoso, mas agora dava para acreditar que a primavera estava mesmo se aproximando. Em outro ponto do gramado ele conseguiu ver a marquise do City Center, que naquele dia de março exibia esta mensagem em grandes letras azuis transparentes. Era um show a que Rich realmente gostaria de assistir, mas sabia que não havia a menor chance. A ideia que sua mãe tinha de uma tremenda diversão não incluía Jerry Lee Lewis, dizendo para os jovens dos Estados Unidos que temos galinhas no celeiro. Celeiro de quem? Que celeiro? Meu celeiro? Não, também não incluía Fred Cannon, cuja garota de Itália Assi tinha um conjunto de primeira. Ela não tinha problema em admitir que teve sua parte na gritaria por Frank Sinatra, que ela agora chamava de Frank Arrogante. Quando adolescente, mas como a mãe de Bill Denbrugge odiava rock and roll, Chuck Berry a apavorava. E ela declarava que Richard Penningman, melhor conhecido pelo público adolescente e pré-adolescente, como Little Richard a deixava com vontade de vomitar como uma galinha. Era uma expressão cujo significado Richard nunca perguntou qual era. Seu pai era neutro no assunto de rock and roll e talvez pudesse ser convencido, mas Witt sabia bem que os desejos da mãe prevaleceriam quanto a esse assunto, ao menos até ele ter 16 ou 17 anos. E até lá sua mãe estava firmemente convencida de que a mania do rock and roll já teria passado. Rich achava que Danny and the Juniors estavam mais certos sobre o assunto do que sua mãe. O rock and roll jamais morreria. Ele adorava, apesar de suas fontes serem apenas duas, a America Bandstand, no Canal 7, à tarde, e a WMEX, de Boston, à noite, quando o ar ficava frio e a voz rouca e entusiasmada de Ernie Ginsberg surgia em ondas, como a voz de um fantasma invocado em uma sessão espírita. A batida fazia mais do que deixá-lo feliz. Ela o fazia se sentir maior, mais forte, mais presente. Quando Frank Ford cantava Sea Cruise ou Ed Cochran cantava Summertime Blues, Rich era transportado de alegria. Havia uma força naquelas músicas, uma força que parecia pertencer a todos os garotos magrelos, garotos gordos, garotos feios, garotos tímidos, os otários do mundo, em resumo. Nelas, ele sentia uma voltagem louca e hilariante que tinha o poder de matar e exaltar. Ele idolatrava Fats Domino, que fazia até Ben Hanscom parecer magro e belo, Buddy Holly, que como Rich usava óculos, e Scream J. Hawkins, que saía de um caixão nos shows, ou pelo menos foi o que contaram para Rich, e os Dovels, que dançavam tão bem quanto negros. Bem, quase. Ele teria seu rock and roll um dia, se quisesse, pois tinha confiança de que ainda estaria presente quando a mãe finalmente cedesse e deixasse que ele ouvisse, mas não seria no dia 28 de março de 1958, nem em 1959, nem... Seu olhar se afastou da marquise, e então... Bem, ele deve ter adormecido. Era a única explicação que fazia sentido. O que aconteceu depois só podia acontecer em sonhos. E agora, aqui estava ele de novo. Um Rich Tosier que tinha finalmente todo o rock and roll que sempre quis, e que descobriu com alegria que ainda não era o bastante. Seus olhos foram para a marquise da frente do City Center, e viram que, por um tipo horrendo de acaso, as mesmas letras azuis diziam 14 de junho, Heavy Metal Mania, Judas Priest, Iron Maiden, comprem seus ingressos aqui ou em qualquer ponto de venda Ticketron. Em algum momento, deixaram de lado a parte sobre a tremenda diversão, mas, pelo que consigo perceber, é a única diferença, pensou Rich. E ouviu Danny and the Juniors, baixo e distante, como vozes ouvidas no final de um longo corredor, saindo de um rádio barato. Rock and roll will never die. I will dig it till the end. I till go down in history. Just you watch my friend. Rich olhou para Paul Bunyan, patrono de Derrick. Derrick passou a existir, de acordo com as histórias, por ser o lugar onde os troncos paravam quando descia um rio abaixo. Houve uma época em que, na primavera, tanto Penobiscote quanto o Kendus Cairn ficavam cobertos de troncos de um lado ao outro, com a casca preta brilhando no sol da primavera. Alguém que corresse rápido podia andar no Wallace Spa, no meio-acre do inferno, até o Rampers, em Brewster. O Rampers era uma taverna de reputação tão ruim que costumava ser chamada de balde de sangue, sem molhar as botas acima da terceira volta do cadarço. Ou era o que se dizia na infância de Rich e ele achava que havia um pouco de Paul Bunyan em histórias assim. O velho Paul, pensou ele, olhando para a estátua de plástico, o que você andou fazendo desde que foi embora? Fez alguma nova margem de rio ao voltar para casa, cansado, e arrastar o machado atrás de si? Fez algum lago por querer uma banheira grande o bastante para poder se sentar com a água até o pescoço? Assustou mais alguma criancinha como me assustou naquele dia? Ah, e de repente ele se lembrou de tudo, da mesma maneira como você pode se lembrar, de repente, de uma palavra que estava dançando na ponta da língua. Ali estava ele, sentado no sol, delicado de março, cochilando um pouco, pensando em ir para casa e ver a meia hora final de bandstand, e de repente houve um sopro quente de ar em seu rosto. Fez o cabelo da sua testa voar. Ele olhou para cima e a cara enorme de plástico de Paul Bunyan estava bem na frente da dele, maior do que um rosto em tela de cinema, preenchendo tudo. A lufada de ar foi causada pelo movimento de abaixamento de Paul, apesar de ele não exatamente se parecer mais com um Paul. A testa agora estava baixa e projetada, tufos de cabelo encaracolado saíam de um nariz tão vermelho quanto o nariz de um beberrão convicto. Seus olhos estavam injetados e um era meio vesgo. O machado não estava mais em seu ombro. Paul estava apoiado no cabo e a parte cega da cabeça tinha provocado uma fenda no concreto da calçada. Ele ainda estava sorrindo, mas não havia nada de alegre na expressão. Por entre gigantescos os dentes amarelos saíam um cheiro de animais apodrecendo em meio a uma vegetação baixa. Vou comer você, disse o gigante com voz grave e retumbante. Era o som de pedras batendo umas nas outras durante um terremoto. A não ser que você devolva minha galinha, minha harpa e meus sacos de ouro. Vou comer você todinho. O hálito dessas palavras fez a camisa de Rich voar como uma vela em um furacão. Ele se encolheu no banco com os olhos saltados e o cabelo eriçado para todos os lados, como os espinhos de um porco-espinho envolto em um aroma de carniça. O gigante começou a gargalhar. Ele pousou as mãos na metade do cabo do machado como Ted Williams poderia ter segurado seu taco de beisebol favorito ou vara de freixo, se você preferir, e o puxou do buraco que tinha provocado na calça. O machado começou a subir no ar, fez um som letal de movimento. Rich de repente entendeu que o gigante pretendia abri-lo bem no meio, mas ele sentia que não conseguia se mexer. Uma espécie de apatia letárgica tinha tomado conta dele. Que importância tinha? Ele estava cochilando, sonhando. A qualquer momento, algum motorista buzinaria para uma criança atravessando a rua e ele acordaria. Isso mesmo, gritou o gigante. Você vai acordar no inferno e no último instante, quando o machado chegou ao ponto mais alto e ficou equilibrado lá, Rich entendeu que não era um sonho e se fosse era um sonho que podia matar. Tentando gritar, mas sem emitir som algum, ele rolou do banco para a área de cascalho que cercava o que tinha sido uma estátua e agora era só uma base com dois enormes parafusos de aço espetados onde ficavam os pés. O som do machado em movimento encheu o mundo com seu sussurro insistente. O sorriso do gigante tinha virado a careta de um assassino. Os lábios estavam tão repuxados sobre os dentes que as gengivas vermelhas de plástico horrivelmente vermelhas brilhavam. A lâmina do machado atingiu o banco em que Rich estava apenas um instante antes. A ponta estava tão afiada que quase não houve som, mas o banco foi partindo em dois. As metades se afastaram uma da outra e a madeira dentro da superfície pintada de verde era de um branco intenso e doentio. Rich estava deitado de costas ainda tentando gritar. Ele se empurrou para trás com os calcanhares. O cascalho entrou pela gola da camisa, pela cintura da calça e ali estava Paul por cima dele. Olhando para ele com olhos do tamanho de tampas de bueiro, ali estava Paul olhando para um garotinho se encolhendo no cascalho. O gigante deu um passo na direção dele. Rich sentiu o chão tremer quando a bota preta desceu. Cascalho voou formando uma nuvem. Rich rolou para ficar de bruxos e conseguiu se levantar. Suas pernas já estavam tentando correr antes de ele estar equilibrado e o resultado foi que ele caiu de barriga no chão de novo. Ele ouviu o ar sair de seus pulmões, o cabelo caiu nos olhos, ele conseguiu ver o trânsito de um lado para o outro nas ruas Canal e Man, como em todos os dias, como se nada estivesse acontecendo, como se ninguém em nenhum daqueles carros conseguisse ver ou se importasse de Paul Bunyan ter ganhado vida e descido do pedestal para cometer assassinato com um machado do tamanho de um trailer. A luz do sol foi obstruída, Rich estava em um trecho de sombra em formato de homem. Ele ficou de joelhos, quase caiu de lado, conseguiu ficar de pé e correu mais rápido do que conseguiu com os joelhos estalando e subindo até quase o peito e os cotovelos dando impulso. Atrás de si ele conseguia ouvir o sussurro terrível e persistente aumentando de novo, um som que não parecia ser um som, mas pressão na pele e nos tímpanos. Sweep! A terra tremeu, os dentes de cima e debaixo de Rich se chocaram uns contra os outros, como pratos de porcelana em um terremoto. Ele não precisou olhar para saber que o machado de Paul tinha afundado na calçada a centímetros de seus pés. Loucamente e em pensamento ele ouviu os dovels. On the kids in Bristol were sharper pistol when they to the Bristol stomp. Ele saiu da sombra do gigante para a luz do sol e quando fez isso começou a rir com a mesma gargalhada exausta que saiu dele quando desceu para o subsolo do frizzes. Ofegante, com a dor aguda na lateral do corpo, ele finalmente arriscou um olhar por cima do ombro. Ali estava a estátua de Paul Bunyan em seu pedestal onde sempre esteve com o machado no ombro, a cabeça inclinada para o céu, os lábios abertos no eterno sorriso otimista do herói mítico. O banco cortado em dois estava inteiro e intacto. Muito obrigado. O cascalho onde tal Paul Has My Hall cantou Annette Funicello com voz insana na cabeça de Rich tinha colocado o pé enorme, estava arrumado e imaculado, excerto pelo ponto no qual Rich tinha caído quando estava fugindo do gigante. Sonhando, não havia pegada nem marca de machado no concreto, não havia nada além de um garoto que tinha sido perseguido por outros garotos, garotos maiores, o que fez com que ele tivesse um sonho pequeno, mas muito potente, sobre um colosso homicida, o Harry Bowers em tamanho gigante, se você preferir. Merda, disse Rich com voz baixa e trêmula e deu uma gargalhada incerta. Ele ficou ali mais um pouco, esperando para ver se a estátua se moveria de novo, talvez piscando, talvez movendo o machado de um ombro para o outro, talvez descendo para ir atrás dele de novo. Mas é claro que nenhuma dessas coisas aconteceu. É claro. O quê? Eu? Me preocupar? Hard, 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 hard. Um cochilo, um sonho? Nada mais do que isso. Mas como Abraham Lincoln ou Sócrates ou alguém assim observou uma vez, tem uma hora que basta. Era hora de ir para casa e esfriar a cabeça, fazer como Kulk em Seven Seven Sunset Strip e relaxar. E apesar de ser mais rápido cortar caminho pelo terreno do City Center, ele decidiu não fazer isso. Não queria chegar perto daquela estátua de novo. Assim, ele deu a volta e quando chegou à noite já tinha praticamente esquecido o incidente. Até hoje. Aqui está um homem, pensou ele. Aqui está um homem com um paletó verde músico, comprado em uma das melhores lojas da Rodeo Drive. Aqui está um homem com sapatos Basel Endions nos pés e cueca Calvin Klein cobrindo a bunda. Aqui está um homem com lentes de contato gelatinosas nos olhos. Aqui está um homem lembrando o sonho de um garoto que achava que uma camisa Ivy League com um aro de tecido nas costas e um par de sapatos snapjack era o máximo da moda. Aqui está um adulto olhando para a mesma velha estátua e ei, Paul, tal Paul, estou aqui para dizer que você continua o mesmo em todos os aspectos. Não envelheceu nem uma porra de dia. A velha explicação ainda parecia verdadeira em sua mente. Um sonho. Ele achava que conseguiria acreditar em monstros se precisasse monstros não eram nada demais. Ele não tinha ficado uma vez no estúdio da rádio lendo sobre gente como Idi Amindadá e Jim Jones e aquele cara que explodiu aquela gente no McDonald's ali pertinho. Caramba, monstros eram baratos. Quem precisava de um ingresso de cinema de cinco dólares quando dava para ler sobre monstros no jornal por trinta e cinco centavos ou ouvir sobre eles no rádio de graça? E ele achava que se era capaz de acreditar no tipo Jim Jones também podia acreditar na versão de Mike Hanlon pelo menos por enquanto. A coisa tinha seu charme próprio porque a coisa vinha de fora e ninguém tinha que ser responsável por ela. Ele conseguia acreditar em um monstro que tinha tantas caras quanto existem máscaras de borracha em uma loja de brinquedos. Se você vai comprar uma é melhor comprar logo um monte pensou ele mais barato em atacado certo pessoal? Pelo menos por questão de argumentos mas uma estátua de plástico de nove metros que descia do pedestal e tentava enfiar o machado de plástico em você era querer um pouco demais como Abraham Lincoln ou Sócrates ou alguém também tinha dito eu como peixe como carne mas tem algumas merdas que não como não era. Aquela dor perfurante aguda atingiu seus olhos de novo sem aviso despertando um grito consternado foi a pior de todas mais profunda e de maior duração e o deixou apavorado ele colocou as mãos nos olhos e tocou instintivamente as pálpebras inferiores com as pontas dos dedos com a intenção de tirar as lentes de contato pode ser algum tipo de infecção pensou ele vagamente mas Deus como dói ele puxou as pálpebras e estava pronto para dar a piscadela treinada que a jogaria para fora e ele passaria os quinze minutos seguintes procurando-as com humilhação míope no cascalho ao redor do banco mas Jesus Deus quem se importava agora parecia que havia unhas enfiadas em seus olhos quando a dor desapareceu ela não diminuiu simplesmente sumiu o momento estava aqui no momento seguinte não seus olhos lacrimejaram brevemente e pararam ele baixou as mãos lentamente com o coração disparado no peito pronto para expulsá-las dos olhos assim que a dor recomeçasse não recomeçou e de repente ele se viu pensando sobre o único filme de terror que deu medo nele quando criança possivelmente porque ele aguentou muita provocação por causa dos óculos e passou tanto tempo pensando nos olhos o filme era de Crowley Eye com Forrest Tuck não era muito bom os outros garotos riram estericamente da história mas Rich não riu e Rich ficou gelado pálido e mudo pela primeira vez sem uma única voz quando o olho gelatinoso com tentáculo saiu da neblina fabricada de um velho set de filmagens inglês balançando os tentáculos fibrosos à frente a visão daquele olho foi ruim a materialização de sem medos e inquietações não percebidas em uma noite não muito tempo depois ele sonhou que se olhava em um espelho e enfiava lentamente um alfinete grande na íris preta do olho o que o fez sentir uma elasticidade entorpecida e aquosa enquanto a parte de baixo do olho se enchia de sangue ele se lembrava agora se lembrava de acordar e descobrir que tinha molhado a cama o melhor indicador do quanto o sonho foi horrendo foi que seu sentimento principal não foi vergonha do acidente noturno mas alívio ele aceitou a mancha molhada e quente e abençoou a realidade de sua visão foda-se isso disse Ritchie Tosier com uma voz baixa que não estava muito firme e começou a se levantar ele voltaria para o Derry Town House e tiraria uma soneca se essa era a rua da lembrança ele preferia a via expressa de LA na hora do rush a dor nos olhos não devia passar de sinal de exaustão e consequência da diferença difusa os horários além do estresse de encontrar o passado todo de uma vez em uma tarde bastava de choques bastava de exploração ele não gostava da forma como sua mente pulava de um assunto ao outro como era aquela música de Peter Gabriel shock the monkey bem seu macaco já tinha levado choques o suficiente era hora de dar uma dormidinha e talvez ganhar um pouco de perspectiva quando ele se levantou seus olhos se dirigiram para a marquise na frente do seat center de novo de repente toda a força sumiu de suas pernas e ele voltou a se sentar com força Rich Tosier homem das mil vozes volta para Derry terra das mil danças em homenagem à volta do boca de lixo o seat center orgulhosamente apresenta o show de rock tudo morto de Rich Tosier Buddy Holly Rich Valens de Big Bopper Frank Lymon Ginny Vines Marvy Gay Banda da Casa Jimi Hendrix na guitarra John Lennon na guitarra base Phil Linot no baixo Kate Moon na bateria vocalista convidado especial Jim Morrison bem-vindo ao lar Rich você também está morto ele sentiu como se alguém tivesse sugado todo o seu folho e ouviu aquele som de novo aquele som que era meio pressão na pele nos tímpanos aquele sussurro homicida ship ele rolou do banco para o cascalho pensando então é isso que querem dizer com Djavi agora você sabe agora nunca mais vai precisar perguntar ele bateu com o ombro e rolou olhando para a estátua de Paul Bunyan só que não era mais Paul Bunyan o palhaço estava ali de pé no lugar dele resplandecente e evidente fantástico de plástico seis metros de cores intensas com o rosto pintado acima de uma gola de babados cósmica botões laranja de pompom feitos de plástico cada um do tamanho de uma bola de vôlei se alinhavam na frente do macacão prateado em vez de um machado ele segurava um gigantesco punhado de balões de plástico entalhadas em cada um havia duas legendas ainda é rock'n'roll pra mim e o show de rock tudo morto de Richie Talzier ele se arrastou para trás usando os calcanhares e as palmas das mãos entrou o cascalho pela parte de trás da calça ele ouviu uma costura se desfazer embaixo da manga do paletó esporte da rodeio drive ele rolou ficou de pé cambaleou olhou para trás o palhaço olhou para ele seus olhos rolavam com umidade nas órbitas te dei um susto cara disse ele com voz de trovão e Richie ouviu sua boca dizer de forma independente do cérebro paralisado truques baratos de banco de trás de carro bozo só isso o palhaço sorriu e assentiu como se não esperasse diferente lábios pintados de vermelho como sangue se abriram e exibiram dentes como presas cada um com ponta afiada eu poderia pegar você agora se quisesse disse ele mas isso vai ser muito mais divertido divertido pra mim também Richie ouviu sua boca dizer o mais divertido de tudo vai ser quando formos arrancar sua cabeça baby o sorriso do palhaço ficou ainda mais e mais largo ele ergueu uma das mãos coberta por uma luva branca e Richie sentiu o vento do movimento soprar o cabelo de sua testa como tinha acontecido vinte e sete anos antes o indicador do palhaço apontou para ele era grande como uma viga grande como uma viga pensou Richie e a dor atacou de novo foi como estacas enferrujadas penetrando na parte gelatinosa do olho ele gritou e colocou as mãos no rosto antes de tirar o cisco do olho do seu vizinho cuide da viga que há no seu entoou o palhaço com palavras que ressoavam e vibravam e Richie mais uma vez foi envolvido no doce fedor do hálito de carniça ele ergueu o olhar e deu alguns passos apressados para trás o palhaço estava se inclinando com as mãos enluvadas sobre os joelhos quer brincar mais Richie que tal eu apontar para o seu pinto e te dar um câncer de próstata também posso apontar para a sua cabeça e te dar um belo tumor cerebral apesar de eu ter certeza de que algumas pessoas diriam que eu só estaria acrescentando mais coisa a podridão que já tem lá posso apontar para a sua boca e sua língua frouxa idiota vai virar pus escorrendo posso fazer isso tudo Richie quer ver os olhos dele estavam se arregalando arregalando e naquelas pupilas pretas cada uma do tamanho de uma bola de softball Richie viu a escuridão louca que devia existir nos limites do universo viu uma felicidade vulgar que o levaria à insanidade naquele momento ele entendeu que a coisa era capaz de fazer qualquer uma dessas coisas e mais e mesmo assim ele ouviu sua boca mas desta vez não era sua voz nem nenhuma de suas vozes do passado ou do presente era uma voz que ele nunca tinha ouvido antes mais tarde ele contaria para os outros com hesitação que era uma espécie de voz do senhor malando negão alta e orgulhosa parodiando a si mesma e estridente me deixe em paz seu palhaço branquelo gritou ele de repente estava rindo de novo não tem choro nem velas é mané eu tenho jeito tenho peito e tenho um pinto de respeito tenho coragem tenho vantagem sou um cara com marra e se você vier de palhaçada vai tomar uma porrada está ouvindo seu cuzão branquelo Rich achou que o palhaço se encolheu mas não ficou esperando para ter certeza ele correu com os cotovelos dando impulso o paletó voando atrás do corpo sem ligar porque um pai que tinha parado para o filhinho admirar Paul estava olhando agora com desconfiança para ele como se ele tivesse enlouquecido na verdade pessoal pensou Rich tenho a sensação de que eu enlouqueci ah Deus se tenho e essa deve ter sido a pior imitação de grande master flash da história mas por algum motivo funcionou por algum motivo mas de repente a voz do palhaço trovejou atrás dele o pai do garotinho não ouviu mas o rosto do menino se franziu e ele começou a chorar o pai pegou o filho e o abraçou perplexo apesar do terror que sentia Rich observou esse showzinho de perto a voz do palhaço estava talvez furiosamente alegre talvez apenas furiosa estamos com o olho aqui Rich está ouvindo o que rasteja se você não quer voar não quer cantar venha com felicidade para debaixo da cidade cumprimentar o globo ocular venha ver quando quiser na hora que quiser está ouvindo Rich traga seu ioiô fale para Beverly usar uma saia comprida com quatro ou cinco anáguas por baixo fala para ela usar a aliança do marido no pescoço fala para Ed usar os sapatos bicolores vamos tocar bop Rich vamos tocar todas as músicas ao chegar a calçada Rich ousou olhar por cima do ombro e o que viu não foi nada reconfortante Paul Bunyan continuava ausente mas o palhaço também onde ele estava antes havia agora uma estátua de plástico de seis metros de Buddy Holly ele estava usando um bóton em uma das lapelas estreitas do palito ao xadrez show de rock tudo morto de Rich tosier dizia o bóton um aro dos óculos de Buddy Holly tinha sido remendado com fita adesiva o garotinho ainda estava chorando histericamente o pai estava andando apressado para o centro com o filho aos berros nos braços ele desviou de Rich Rich saiu andando pés não falhem agora tentando não pensar vamos tocar todas as músicas no que tinha acabado de acontecer ele só queria pensar no copo enorme de whisky que ele tomaria no bar do Derry Town House antes de ir tirar aquela soneca a ideia de um drink só uma bebida comum fez se sentir melhor ele olhou por cima do ombro mais uma vez e o fato de que Paul Bunyan estava de volta sorrindo para o céu com um machado de plástico por cima do ombro o fez se sentir ainda melhor Rich começou a andar mais rápido deixando marcas e aumentando a distância entre si mesmo e a estátua ele tinha até começado a pensar na possibilidade de alucinações quando a dor atingiu seus olhos de novo profundo e agonizante fazendo com que ele desse um grito rouco uma garota bonita que andava à frente dele observando distraídamente as nuvens olhou para ele hesitou e correu até ele senhor você está bem? são minhas lentes de contato disse ele com voz tensa minhas malditas lentes ah meu Deus isso dói desta vez ele levantou os dedos tão rapidamente que quase machucou os olhos puxou as pálpebras inferiores e pensou não vou conseguir piscar para retirá-las é isso que vai acontecer não vou conseguir tirar e vou continuar sentindo dor e mais dor e mais dor até eu ficar cego ficar cego ficar mas uma piscadela fez o que uma piscadela sempre fazia o mundo aguçado e definido onde as cores permaneciam dentro das linhas e onde os rostos que você via eram claros e óbvios simplesmente desapareceu tiras largas de manchas pastel o substituíram e apesar de ele e a garota do ensino médio que estava solícita e preocupada terem procurado na calçada durante quase 15 minutos nenhum dos dois conseguiu encontrar lente nenhuma no fundo da mente Rich pareceu ouvir o palhaço rindo 5 Bill Denbrug vê um fantasma Bill não viu Pennywise naquela tarde mas viu um fantasma um fantasma de verdade foi o que Bill acreditou no momento e nenhum evento subsequente fez com que ele mudasse de ideia ele andou pela rua Wichham e fez uma pausa perto do bueiro onde George encontrou seu fim naquele dia chuvoso de outubro de 1957 ele se agachou e olhou dentro uma abertura nas pedras no meio fio seu coração estava batendo com força mas ele olhou mesmo assim sai daí vamos disse ele em voz baixa e tinha a ideia não muito louca de que sua voz estava flutuando por corredores escuros e molhados não sumindo mas se propagando continuamente se alimentando dos próprios ecos quicando em paredes de pedra cobertas de limo e em maquinário a muito quebrado ele a sentiu flutuar sobre águas paradas e sujas e talvez sair suavemente por cem diferentes ralos em outras partes da cidade ao mesmo tempo sai daí se não vamos aí te buscar ele esperou corajosamente por uma resposta agachado com as mãos entre as coxas como um recebedor entre jogadas não houve resposta ele estava prestes a ficar de pé quando uma sombra caiu sobre ele Bill ergueu o olhar rapidamente pronto para qualquer coisa mas era só um garotinho de talvez 11 talvez 12 anos estava usando um short desbotado de escoteiro que deixava os joelhos ralados expostos estava com um sacolé na mão e um skate de fibra de vidro que parecia quase tão sofrido quanto os joelhos na outra o sacolé era laranja fluorescente o skate era verde fluorescente você sempre fala com bueiros moço perguntou o garoto só em dairy disse Bill eles olharam um para o outro solenemente por um momento e caíram na gargalhada na mesma hora quero te fazer uma pergunta idiota disse Bill tudo bem disse o garoto você já ouviu alguma coisa saindo de um desses o garoto olhou para Bill como se ele estivesse louco tudo bem disse Bill esquece que eu perguntei ele saiu andando e tinha dado talvez doze passos estava indo ladeira acima pensando vagamente em dar uma olhada em sua casa quando o garoto chamou moço Bill se virou estava com paletó esporte pendurado no dedo e jogado por cima do ombro o colarinho da camisa estava desbotado e a gravata afrouxada o garoto estava observando com atenção como se já arrependido da decisão de falar mais em seguida ele deu de ombros como que dizendo e daí já 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 o que disseram não sei era uma língua estrangeira ouvi saindo de uma daquelas estações de bombeamento do Barrens as estações de bombeamento que parecem canos saindo do chão sei do que você está falando foi uma criança que você ouviu primeiro era uma criança mas depois parecia um homem o garoto fez uma pausa fiquei com medo corri para casa e contei para o meu pai ele disse que devia ser um eco espalhado nos canos vindos da casa de alguém você acredita nisso? o garoto deu um sorriso encantador li no livro Ripley's acredite se quiser que tinha um cara que ouvia música nos dentes música de rádio as obturações funcionavam como radinhos acho que se acreditei nisso posso acreditar em qualquer coisa aham disse Bill mas você acreditou? o garoto balançou a cabeça com relutância você voltou a ouvir vozes? uma vez quando estava tomando banho de banheira disse o garoto era uma voz de garota só chorando sem dizer nada fiquei com medo de tirar a tampa do ralo quando acabei porque achei que sei lá podia afogar ela Bill a sentiu de novo o garoto estava olhando abertamente para Bill agora com olhos brilhando e fascinados você sabe sobre essas vozes moço? eu ouvi disse Bill muito muito tempo atrás você conhecia alguma das crianças que foram assassinadas aqui filho? o brilho sumiu dos olhos do garoto foi substituído por cautela e desconforto meu pai disse que não devo falar com estranhos disse que qualquer pessoa pode ser o assassino ele deu um passo adicional para longe de Bill indo para a sombra de um holmo no qual Bill se chocou de bicicleta 27 anos antes ele levou um tombo e entortou o guidão eu não garoto disse ele passei os últimos quatro meses na Inglaterra cheguei em Derry ontem mesmo assim não preciso falar com você respondeu o garoto isso mesmo concordou Bill estamos em um país livre ele fez uma pausa e disse eu andava com Johnny Fury às vezes ele era legal eu chorei concluiu o garoto com objetividade e tomou o resto do sacolé em seguida colocou a língua para fora temporariamente laranja e lambeu o braço fique longe dos bueiros e ralos disse Bill baixinho fique longe de lugares vazios e desertos não vá ao pátio de trens mas mais do que tudo fique longe dos bueiros e ralos o brilho tinha voltado para os olhos do garoto e ele não disse nada por bastante tempo e então moço quer ouvir uma coisa engraçada claro sabe aquele filme em que o tubarão comeu todas as pessoas todo mundo conhece o tubarão tem um amigo sabe o nome dele ele é Tommy Vicananza e ele não é muito inteligente tem miolo mole sabe sei ele acha que viu aquele tubarão no canal estava sozinho no parque Bassa e duas semanas atrás e disse que viu a barbatana diz que tinha dois metros e meio de altura só a barbatana tinha esse tamanho todo entende ele diz foi aquilo que matou Johnny e os outros garotos foi o tubarão eu sei porque vi e eu digo aquele canal é tão poluído que nada poderia viver lá dentro e você acha que viu o tubarão lá você está ruim da cabeça Tommy Tommy diz que ele saiu da água daquele jeito do filme e tentou morder ele e ele escapou bem a tempo engraçado né moço engraçado concordou Bill ruim da cabeça né Bill hesitou fique longe do canal também filho entendeu você quer dizer que acredita Bill hesitou ele queria dar de ombros mas acabou a sentindo o garoto expirou com um som baixo e baixou a cabeça como se com vergonha e às vezes eu acho que eu devo estar ruim da cabeça sei o que você quer dizer Bill andou até o garoto que olhou para ele solenemente mas não se afastou desta vez você está acabando com os joelhos nesse skate filho o garoto olhou para os joelhos ralados e sorriu é acho que estou às vezes eu caio posso experimentar perguntou Bill de repente o garoto olhou para ele boquiaberto a princípio depois rindo seria engraçado disse ele nunca vi um adulto num skate te dou uma moeda disse Bill meu pai disse para nunca receber dinheiro nem do doces de estranhos bom conselho mas vou te dar a moeda mesmo assim o que você diz só até a esquina da rua Jackson deixa a moeda para lá disse o garoto ele caiu na gargalhada de novo um som alegre descomplicado um som renovador não preciso da sua moeda tenho dois dólares estou praticamente rico mas preciso ver isso só não me culpe se quebrar alguma coisa não se preocupe disse Bill tenho seguro ele girou uma das rodinhas gastas do skate com o dedo gostando da velocidade com a qual ela girava parecia que havia um milhão de bilhas lá dentro era um bom som despertava alguma coisa muito antiga no peito de Bill uma vontade calorosa como desejo adorável como amor ele sorriu o que você acha perguntou o garoto acho que vou vou me matar disse Bill e o garoto riu Bill colocou o skate na calçada e um pé sobre ele empurrou-o para frente para trás para testar o garoto ficou olhando em pensamento Bill se viu rolando pela rua Itchland na direção da Jackson no skate verde abacate do garoto com a parte de trás do paletó inflada atrás a cabeça careca brilhando no sol os joelhos dobrados daquela maneira frágil como esquiadores dobram os joelhos na primeira vez que vão esquiar era uma postura que dizia que na cabeça deles eles já estavam caindo ele apostava que o garoto não andava de skate assim ele apostava que o garoto andava para vencer o diabo como se não houvesse amanhã aquela sensação boa morreu no peito dele ele viu claramente o skate sumindo de debaixo dos pés disparando sozinho pela rua um verde fluorescente improvável uma cor que só uma criança poderia amar ele se viu caindo de bunda talvez de costas a imagem se dissolveu lentamente para um quarto individual no Derry Home Hospital como o quarto em que eles foram para visitar Ed depois que ele quebrou o braço Bill Denbrug em um gesso de corpo inteiro com uma perna pendurada o médico entra olha para a prancheta olha para ele e diz você cometeu dois erros senhor Denbrug o primeiro foi o uso errôneo de um skate o segundo foi esquecer que tem quase 40 anos de idade ele se inclinou pegou o skate e devolveu para o garoto acho que não disse ele covarde disse o garoto não com grosseria Bill colocou os polegares debaixo das axilas e bateu os cotovelos co-co-co disse ele o garoto riu olha tenho que voltar para casa cuidado com isso disse Bill não dá para ter cuidado nem um skate respondeu o garoto olhando para Bill como se fosse ele o ruim da cabeça certo disse Bill tudo bem como dizemos no meio do cinema estou sabendo mas fique longe de bueiros e ralos e ande com seus amigos o garoto assentiu estou pertinho de casa meu irmão também estava pensou Bill vai acabar logo de qualquer modo disse Bill para o garoto vai? perguntou ele acho que sim disse Bill tudo bem te vejo por aí covarde o garoto colocou um pé no skate e deu impulso com o outro quando saiu deslizando ele colocou o segundo pé em cima e desceu voando pela rua do que pareceu a Bill uma velocidade suicida mas seguiu como Bill desconfiava que ele faria com graça preguiçosa e cheia de molejo Bill sentiu amor pelo garoto e euforia e um desejo de ser garoto junto com um medo quase sufocante o garoto andava de skate como se não existissem coisas como morte ou envelhecer o garoto parecia eterno e inelutável de short cack de escoteiro e tênis surrados com os tornozelos sem meias e bastante sujos o cabelo voando atrás da cabeça cuidado garoto você não vai conseguir parar na esquina pensou Bill alarmado mas o garoto girou os quadris para a esquerda como um dançarino de break os dedos dos pés giraram no skate de fibra de vidro e ele seguiu sem esforço pela esquina para a rua Jackson simplesmente supondo que ninguém estaria no caminho garoto pensou Bill nem sempre vai ser assim ele andou até sua antiga casa mas não parou apenas diminuiu a velocidade de caminhada havia pessoas no gramado uma mãe em uma cadeira de jardim com um bebê dormindo nos braços olhando duas crianças talvez de dez e de oito anos jogando badminton na grama ainda molhada da chuva de antes um mais novo um garoto conseguiu bater na peteca por cima da rede e a mulher gritou bocha a casa tinha a mesma cor verde escuro e ainda havia a mesma clarabóia em cima da porta mas os canteiros de flor de sua mãe não existiam mais também não existia pelo que ele podia ver o trepa trepa que o pai tinha construído com canos no quintal ele se lembrava do dia em que George caiu do alto e lascou o dente como ele gritou ele viu essas coisas as que estavam lá e as que não estavam e pensou em andar até a mulher com o bebê dormindo nos braços pensou em dizer oi meu nome é Bill Danbrough eu morava aqui e a mulher diria que legal o que mais poderia acontecer ele poderia perguntar se o rosto que ele entalhou em uma das vigas do sótão o rosto em que ele e George às vezes jogavam dardos ainda estava lá poderia perguntar se os filhos dela às vezes dormiam na varanda com telas dos fundos quando as noites de verão eram quentes conversando em voz baixa enquanto olhavam os relâmpagos no horizonte ele achava que poderia perguntar algumas dessas coisas mas tinha certeza de que gaguejaria muito se tentasse ser encantador e será que queria mesmo saber as respostas para todas aquelas perguntas depois que George morreu a casa ficou fria e o motivo de ele ter voltado para Derry não estava nela assim ele foi até a esquina e virou para a direita sem olhar para trás logo que chegou a rua Kansas ele voltou para o centro parou por um momento na cerca perto da calçada e olhou para o Bahens a cerca era a mesma de madeira bamba coberta com tinta branca desbotada e o Bahens parecia o mesmo mais selvagem no máximo as únicas diferenças que ele conseguia ver eram que a mancha suja de fumaça que sempre marcava o lixão tinha sumido o lixão tinha sido substituído por uma estação moderna de tratamento de lixo e um longo viaduto passava no meio da vegetação densa agora a extensão da rodovia todo o resto continuava tão parecido que era como se ele tivesse visto no verão anterior mato e arbustos descendo para a área pantanosa à esquerda e para as copas densas de árvores desgrenhadas à direita ele conseguia ver a área do que eles chamavam de bambu com cabos prateados quase brancos com três e meio a quatro metros de altura ele lembrava que Heath uma vez tentou fumar um pedaço alegando que era o que os músicos de jazz fumavam e que deixava você alto mas Heath só ficou enjoado Bill conseguia ouvir água correndo em muitos riachos conseguia ver o sol refletido no corpo denso do Candace Keck e o cheiro era igual mesmo sem o lixão o perfume pesado de coisas crescendo no auge da primavera não mascarava o cheiro de lixo e dejetos humanos era leve mas inconfundível um cheiro de corrupção um aroma do submundo foi ali que acabou antes e é onde vai acabar desta vez pensou Bill com um tremor ali debaixo da cidade ele ficou mais um pouco por ali convencido de que devia haver alguma coisa alguma manifestação do mal contra o qual tinha voltado a Derry para lutar não havia nada ele ouviu água correndo um som vital de fonte que o lembrava represa que eles tinham construído lá embaixo ele conseguia ver árvores e arbustos tremendo na leve brisa não havia mais nada nenhum sinal ele seguiu andando enquanto tirava um resquício de tinta branca das mãos ele continuou seguindo para a cidade meio lembrando meio sonhando e logo apareceu outra criança desta vez uma garota de uns 10 anos de calça de veludo de cintura alta e blusa vermelha desbotada ela estava fazendo uma bola quicar com as duas mãos e segurando uma boneca pelo cabelo louro com a outra e aí disse bill ela ergueu olhar o que qual é a melhor loja de dairy ela pensou um pouco pra mim ou pra qualquer pessoa pra você disse bill second hand rose second hand clothes disse ela sem hesitação nenhuma como é que é perguntou bill como é o que isso aí é nome de loja claro disse ela olhando para bill como se ele pudesse estar doente second hand rose second hand clothes minha mãe diz que é loja de tralhas mas eu gosto tem coisas velhas como discos de que você nunca ouviu falar e cartões postais tem cheiro de sótão tenho que ir pra casa agora tchau ela saiu andando sem olhar para trás fazendo a bola quicar e segurando a boneca pelo cabelo ei gritou ele de novo para ela ela olhou para trás com curiosidade como é que foi que você falou mesmo a loja onde é ela olhou por cima do ombro e disse no caminho que você está indo fica na parte de baixo da colina up mile bill teve aquela sensação do passado se dobrando sobre si mesmo se dobrando sobre ele ele não pretendia perguntar nada aquela garotinha a pergunta surgiu em sua boca como uma rolha voando da boca de uma garrafa de champanhe ele desceu a colina up mile em direção ao centro os armazéns e abatedouros dos quais ele se lembrava da infância prédios sombrios de tijolos com janelas sujas das quais saiam aromas fortíssimos de carne quase não existiam mais embora os abatedouros armor e star beef ainda estivessem lá mas o renfio não existia mais e havia um banco com estacionamento e uma padaria onde ficavam o eagle beef e o kosher meats e ali onde ficava o anexo dos irmãos tracker havia uma placa pintada com letras antiquadas que diziam como a garota com a boneca dissera second hand rose second hand clothes os tijolos vermelhos tinham sido pintados de um amarelo que talvez fosse vívido dez ou doze anos antes mas agora estava velho de um tom que a aldra chamava de amarelo urina bill andou lentamente na direção da loja com aquela sensação de javi tomando conta dele de novo mais tarde ele contou aos outros que sabia que fantasma veria antes mesmo de ver a vitrine da second hand rose second hand clothes estava mais do que suja estava encardida não era o antiquário de down east com as camas majestosas e armários ruzier e jogos de copos da época da depressão iluminados por pequenos holofotes escondidos essa era o que sua mãe chamava com total desdém uma casa de penhores yanke os objetos estavam espalhados em profusão confusa empilhados aleatoriamente aqui e ali por toda a parte vestidos pendurados em cabideiros violões pendurados pelo braço como criminosos executados havia uma caixa de discos de 45 rpm dez centavos cada dizia uma placa doze por um dólar andrew sisters perry com jimmy rogers outros havia roupas de crianças e sapatos horrendos com uma plaquinha de papelão na frente dizendo usados mas não ruins um dólar o par havia duas tvs que pareciam queimadas uma terceira mostrava imagens difusas de a família sol lá se dó para a rua uma caixa de livros velhos quase todos com a capa arrancada dois por 25 centavos dez por um dólar mais dentro alguns quentes estava em cima de um rádio grande com uma capa imunda de plástico branco e um dial tão grande quanto um despertador havia montes de flores de plástico em vasos sujos em uma mesa de jantar entalhada e empoeirada Bill viu todas essas coisas como pano de fundo caótico para a coisa em que seus olhos se grudaram imediatamente ele ficou olhando sem acreditar a pele de todo o corpo ficou arrepiada a testa ficou quente as mãos ficaram frias e por um momento pareceu que todas as portas dentro dele se escancarariam e ele lembraria tudo Silver estava no lado direito da vitrine ela continuava sem apoio e havia ferrugem nos para-choques da frente e de trás mas a buzina ainda estava no guidão com o bulbo de borracha agora coberto de rachaduras e de velhice a buzina em si que Bill sempre deixara polida estava fosca e marcada a garupa em que Ritchie tantas vezes se sentara ainda ficava sobre o para-choque traseiro mas agora estava torta pendurada por um único parafuso em algum momento alguém cobriu Selin com um tecido imitando pele de tigre que agora estava gasta e rasgado a ponto de as listras se tornarem quase invisíveis Silver Bill levantou a mão distraída para limpar as lágrimas que escorriam lentamente por suas bochechas depois de ter se limpado melhor com o lenço ele entrou a atmosfera da second hand rose second hand clothes tinha cheiro de velhice como a garota dissera era cheiro de sótão mas não cheiro bom como o de alguns sótãos esse não era o cheiro de óleo de linhaça passado com amor nas superfícies de mesas velhas ou de plush e veludo antigos aqui o cheiro era de lombadas de livros podres almofadas sujas de vinil que pegaram muito sol no passado de poeira de cocô de rato na tv da vitrine a família sol lacidó cantava gritava competindo competindo com ela de algum lugar dos fundos havia a voz de rádio de um disco jockey que se identificava como seu amigo bob russell prometendo o novo álbum do prince para o ouvinte que pudesse dizer o nome do ator que fizeram o papel de wally em leave it to beaver bill sabia era um garoto chamado Tony down mas ele não queria o novo disco do prince o rádio estava em uma prateleira alta em meio a um monte de retratos do século 19 abaixo estava sentado o proprietário um homem de uns 40 anos com jeans de marca e uma camiseta de redinha o cabelo estava penteado para trás com gel e ele era magro a ponto de estar esquelético os pés estavam apoiados na mesa que estava lotada de livros contábeis e dominada por uma caixa registradora antiga ele estava lendo um livro que bill achava nunca ter sido indicado para o prêmio pulitzer chamava-se garanhões de construções no chão em frente à mesa havia um poste de barbearia com um atire em espiral até a eternidade a corda gasta caía pelo chão até um plugue como uma cobra cansada a placa na frente dele dizia uma espécie em extinção 250 dólares quando o sino acima da porta tocou o homem atrás da mesa marcou a parte do livro com uma caixa de fósforos e ergueu o olhar posso ajudar? pode disse bill e abriu a boca para perguntar sobre a bicicleta na janela mas antes que ele conseguisse perguntar sua mente se encheu de repente de uma única frase assombrada palavras que afastaram outro pensamento ele soca postes de montão e insiste que vê assombração o que em nome de deus? soca procurando alguma coisa em particular perguntou o proprietário sua voz era bem educada mas ele estava olhando para bill com atenção ele está me olhando pensou bill divertido apesar da aflição como se achasse que andei fumando aquele negócio que deixa os músicos de jazz doidões sim eu estava interessado em soca postes de montão naquele poste você está falando do poste de barbearia? os olhos do proprietário agora mostraram a bill uma coisa que mesmo em seu atual estado de confusão ele lembrava e odiava desde a infância a ansiedade de um homem ou mulher que tem que ouvir um gago a vontade de se intrometer rapidamente e concluir o pensamento dele fazendo o pobre coitado calar a boca mas eu não gaguejo eu superei eu não gaguejo porra eu e insiste as palavras estavam tão claras em sua mente que parecia haver outra pessoa falando lá dentro como um homem possuído por demônios nas épocas bíblicas um homem invadido por alguma presença externa mas ele reconheceu a voz e sabia que era dele mesmo ele sentiu o suor surgir quente em seu rosto eu poderia te dar que vê a assombração um desconto no poste dizia o proprietário pra falar a verdade duzentos e cinquenta é muito posso fazer por cento e setenta e cinco que tal é a única antiguidade de verdade aqui poste poste bill quase gritou e o proprietário recuou um pouco não é no poste que estou interessado se está bem moço perguntou o proprietário o tom solícito escondia a expressão de cautela nos olhos e bill viu a mão esquerda sair de cima da mesa ele sabia com um brilho de uma coisa que era mais raciocínio indutivo do que a intuição que havia uma gaveta aberta abaixo do campo de visão de bill e que o proprietário tinha quase certamente colocado a mão em algum tipo de pistola ele talvez estivesse com medo de assalto mas devia estar só preocupado afinal ele era claramente gay e essa era a cidade onde os juvenis locais tinham dado um banho terminal em adrian mellon ele soca postes de montão e insiste que vê assombração isso afastava todos os outros pensamentos era como estar louco de onde ele tinha vindo ele soca repetindo e repetindo com um repentino esforço gigantesco bill atacou o pensamento ele fez isso forçando a mente a traduzir a frase alienígena para francês era a mesma maneira como ele venceu a gagueira quando adolescente quando as palavras entravam em seu campo de visão ele as mudava e de repente sentiu o aperto da gagueira afrouxar ele percebeu que o proprietário estava dizendo alguma coisa pepe perdão falei que se você vai ter um troço vai pra rua não preciso dessas merdas aqui bill respirou fundo vamos recomeçar disse ele finja que acabei de entrar certo disse o proprietário concordando você acabou de entrar e agora a bicicleta na vitrine disse bill quanto você quer pela bicicleta pode ser vinte pratas ele parecia mais tranquilo agora mas a mão esquerda ainda não tinha reaparecido acho que foi uma chuim em alguma época mas agora é uma vira lata seu olhar avaliou bill é uma bicicleta grande você poderia andar nela pensando no skate verde do garoto bill disse acho que meus dias de andar de bicicleta já eram o proprietário deu de ombros a mão esquerda finalmente voltou a subir tenho um filho tenho de quantos anos onze é uma bicicleta grande para um garoto de onze anos você aceita cheque de viagem desde que não seja de mais de dez dólares acima do valor da compra posso te dar um de vinte disse bill posso fazer uma ligação pode se for local é sim fica à vontade bill ligou para a biblioteca pública de derry mike estava lá onde você está bill perguntou ele imediatamente em seguida você está bem estou você viu algum dos outros não vamos ver todos hoje à noite houve uma breve pausa é o que presumo o que posso fazer por você big bill vou comprar uma bicicleta disse bill calmamente queria saber se posso levar até sua casa você tem uma garagem ou algum lugar onde eu possa guardar silêncio mike você estou aqui disse mike é silver bill olhou para o proprietário ele voltou a ler o livro talvez só estivesse olhando e prestando atenção é disse ele onde você está a loja se chama second hand hose second hand clothes tudo bem disse mike meu endereço é alameda palmer 61 você segue pela rua man consigo encontrar tudo bem te encontro lá quer jantar seria legal você pode sair do trabalho não tem problema quero o cobre pra mim mike hesitou de novo ela disse que um cara apareceu aqui uma hora antes de eu voltar disse que ele saiu parecendo um fantasma pedi que ela o descrevesse era bem tem certeza tenho e a bicicleta também é parte disso não é não é de surpreender disse bill mantendo o olhar no proprietário que ainda parecia absurdo no livro vejo você lá em casa disse mike número 61 não se esqueça pode deixar obrigado mike deus te abençoe big bill bill desligou o proprietário fechou imediatamente o livro de novo arrumou espaço para guardar amigo arrumei bill pegou cheques de viagem assinou em um de 20 dólares o proprietário examinou as duas assinaturas com uma atenção que em circunstâncias mentais menos distraídas bill teria achado um tanto insultante por fim o proprietário preencheu um recibo de venda e guardou cheque de viagem na velha caixa registradora ele ficou de pé colocou as mãos na lombar e se alongou depois andou até a frente da loja ele desviou de pilhas de lixo e mercadorias que eram quase lixo com uma delicadeza distraída que bill achou fascinante ele levantou a bicicleta girou-a e a levou até a beirada da vitrine bill segurou o guidão para ajudar e quando tocou nela outro tremor o percorreu silver de novo era silver em suas mãos e ele soca postes de montão e insiste que via assombração teve que forçar o pensamento a ir embora porque o fazia sentir vontade de desmaiar e provocava uma sensação estranha o pneu de trás está um pouco murcho disse o proprietário na verdade estava achatado como uma panqueca o pneu da frente estava inflado mas não tão careca que aparecia o cordão em alguns pontos não tem problema disse bill dá para levar daqui eu lidava muito bem com ela agora não sei acho que sim disse bill obrigado claro e se você quiser conversar sobre aquele poste de barbearia pode voltar o proprietário segurou a porta para ele bill saiu andando com a bicicleta virou a esquerda e começou a seguir na direção da rua man as pessoas olharam com diversão e curiosidade para um homem careca empurrando a enorme bicicleta com o pneu de trás murcho e a buzina acima da cesta enferrujada mas bill ne reparou estava maravilhado com o quanto as mãos adultas ainda caíam bem nos apoios de borracha estava lembrando que sempre pretendeu amarrar tiras finas de plástico de cores diferentes nos buracos em cada apoio para que voassem ao vento ele nunca chegou a fazer isso ele parou na esquina da center e man em frente a loja Mr. Paperback encostou a bicicleta no prédio tempo bastante para tirar o paletó esporte empurrar uma bicicleta com pneu murcho era trabalhoso e a tarde estava bem quente ele jogou o paletó na cesta e seguiu em frente a corrente está enferrujada pensou ele quem era o dono não cuidava muito bem dele dela ele parou por um momento franzindo a testa tentando se lembrar do que tinha acontecido com Silvia ele a tinha vendido dado perdido talvez ele não conseguia lembrar em vez disso aquela frase idiota ele soca postes de montão e insiste que vê assombração ressurgiu tão estranha e deslocada quanto uma espreguiçadeira em um campo de batalhas um toca-discos em uma lareira uma fileira de lápis enfiada em uma calçada de cimento Bill balançou a cabeça a frase se partiu e se dispersou como fumaça ele empurrou Silver até a casa de Mike 6 Mike Hanlon faz uma ligação mas primeiro ele fez o jantar hambúrgueres com cogumelos cebolas salteados e salada de espinafre eles já tinham terminado de trabalhar em Silver e estavam mais do que prontos para comer a casa era pequena e arrumada no estilo Cape Cod branca com detalhes verdes Mike estava chegando quando Bill entrou com Silver na lameda Palmer ele estava bem atrás do volante de um velho Ford com latarinha enferrujada embaixo e para brisa traseiro rachado e Bill se lembrou do fato que Mike observou tão tranquilamente os seis integrantes do clube dos otários que saíram de Derry deixaram de ser otários Mike ficou para trás e ainda estava atrás Bill empurrou Silver até a garagem de Mike que tinha piso de terra oleada e era tão arrumada quanto o resto da casa havia ferramentas penduradas em ganchos e as luzes protegidas por cones de lata pareciam as penduradas acima de mesas de bilhar Bill apoiou a bicicleta na parede os dois olharam para ela sem falar com as mãos no bolso é Silver mesmo disse Mike por fim pensei que você pudesse estar enganado mas é ela o que você vai fazer com ela não faço porra nenhuma de ideia você tem uma bomba de bicicleta tenho acho que também tenho um kit para remendar pneu os pneus são sem câmara sempre eram Bill se inclinou para olhar para o pneu furado é sem câmara se preparando para andar de novo é claro que não disse Bill intensamente só não gosto de ver ela assim de pneu furado o que você quer dizer Big Bill você que manda Bill ergueu olhar rapidamente ao ouvir isso mas Mike tinha ido para os fundos da garagem e estava pegando uma bomba de encher pneu ele pegou um kit de lata de remendar pneu em um dos armários e entregou para Bill que olhou com curiosidade era como ele se lembrava de coisas assim da infância uma pequena lata do mesmo tamanho e formato das que os homens que enrolavam os próprios cigarros tinham só que a parte de cima era colorida e áspera era usada para esfregar na borracha ao redor do buraco antes de fazer o remendo a caixa parecia novinha e ainda tinha um adesivo de preço da Uco que dizia que tinha custado 7 dólares e 23 centos ele achava que quando era criança um kit desses custava coisa de 1 e 25 pratas você não tinha isso aí por acaso disse Bill não era uma pergunta não concordou Mike comprei semana passada no shopping para falar a verdade você tem bicicleta não disse Mike olhando nos olhos dele e comprou esse kit sem motivo simplesmente tive vontade concordou Mike ainda olhando nos olhos de Bill acordei pensando que poderia ser útil o pensamento voltava toda hora ao longo do dia então comprei o kit e aqui está você para usar aqui estou eu para usar concordou Bill mas como dizem nas novelas o que isso tudo quer dizer querido pergunte aos outros disse Mike hoje à noite você acha que todos irão não sei Billy Bill ele fez uma pausa e acrescentou acho que tem uma chance de nem todos irem um ou dois podem decidir cair fora da cidade ou ele deu de ombros o que faremos se isso acontecer não sei Mike apontou para o kit de remendar pneus paguei sete pratos por essa coisa você vai usar ou vai ficar olhando Bill tirou o paletó da cesta e pendurou com cuidado em um gancho desocupado em seguida virou silver de cabeça para baixo apoiada sobre o banco e começou a girar lentamente o pneu de trás ele não gostou da forma enferrujada como o eixo gemeu e lembrou-se do clique quase silencioso das bilhas no skate do garoto um pouco de óleo três em um consertaria isso pensou ele não faria mal passar óleo na corrente também está enferrujada pra caramba e cartas de baralho ela precisava de cartas de baralho nos raios aposto que Mike teria cartas das boas de motos com cobertura de celuloide que as deixava tão rígidas e escorregadias que a primeira vez que você tentava embaralhar elas sempre se espalhavam pelo chão cartas de baralho claro e pregadores de roupa para prendê-las ele parou gelado de sempre em que você está pensando em nome de Jesus algum problema Bill perguntou Mike baixinho nada os dedos dele tocarem uma coisa pequena redonda e dura ele apoiou as unhas embaixo e puxou uma pequena tachinha saiu do pneu aqui está o cocô culpado disse ele e surgiu na mente dele de novo estranha espontânea e poderosa ele soca postes de montão e insiste que vê assombração mas dessa vez a voz sua voz foi seguida da voz da mãe dizendo tente de novo Billy você quase conseguiu agora e Andy Divine como parceiro de Guy Madison jingles gritando ei Wild Bill me espere ele tremeu postes ele balançou a cabeça eu não consigo dizer isso sem gaguejar nem agora pensou ele e por apenas um momento sentiu que estava prestes a entender tudo mas então sumiu ele abriu o kit de remendo de pneu e começou a trabalhar demorou para acertar Mike se encostou na parede em uma tira de sol de fim de tarde com as mangas da camisa enroladas e a gravata puxada assobiando uma melodia que Bill acabou por identificar como She Blinded Me With Science enquanto esperava que a base secasse Bill passou óleo na corrente de Silvia só para ter alguma coisa para fazer ele disse para si mesmo além da roda dentada e dos raios não deixou a aparência da bicicleta melhor mas quando ele girou as rodas viu que o gemido tinha sumido e isso era satisfatório Silvia jamais teria ganhado mesmo nenhum concurso de beleza a virtude dela era que disparava como um raio aquela altura 17 horas e 30 minutos ele quase tinha se esquecido de que Mike estava ali estava completamente absurdo nos gestos pequenos porém satisfatórios da manutenção ele prendeu a ponta da bomba na válvula do pneu de trás e viu o pneu inflar procurando a pressão certa por palpite e sorte ficou feliz em ver que o remendo segurou bem quando achou que tinha acertado ele soltou a bomba estava prestes a virar Silvia quando ouviu o som rápido de cartas atrás de si ele se virou e quase derrubou Silvia Mike estava de pé com um maço de cartas de moto de fundo azul em uma das mãos quer? Bill soltou um suspiro longo e trêmulo também trouxe pregadores né? Mike tirou quatro do bolso da camisa e ofereceu a Bill tinha por aí por acaso? é mais ou menos isso disse Mike Bill pegou as cartas e tentou embaralhar suas mãos tremeram e as cartas voaram das suas mãos estavam para todos os lados mas só duas caíram viradas para cima Bill olhou para elas e depois para Mike o olhar de Mike estava vidrado nas cartas espalhadas os lábios dele estavam repuxados por cima dos dentes as duas cartas viradas para cima eram os ases de espadas isso é impossível disse Mike acabei de abrir o pacote olha ele apontou para a lata de lixo ao lado da porta e Bill viu o papel celofane como um maço de cartas pode ter dois ases de espadas Bill se inclinou e os pegou como você pode espalhar um maço de cartas pelo chão e só duas caírem viradas para cima perguntou ele é ainda melhor do que ele virou os ases olhou e mostrou-os para Mike um deles tinha um fundo azul o outro vermelho meu Deus Mike em que você nos meteu o que você vai fazer com elas perguntou Mike com voz entorpecida ora vou usar disse Bill e de repente começou a rir é isso que devo fazer não é se há pré-condições para o uso de magia essas pré-condições vão inevitavelmente aparecer sozinhas certo Mike não respondeu ele viu Bill ir até a roda de trás de Silver e prender as cartas suas mãos ainda estavam tremendo e demorou um tempo mas ele acabou conseguindo respirou fundo prendeu o fôlego e girou a roda de trás as cartas fizeram um som alto de metralhadora ao bater nos raios no silêncio da garagem venha disse Mike baixinho venha Big Bill vou fazer a boia eles comeram os hambúrgueres e agora estavam sentados fumando vendo a escuridão surgir no quintal de Mike Bill pegou a carteira encontrou o cartão de alguém escreveu nele a frase que o assombrava desde que ele viu Silver na vitrine da Second Hand Rose Second Hand Clothes ele mostrou para Mike que leu com atenção com lábios repuxados significa alguma coisa para você? perguntou Bill ele soca postes de montão e insiste que vê assombração ele assentiu sim sei o que é bem então me conte ou vai vir com mais papo de merda de que tenho que descobrir sozinho não disse Mike nesse caso acho que não tem problema eu falar a frase é antiga é um trava-línguas que virou exercício de fala para quem ceseia e gagueja sua mãe ficava tentando fazer você dizer isso naquele verão no verão de 1958 você andava por aí murmurando baixinho é mesmo? disse Bill e lentamente respondendo a própria pergunta é mesmo você devia querer muito agradar a ela Bill que de repente sentiu vontade de chorar só assentiu ele não confiava que seria capaz de falar você nunca conseguiu disse Mike me lembro disso você tentou pra caramba mas sempre gaguejava no meio mas eu consegui falar respondeu Bill pelo menos uma vez quando? Bill bateu com os punhos na mesa de piquenique com força para doer não me lembro gritou ele e então lentamente ele repetiu não me lembro pasta 14 capítulo 12 três convidados inesperados 1 no dia seguinte durante as ligações de Mike Hanlon Harry Bowers começou a ouvir vozes vozes falando com ele o dia todo por um tempo Harry pensou que vinham da lua no final da tarde ao olhar para cima do local onde capinava o jardim ele conseguia ver a lua no céu diurno pálida e pequena uma lua fantasma na verdade era por isso que ele acreditava que era a lua quem estava falando com ele só uma lua fantasma falaria com vozes de fantasma as vozes dos velhos amigos e as vozes das crianças que brincavam no Barrens tanto tempo antes essas e outra voz uma que ele não ousava nomear Victor Criss falou primeiro da lua eles estão voltando Harry todos eles cara estão voltando para Derry depois a Roto Huggins falou da lua talvez do lado escuro dela você é o único Harry o único de nós que sobrou você precisa pegar eles por mim e por Vic nenhum pirralho pode humilhar a gente assim rebati uma bola uma vez no campo dos irmãos Tracker e Tony Tracker disse que a bola era digna do estádio dos Yankees ele capinou olhando para a lua fantasma no céu e depois de um tempo Fogart foi até lá bateu na nuca dele e o derrubou de cara no chão você está capinando as ervilhas junto com o mato seu idiota Harry se levantou e tirou terra da cara e do cabelo ali estava Fogart um homem grande com casaco branco e calça branca a barriga inchada e protuberante era ilegal os guardas chamados de conselheiros em Juniper Hill carregarem cacetetes então vários deles Fogart Adler e Contes eram os piores levavam rolinhos de moedas nos bolsos eles quase sempre batiam em você com isso no mesmo lugar bem na base da nuca não havia regras contra moedas moedas não eram consideradas armas mortais em Juniper Hill uma instituição para mentalmente insanos que ficava nos arredores de Augusta perto da divisa com Sidney me desculpe senhor Fogart disse Harry e ofereceu um sorriso largo que mostrava uma linha irregular de dentes amarelos pareciam as tábuas em uma cerca ao redor de uma casa assombrada Harry havia começado a perder os dentes quando tinha uns 14 anos é você pede desculpas diz Fogart vai pedir muito mais se eu te pegar fazendo isso de novo Harry sim senhor senhor Fogart Fogart se afastou e os sapatos pretos deixaram marcas grandes e marrons na terra de West Garden como Fogart estava de costas Harry aproveitou o momento para olhar ao redor discretamente mandaram que ele fosse capinar assim que as nuvens se afastaram todos da ala azul que era para onde você ia se já tivesse sido perigoso mas agora fosse considerado apenas moderadamente perigoso na verdade todos os paciências de Johnny e o Rio eram considerados moderadamente perigosos era um local para os criminalmente insanos Henry Bowers estava lá porque foi condenado por matar o pai no fim do outono de 1958 foi um ano famoso por julgamentos por assassinato quando se tratava de julgamentos por assassinato 1958 foi campeão só que é claro não era só o pai dele que achavam que ele tinha matado se tivesse sido só o pai Henry não teria passado 20 anos no hospital mental estadual de Augusta muito desse tempo sob contenção química e física não não só o pai as autoridades achavam que ele tinha matado todo mundo ou pelo menos a maioria após o veredito o News publicou um editorial de primeira página intitulado o fim da longa noite de Derry nele recapitularam os pontos importantes o cinto na cômoda de Henry que pertencia ao desaparecido Patrick Rockstatter o amontoado de livros escolares alguns com o nome do desaparecido Arroto Huggins e outros do desaparecido Victor Criss os dois amigos conhecidos do garoto Bowers no armário de Henry o mais terrível de tudo as calcinhas encontradas enfiadas em um canto no colchão de Henry calcinhas identificadas pela marca da lavanderia como sendo de Verônica Grogan falecida Harry Bowers declarou o News era um monstro assombrando Derry na primavera e no verão de 1958 mas o News proclamou o fim da longa noite de Derry na primeira página da edição de 6 de dezembro e mesmo um idiota como Harry sabia que em Derry a noite nunca acabava eles o encheram de perguntas ficaram ao redor dele em círculo apontaram para ele duas vezes o chefe de polícia bateu na cara dele e uma vez um detetive chamado Lottman deu um soco na barriga dele mandando que ele confessasse e que fosse rápido tem pessoas lá fora que não estão felizes Harry disse esse Lottman não há linchamento em Derry há muito tempo mas isso não quer dizer que não pode acontecer um ele achava que eles continuariam fazendo aquilo enquanto fosse necessário não porque algum deles realmente acreditasse que o povo de Derry fosse invadir a delegacia carregar Harry e enforcá-lo em uma macieira mas porque estavam desesperados para virar a página do sangue e o horror daquele verão eles teriam feito isso mas Harry não deixou queriam que ele confessasse tudo ele entendeu depois de um tempo Harry não se importou depois do horror do esgoto depois do que aconteceu com Arroth e Victor ele não pareceu se importar com nada sim disse ele tinha matado o pai isso era verdade sim tinha matado Victor Chris e Arroth Huggins isso também era verdade pelo menos no sentido de que foi ele quem os levou até os túneis onde eles foram mortos sim ele tinha matado Patrick sim Verônica sim um sim todos não era verdade mas não importava a culpa precisava ser atribuída talvez por isso ele foi poupado e se ele se recusasse ele entendeu a questão do cinto de Patrick ele ganhou de Patrick em um jogo disquete em um dia de abril descobriu que não servia e jogou na cômoda também entendeu a questão dos livros droga os três viviam juntos e não davam a menor bola para os livros da recuperação tanto quanto não davam para os do ano letivo regular o que quer dizer que se importavam com eles tanto quanto um pica-pau se importa com o sapateado devia haver a mesma quantidade de livros nos armários deles e os policiais deviam saber bem disso as calcinhas não ele não sabia como as calcinhas de Verônica Grogan foram parar no colchão dele mas ele achava que sabia quem ou que cuidou disso era melhor não falar de coisas assim era melhor calar a boca assim eles o mandaram para Auguste e finalmente em 1979 o transferiram para Juniper Hill ele só teve problema aqui uma vez e foi porque no começo ninguém entendeu um cara tentou apagar a luz noturna de Henry a luz era um pato Donald tirando o bonezinho de marinheiro Donald era proteção depois que o sol se punha sem a luz coisas podiam entrar as trancas na porta e a cerca de arame não as impediam elas iam como névoa coisas elas falavam e riam e às vezes agarravam coisas peludas coisas escorregadias coisas com óleos o tipo de coisas que realmente mataram Vick e Arroto quando os três foram atrás dos garotos nos túneis debaixo de Derry em agosto de 1958 ao olhar ao redor agora ele viu os outros da ala azul havia George Deville que assassinou a esposa e quatro filhos em uma noite de inverno em 1962 a cabeça de George estava cuidadosamente abaixada com o cabelo branco voando na brisa catarro escorrendo alegremente do nariz o enorme crucifixo de madeira se balançando e dançando enquanto ele capinava havia Jimmy Donnelly e tudo o que diziam nos jornais sobre Jimmy era que ele tinha matado a mãe em Portland no verão de 1965 mas o que não diziam nos jornais era que Jimmy fez uma tentativa nova para se livrar do cadáver quando os policiais chegaram Jimmy tinha comido mais da metade dela incluindo o cérebro me deixou bem mais inteligente confidenciou Jimmy para Henry uma noite depois de apagar as luzes na fileira atrás de Jimmy capinando fanaticamente cantando o mesmo verso sem parar como sempre estava o francesinho Benny Berlio Benny era incendiário piromaníaco agora enquanto capinava ele cantava um verso do The Door sem parar try to set the night on fire try to set the night on fire try to set the night on fire try to irritava depois de um tempo atrás de Benny estava Franklin de Cruz que estuprou mais de 50 mulheres antes de ser pego com a calça abaixada no Terrace Park de Bangor as idades das vítimas iam de 3 a 81 anos ele não era muito exigente Frank de Cruz atrás dele bem mais para trás estava Arlene Weston que passava tanto tempo olhando com expressão sonhadora para inchada quanto usando-a Fogart Adler e John Contes tinham tentado usar o truque do rolo de moedas no punho com Weston para convencê-lo de que ele podia ir um pouco mais rápido e um dia Contes bateu nele com um pouco de força demais porque saiu sangue não só do nariz de Arlene Weston mas também das orelhas e naquela noite ele teve uma convulsão não das grandes foi bem pequena mas desde então Arlene se desliga mais e mais para olhar as trevas interiores e agora é caso perdido quase completamente desligado do mundo atrás de Arlene havia é melhor você acelerar se não vou te dar um pouco mais de ajuda a Harry gritou Fogart e Harry voltou a capinar ele não queria ter convulsões não queria acabar como Arlene Weston em pouco tempo as vozes recomeçaram mas desta vez eram as vozes dos outros as vozes das crianças que o tinham metido nessa situação sussurrando direto da lua fantasma você não conseguiu nem pegar um garoto gordo Bowers sussurrou um deles agora estou rico você está capinando ervilhas haha pra você babaca bababa Bowers você não conseguia pepegar nem resfriado leu algum bom 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 li livro desde que que entrou aqui escrevi um monte estou rico e você está juniper rio haha pra você babaca burro cala a boca sussurrou Henry para as vozes fantasmas capinando mais rápido começando a capinar nas ervilhas junto com as ervas daninhas suor escorria por suas bochechas com lágrimas podíamos ter pegado você podíamos mesmo conseguimos se você fosse preso seu babaca disse outra voz rindo você correu atrás de mim e não conseguiu me pegar e eu também fiquei rico muito bem pé de banana cala a boca murmurou Henry capinando mais rápido cala essa boca você queria tirar minha calcinha Henry disse outra voz com provocação que pena deixei todos eles me comerem eu não passava de uma piranha mas agora também estou rica e estamos todos juntos e estamos transando de novo mas você não conseguiria agora mesmo se eu deixasse porque não consegue fazer subir então haha pra você Harry haha pra você todo ele capinou loucamente com ervas daninhas terra e ervilhas voando para todo lado as vozes fantasmas da lua fantasma estavam bem altas agora ecoando e voando em sua cabeça e fogarte estava correndo na direção dele gritando mas Henry não conseguia ouvir por causa das vozes não conseguiu nem pegar um negro como eu disse outra voz fantasma zombeteira destruímos vocês naquela guerra de pedras acabamos com vocês haha babaca haha pra você todo de repente todas as vozes começaram a falar ao mesmo tempo rindo dele chamando-o de pé de banana perguntando se ele gostou dos tratamentos de choque que deram nele quando ele foi para a ala vermelha perguntando se ele gostava de Juniper Hill perguntando e rindo rindo e perguntando e Henry largou a enxada e começou a gritar para a lua fantasma no céu azul e primeiro ele gritou com fúria depois a própria lua se modificou e virou a cara do palhaço o rosto de um branco leitoso podre cheio de marcas os olhos como buracos negros o sorriso vermelho sangue aberto e tão obscenamente ingênuo que era insuportável então Henry começou a gritar não de fúria mas de terror mortal e a voz do palhaço falou saindo da lua fantasma agora e o que ela disse foi você precisa voltar Henry você precisa voltar e terminar o serviço você precisa voltar para Del e matar todos eles por mim por e Fogart que estava ali perto gritando com Henry havia quase dois minutos enquanto os outros detentos ficavam em seus lugares segurando as inchadas como falos cômicos com expressões não exatamente interessadas mas sim quase pensativas como se eles entendessem que isso era tudo parte do mistério que os tinha colocado ali e o ataque repentino de gritos histéricos de Henry Bowers no Jardim Oeste era interessante de uma forma mais do que técnica se cansou de gritar e deu um golpe realmente forte em Henry com as moedas e Henry caiu com uma pilha de tijolos com a voz do palhaço seguindo-o por aquele redemoinho horrível de escuridão cantarolando sem parar matar todos eles Henry matar todos eles matar todos eles matar todos eles 2 Henry Bowers estava deitado e acordado a luz estava baixa e ele sentia uma gratidão intensa por isso a lua ficava menos fantasmagórica à noite mais real e se ele visse aquela horrível cara de palhaço no céu sobre colinas campos e bosques ele achava que morreria de pavor ele se deitou de lado e ficou olhando para a luz noturna com atenção a do pato Donald tinha queimado ele foi substituído por Mickey e Minnie em mouse e dançando polca eles foram substituídos por Oscar de Vila Sésimo no ano passado Oscar foi substituído pelo urso Fozi Henry mediu os anos de prisão com luzes noturnas queimadas não com colheres de café exatamente às 2 horas e 4 minutos na madrugada do dia 30 de maio sua lâmpada queimou um gemido escapou de sua boca não Contes estava na porta da Ala Azul naquela noite Contes que era o pior do grupo pior até do que Fogart que bateu com tanta força nele à tarde que Henry mal conseguia virar a cabeça Dormindo ao redor dele estavam os outros detentos da Ala Azul Ben Berlio dormia com amarras elásticas ele tinha tido permissão de assistir a uma reprise de Emergence na sala de TV quando eles voltaram de capinar e por volta das 18 horas começou a se masturbar constantemente sem parar gritando Try to set the night on fire Try to set the night on fire Try to set the night on fire ele foi sedado e isso funcionou por umas 4 horas mas ele começou de novo por volta das 23 horas quando o efeito do Elavio passou ele bombava o Bilal velho com tanta força que começou a sangrar sempre gritando Try to set the night on fire então sedaram de novo e colocaram amarras agora ele estava dormindo com o rosto enrugado tão sério nas luzes fracas quanto o de Aristóteles ao redor da cama Henry conseguia ouvir roncos baixos e roncos altos resmungos e ocasionais peidos conseguia ouvir a respiração de Jimmy Donnelly era inconfundível mesmo Jimmy dormindo 5 camas depois era um assobio rápido e baixo que por algum motivo sempre fazia Henry pensar em uma máquina de costura depois da porta no corredor ele conseguia ouvir o som baixo da TV de Contes ele sabia que Contes estaria vendo os filmes da madrugada no canal 38 tomando Texas Driver e comendo o almoço Contes preferia sanduíches com creme de amendoim com pedaços de cebola branca quando Henry soube disso ele tremeu e pensou e dizem que todas as pessoas loucas estão presas desta vez a voz não veio da lua desta vez veio de debaixo da cama Henry reconheceu a voz imediatamente era de Victor Criss cuja cabeça foi arrancada em algum lugar embaixo de Derry 27 anos antes foi arrancada pelo monstro Frank Stein Henry viu acontecer depois viu os olhos do monstro mudarem e sentiu o olhar amarelo aquoso nele sim o monstro Frank Stein matou Victor e depois matou arroto mas ali estava Vic de novo com uma reprise quase fantasmagórica de um programa preto e branco dos maravilhosos anos 1950 quando o presidente era careca e os buíques tinham janelinhas redondas de ventilação e agora que tinha acontecido agora que a voz tinha vindo Henry percebeu que estava calmo e sem medo até aliviado Henry disse Victor Vic exclamou Henry o que você está fazendo aí embaixo Benny Berlier roncou e falou dormindo as inspirações e expirações nasais de máquina de costura de Jimmy fizeram uma pausa momentânea no corredor o volume da pequena Sony de Contes estava baixo e Henry Bowers conseguiu senti-lo com a cabeça inclinada para o lado com uma das mãos no botão de volume da TV os dedos da outra tocando no cilindro que preenchi o bolso branco da roupa branca o rolo de moedas não precisa falar alto Henry disse Vic consigo ouvir se você só pensar e eles não conseguem me ouvir o que você quer Vic perguntou Henry não houve resposta por um longo tempo Henry pensou que talvez Vic tivesse ido embora do lado de fora o volume da TV de Contes aumentou de novo ouvi um som de arranhar debaixo da cama as molas gemeram de leve quando uma sombra escura saiu Vic olhou para ele e sorriu Henry retribuiu o sorriso com desconforto o velho Vic estava se parecendo um pouco com o monstro Frankenstein ultimamente uma cicatriz como uma tatuagem de corda de forca envolvia seu pescoço Harry pensou que talvez fosse onde a cabeça dele foi costurada de volta os olhos eram de uma estranha cor cinza esverdeada e as córneas pareciam flutuar em substância aquosa e viscosa Vic ainda tinha doze anos quero a mesma coisa que você disse Vic quero retribuir retribuir? disse Harry Bowers de forma sonhadora mas você vai ter que sair daqui para fazer isso disse Vic vai ter que voltar para a Deary preciso de você Harry todos precisamos de você eles não podem machucar você disse Harry entendendo que estava falando com mais do que Vic eles não podem me machucar se acreditarem apenas parcialmente disse Vic mas houve alguns sinais perturbadores Harry também achávamos que eles não seriam capazes de nos vencer naquela época mas o garoto gordo escapou de você no Barrens o gordo sabichão e a piranha escaparam de nós naquele dia depois do cinema e a guerra de pedra quando eles salvaram o crioulo não fale sobre isso gritou Henry para Vic e por um momento toda a dureza perempitória que o tornou líder estava em sua voz mas ele se encolheu pensando que Vic o machucaria que Vic podia fazer o que quisesse por ser um fantasma mas Vic só sorriu posso cuidar deles se eles só acreditarem parcialmente disse ele mas você está vivo Harry você pode pegar eles mesmo se eles acreditarem só acreditarem um pouco ou não acreditarem nada você pode pegar um a um ou todos de uma vez você pode retribuir retribuir repetiu Harry e olhou para Vic com dúvida de novo mas não posso sair daqui Vic tem grade na janela e Contes está na porta hoje Contes é o pior talvez amanhã à noite não se preocupe com Contes disse Vic ficando de pé Henry viu que ele ainda estava usando a calça jeans daquele dia e que ela ainda estava manchada de gosma de esgoto seca vou cuidar de Contes Vic esticou a mão depois de um momento Henry assegurou ele vi que andaram em direção à porta da ala azul e ao som da TV estavam quase lá quando Jimmy Dowling que tinha comido o cérebro da mãe acordou seus olhos se arregalaram quando ele viu o visitante noturno de Harry era sua mãe a anágua estava aparecendo só um pouquinho como sempre aparecia o topo da cabeça tinha sido removido os olhos dela horrivelmente vermelhos rolaram na direção dele e quando ela sorriu Jimmy viu as manchas de batom nos dentes amarelos e acavalados como sempre vira Jimmy começou a gritar não mãe não mãe não mãe Contes entrou correndo primeiro ele viu Bowers de pé barrigudo e quase ridículo de camisola com a pele flácida pálida na luz que entrava do corredor em seguida olhou para a esquerda e gritou sem conseguir emitir som ao lado de Bowers havia uma coisa de roupa de palhaço tinha uns dois metros e meio de altura a roupa era prateada pompons laranja ocupava parte da frente havia sapatos grandes demais e engraçados nos pés mas a cabeça não era de homem nem de palhaço era a cabeça de um Doberman o único animal na face da terra do qual John Contes tinha medo os olhos dele estavam vermelhos o focinho macio se enrugou para deixar dentes enormes à mostra um cilindro de moedas caiu nos dedos inertes de Contes e rolou pelo chão até o canto no dia seguinte Benny Berlier que dormiu durante todo o acontecimento o encontraria e esconderia no armário as moedas serviram para ele comprar cigarros feitos por encomenda durante um mês Contes pegou o fôlego para gritar de novo quando o palhaço andou na direção dele está na hora do circo gritou o palhaço com voz rosnada e as mãos com luvas brancas caíram nos ombros de Contes só que as mãos dentro daquelas luvas pareciam patas 3 pela terceira vez naquele dia naquele longo longo dia Key Macau foi ao telefone ela foi mais longe desta vez do que nas duas primeiras ocasiões desta vez ela esperou o telefone ser atendido do outro lado e uma voz de policial irlandês dizer delegacia delegacia da rua Sixte sargento O'Bannon como posso ajudar antes de desligar ah, você está indo bem meu Deus, sim lá pela oitava ou nona vez você terá reunido coragem o suficiente para dizer seu nome ela foi até a cozinha e preparou um uísque com soda fraco embora soubesse que não devia ser boa ideia depois de ter tomado Darvon lembrou-se de um trecho de música folk das cafeterias da faculdade na juventude com a cabeça cheia de uísque a barriga cheia de gin o médico diz que vai me matar mas não diz quando e riu de maneira irregular havia um espelho por cima do bar ela viu o próprio reflexo e parou de rir abruptamente quem é essa mulher? um olho estava inchado quase fechado quem é essa mulher ferida? o nariz estava da cor do de um cavaleiro bêbado depois de uns 30 anos entornando em produtoras de gin e inchado a um tamanho grotesco quem é essa mulher ferida que parece as que se arrastam para um abrigo feminino depois de ficarem com medo o bastante ou de terem coragem o bastante ou simplesmente ficarem loucas o bastante para largar o homem que a está ferindo que as machucou sistematicamente semana após semana e mês após mês e ano após ano havia um arranhão em uma bochecha quem é ela? K-bird um braço estava em uma tipóia quem? é você? pode ser você? aqui está ela a Miss América cantarolou ela querendo que sua voz saísse durona e cínica começou assim mas tremeu lá pela sétima sílaba e falhou na oitava não era uma voz durona era uma voz assustada ela sabia tinha sentido medo antes e sempre superou mas achava que demoraria muito para superar isso o médico que cuidou dela em um dos pequenos cubículos perto da recepção do hospital Sister of Mercy a oitocentos metros dali era jovem e não era feio sob diferentes circunstâncias ela poderia ter pensado inocentemente ou talvez não tão inocentemente em tentar levá-lo para casa para uma turnê sexual pelo mundo mas não sentiu nem um pouco de tesão a dor não alimentava o tesão nenhum medo o nome dele era Jeffing e ela não gostou da forma fixa como ele estava olhando para ela ele levou um copinho branco de papel até a pia do aposento colocou água até a metade tirou um maço de cigarros da gaveta e ofereceu a ela ela pegou um e ele acendeu para ela ele precisou acompanhar a ponta por um ou dois segundos com o fósforo porque a mão dela estava tremendo ele jogou o fósforo no copo de papel um hábito maravilhoso disse ele né fixação oral respondeu Kay ele a sentiu e ele ficava em silêncio ele ficava olhando para ela ela teve a sensação de que ele estava esperando que ela chorasse e isso a irritou porque ela sentia que podia acontecer ela odiava que previssem suas reações emocionais principalmente um homem namorado perguntou ele por fim prefiro não falar sobre isso aham ele tragou e olhou para ela sua mãe nunca falou que é falta de educação encarar ela queria falar com aspereza mas pareceu um pedido pare de olhar para mim sei como estou já vi esse pensamento foi seguido de outro um que ela desconfiava que a amiga Beverly devia ter tido mais de uma vez que o pior da surra acontece por dentro onde você podia sofrer de uma coisa que poderia ser chamada de hemorragia interespiritual ela sabia como estava sabia pior ainda sabia o que estava sentindo ela se sentia amarela era uma sensação deplorável vou dizer só uma vez disse Jeffing a voz dele estava baixa e agradável quando trabalho no PS minha hora de encarar a tarefa desagradável podemos dizer vejo talvez 20 mulheres surradas por semana os residentes tratam mais 20 então olha tem um telefone bem ali na mesa eu vou pegar você liga para a delegacia dá seu nome e endereço diz o que aconteceu e quem fez depois desliga e pego a garrafa de uísque que guardo ali no armário estritamente para fins medicinais sabe e vamos tomar para comemorar porque eu acho e essa é minha opinião pessoal que a única forma de vida mais baixa do que um homem que surra uma mulher é um rato com sífilis quem sorriu com cansaço agradeço a proposta disse ela mas vou passar por enquanto aham disse ele mas quando você voltar para casa dê uma boa olhada no espelho senhora Macau seja lá quem for trabalhou com dedicação ela começou a chorar nessa hora não conseguia evitar Tom Rogan ligou por volta do meio dia do dia em que ela se despediu de Beverly querendo saber se Kay tinha tido contato com a esposa dele ele parecia calmo sensato nem um pouco aborrecido Kay falou que não havia tinha quase duas semanas Tom agradeceu e desligou por volta das treze horas a campainha tocou quando ela estava escrevendo no estúdio ela foi até a porta quem é? Flores Cragen senhora disse uma voz aguda e como ela foi burra de não perceber que era Tom em um falsete ruim como ela foi burra de acreditar que Tom tinha desistido tão facilmente como ela foi burra de tirar a corrente antes de abrir a porta ele entrou e ela só tinha chegado a dizer saia daqui quando o punho de Tom saiu voando do nada e bateu no olho direito dela fechando e gerando uma onda de dor muito intensa pela cabeça dela ela caiu para trás no corredor segurando em coisas para tentar ficar de pé um delicado vaso de uma flor que caiu e se espatifou um cabide de casacos que virou ela caiu sobre os próprios pés Tom fechou a porta e andou até ela saia daqui gritou ela para ele assim que você me disser onde ela está disse Tom andando pelo corredor na direção dela ela estava levemente ciente de que Tom não estava com aparência muito boa na verdade péssima podia ser considerada uma palavra melhor e sentiu uma felicidade indistinta porém feroz borbulhar dentro dela independentemente do que Tom tivesse feito a Beve parecia que Beve tinha devolvido quase igualmente foi o bastante para deixá-lo de cama por um dia inteiro pelo menos e ele ainda não parecia dever estar em outro lugar que não fosse um hospital mas também parecia muito cruel e muito zangado que aí ficou de pé e recuou mantendo os olhos nele como se mantém os olhos em um animal selvagem que fugiu da jaula falei que não a vi e era verdade disse ela agora saia daqui antes que eu chame a polícia você viu ela disse Tom os lábios inchados estavam tentando sorrir ela viu que os dentes estavam estranhamente irregulares alguns dos da frente estavam quebrados eu ligo digo que não sei onde Beve está você diz que não vê há duas semanas não faz nenhuma pergunta não diz nada desencorajador embora eu saiba muito bem que você me odeia então onde ela está sua puta me diga que aí se virou e saiu correndo para a extremidade do corredor querendo chegar ao escritório fechar as portas de correr de mogno e trancá-las ela chegou lá antes dele pois ele estava mancando mas antes que pudesse fechar a porta ele enfiou o corpo entre as duas partes ele deu um empurrão convulsivo e se forçou a entrar ela se virou para correr de novo ele a pegou pelo vestido e puxou com tanta força que rasgou a parte de trás até a cintura sua esposa fez esse vestido seu merda pensou ela com incoerência então foi virada onde ela está que levantou a mão e deu um tapa forte que fez a cabeça dele girar e um corte no lado esquerdo do rosto recomeçar a sangrar ele segurou o cabelo dela e puxou a cabeça para frente até seu punho ela teve a sensação de que o nariz explodiu gritou inspirou para gritar de novo e começou a engasgar no próprio sangue estava completamente apavorada agora ela não sabia que podia existir tanto pavor no mundo o filho da puta maluco ia matá-la ela gritou ela gritou e então o punho dele atingiu na barriga tirando o fôlego dela ela só conseguiu ofegar começou a tossir e arfar ao mesmo tempo e por um momento apavorante achou que engasgaria onde ela está que balançou a cabeça não a vi disse ela polícia você vai preso babaca ele a colocou de pé e ela sentiu alguma coisa ceder em seus ombros mas dor tão forte que a deixou enjoada ele a virou ainda segurando o braço dela e agora torceu por trás e ela mordeu o lábio inferior prometendo a si mesma não gritar de novo onde ela está Kay balançou a cabeça ele puxou o braço para cima com tanta força que ela ouviu resmungar o hálito quente dele roçava sua orelha ela sentiu o próprio punho direito fechado tocar a homoplata esquerda e gritou de novo quando a coisa no ombro cedeu mais um pouco onde ela está sei o que? eu não sei ele a soltou e empurrou ela caiu no chão chorando com catarro e sangue saindo do nariz houve um estalo quase musical e quando ela olhou ao redor Tom estava inclinado sobre ela ele tinha quebrado a parte de cima de outro vaso esse de cristal Waterford estava segurando a base o gargalo irregular estava a centímetros do rosto dela ela ficou olhando hipnotizada vou te dizer uma coisa disse ele com as palavras saindo em meio alfegos e sopros de ar quente você vai me contar para onde ela foi senão vai ter que catar o rosto no chão você tem três segundos talvez menos quando fico furioso parece que o tempo passa bem mais rápido meu rosto pensou ela e foi isso que finalmente a fez ceder ou desmoronar se isso explicar melhor a ideia desse monstro usando o vaso Waterford quebrado para cortar o rosto dela ela foi para a casa disse Kay soluçando para a cidade dela Derry para um lugar chamado Derry no Maine como ela foi? pegou um ônibus para Milwaukee ia pegar um avião lá aquela piranhazinha de merda gritou Tom ficando de pé ele andou em um semicírculo grande sem direção passando as mãos pelo cabelo e fazendo ficar espetado para todos os lados aquela vaca aquela piranha aquela puta rampeira ele pegou uma escultura delicada de um homem e uma mulher fazendo amor que ela tinha desde os 22 anos e jogou na lareira onde se estilhaçou em pedaços deu de cara comigo mesmo por um momento no espelho acima da lareira e arregalou os olhos como se olhando para um fantasma em seguida virou-se para ela de novo ele tinha tirado alguma coisa do bolso do casaco que estava usando e ela viu com perplexidade meio estúpida que era um livro a capa era quase completamente preta exceto pelas letras vermelhas metálicas que formavam o título e pela foto de várias pessoas jovens de pé em um barranco alto acima de um rio a correnteza negra quem é esse merda? hã? o que? denbrug denbrug ele sacudiu o livro com impaciência na frente do rosto dela e de repente bateu nela com ele a bochecha dela ardeu de dor e de um calor vermelho cego como carvão quem é ele? ela começou a entender eles eram amigos quando eram crianças os dois cresceram em Derry ele bateu nela com o livro de novo desta vez do outro lado por favor disse ela chorando por favor Tom ele puxou uma cadeira estilo colonial com pernas finas e graciosas para perto dela virou-a e se sentou o rosto fantasmagórico olhou para ela de cima da cadeia me escuta disse ele escuta seu velho tio Tommy você consegue fazer isso sua puta queimadora de sutiã ela assentiu conseguia sentir gosto de sangue quente metálico na garganta seu ombro estava em chamas ela rezou para estar apenas deslocado e não quebrado mas isso não era o pior meu rosto ele ia cortar meu rosto se você ligar para a polícia e disser que estive aqui vou negar você não tem como provar porra nenhuma hoje é folga da empregada e estamos só nós dois é claro que podem me prender de qualquer jeito tudo é possível né ela percebeu que estava assentindo de novo como se a cabeça estivesse presa em um barbante claro que é é o que eu faria seria pagar a fiança e voltar direto para cá encontrariam seus peitos na mesa da cozinha e seus olhos no aquário entendeu está entendendo seu velho tio Tommy que aí caiu no choro de novo aquele barbante preso em sua cabeça ainda estava trabalhando ela balançou para cima e para baixo por quê o quê eu eu não acorda pelo amor de Deus porque ela voltou não sei que aí quase gritou ele balançou o vaso quebrado na direção dela não sei disse ela em Tom mais baixo por favor ela não me contou por favor não me machuque ele jogou o vaso na lixeira e ficou de pé Tom saiu sem olhar para trás com a cabeça abaixo um homem enorme como um urso ela saiu correndo atrás e trancou a porta correu para a cozinha e trancou a porta de lá depois de uma pausa foi mancando até o andar de cima tanto quanto sua barriga dolorida permitiu e trancou a porta dupla que levava a varanda de cima não era uma possibilidade a ser descartada que ele pudesse decidir subir por uma das colunas e voltar por ali ele estava machucado mas também era louco ela foi até o telefone pela primeira vez e tinha acabado de pousar a mão nele quando se lembrou do que ele disse e o que eu faria seria apagar a fiança e voltar direto para cá seus peitos na mesa da cozinha e seus olhos no aquário ela tirou a mão do telefone ela foi até o banheiro e olhou para o nariz vermelho com o tomate que ainda pingava e para o olho roxo ela não chorou a vergonha e o horror que sentia eram profundos demais para lágrimas ah, beve fiz o meu melhor, querida pensou ela mas meu rosto e ele disse que ia cortar meu rosto havia Darvon e Valion no armário de remédios ela pesou as duas alternativas e decidiu tomar um de cada em seguida foi até o Sister of Mercy para ser tratada e conheceu o famoso Dr. Jeffing que agora era o único homem em quem ela conseguia pensar que não a deixaria perfeitamente feliz se desaparecesse da face da terra de lá ela voltou para casa voltou para casa lá 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 ela foi até a janela do quarto e olhou para fora o sol estava abaixo no horizonte agora na costa leste seria a final do crepúsculo por volta das 19 horas no Maine você pode decidir o que fazer em relação à polícia depois o importante agora é avisar Beverly seria bem mais fácil pensou Kay se você tivesse me dito onde ia ficar Beverly meu amor imagino que nem você mesma saiba embora tivesse parado de fumar dois anos antes ela guardava um maço de palmaus na gaveta da escrivaninha para emergências ela tirou um do maço acendeu e fez uma careta tinha fumado daquele maço pela última vez por volta de dezembro de 1982 e essa belezinha estava com mais gosto de velho do que a emenda dos direitos iguais no legislativo do estado de Illinois ela fumou mesmo assim com um olho entrefechado por causa da fumaça ou outro só entrefechado ponto graças a Tom Rogan usando a mão esquerda com cuidado o filho da puta tinha deslocado o braço bom dela ela discou o serviço de informações no Maine e pediu o nome e número de todos os hotéis e motéis de Derry senhora isso vai demorar um tempo disse a telefonista do auxílio a lista em voz duvidosa vai levar bem mais tempo do que isso irmã disse Kay vou ter que escrever com a mão ruim a boa está de férias não é costumeiro me escute disse Kay não com grosseria estou ligando de Chicago e estou tentando falar com uma amiga minha que largou o marido e voltou para Derry onde morou na infância um marido dela sabe para onde ela foi ele arrancou a informação de mim depois de me dar uma surra esse homem é psicopata ela precisa saber que ele está indo para lá houve uma longa pausa e então a telefonista falou em voz bem mais humana acho que o número do qual você precisa mesmo é do departamento de polícia de Derry tudo bem também vou anotar esse mas ela precisa ser avisada disse Kay e ela pensou nas bochechas cortadas de tom no galo na testa na têmpora na perna mancando nos lábios horrivelmente inchados e se ela souber que ele está indo isso pode ser o bastante houve outra longa pausa está aí irmã perguntou Kay Arlington Motor Lude disse a telefonista 643-8146 Bassey Park Inn 648-4083 The Bunyan Motor Court um pouco mais devagar tá? pediu ela escrevendo furiosamente ela procurou um cinzeiro não encontrou e apagou o pau mal no mata borrão certo pode ir declare Don Wynn 4 ela teve um pouco de sorte na quinta ligação Beverly Rogan estava registrada no Derry Town House só teve um pouco porque Beverly tinha saído Kay deixou o nome o número e um recado de que Beverly deveria ligar assim que voltasse não importando a hora o recepcionista repetiu a mensagem Kay subiu e tomou outro Valium deitou-se e esperou o sono o sono não chegou sinto muito Beve pensou ela olhando para a escuridão flutuando por causa do remédio o que ele disse sobre o meu rosto não consegui suportar isso ligue logo Beve por favor ligue logo e tome cuidado com o filha da puta louco com quem você se casou 5 o filho da puta louco com quem Beve tinha se casado se saiu melhor nas conexões do que Beverly no dia anterior porque saiu de Ohara o centro da aviação comercial no centro dos Estados Unidos durante o voo ele leu e releu a breve nota sobre o autor no final de A Correnteza Negra dizia que William Daybrook era de Nova Inglaterra e autor de três outros romances que também estavam disponíveis no formato brochura da Signet dizia a nota ele e a esposa atriz Aldra Phillips moravam na Califórnia ele estava trabalhando em um novo livro ao reparar que a edição de A Correnteza Negra tinha sido publicada em 1976 Tom supunha que o cara tinha escrito alguns outros romances desde então Aldra Phillips ele a tinha visto no cinema não? ele raramente reparava em atrizes a ideia de Tom de um bom filme eram histórias de crime de ação ou de monstros mas se essa gata era a atriz em que ele estava pensando ele tinha reparado nela porque se parecia muito com Beverly cabelos ruivos e longos olhos verdes peitos empinados ele se sentou mais impertigado no assento enquanto batia com o livro na perna e tentava ignorar a dor na cabeça e na boca sim ele tinha certeza Aldra Phillips era ruiva com peitos lindos ele a tinha visto em um filme de Clint Eastwood e um ano depois em um filme de terror chamado Lua de Cemitério Beverly foi com ele e ao sair do cinema ele mencionou o fato de que achava a atriz muito parecida com ela eu não acho disse Beveson mais alta e ela é mais bonita o cabelo dela é mais escuro só isso ele não pensou no assunto desde então ele e a esposa a atriz Aldra Phillips Tom tinha um leve entendimento sobre psicologia usava isso para manipular a esposa durante todos os anos do casamento e agora uma sensação desagradável e irritante começou a incomodar mais sentimento de que pensamento centralizava no fato de que Beve e esse Denbrug brincaram juntos quando crianças e esse Denbrug tinha se casado com uma mulher que apesar do que Beverly dissera parecia-se muito com a esposa de Tom Rogen que tipo de brincadeiras Denbrug e Beverly fizeram quando crianças salada mista jogo da verdade outras brincadeiras Tom ficou sentado batendo com o livro na perna e sentiu as têmporas começarem a latejar quando chegou ao aeroporto internacional de Bangor e observou os guichês de locadoras de carros as garotas algumas vestidas de amarelo algumas de azul outras de verde irlandês olharam para o rosto perigoso e machucado dele com nervosismo e disseram com ainda mais nervosismo que não tinham carros para alugar desculpe Tom foi até a banca e comprou um jornal de Bangor abriu nos anúncios de venda indiferente aos olhares que recebia de quem passava e marcou os que pareceram mais prováveis acertou na mosca na segunda ligação no jornal diz que você tem um Ford Sedan LTD 1976 mil e quatrocentos dólares certo isso mesmo olha só disse Tom tocando na carteira no bolso do casaco estava gorda de tanto dinheiro seis mil dólares se você trouxer para o aeroporto acertamos aqui mesmo você me dá o carro e uma nota de venda e os documentos eu te pago em dinheiro o dono do carro fez uma pausa e disse eu teria que tirar as placas claro tudo bem como vou reconhecer você senhor senhor bar disse Tom ele estava olhando para uma placa do outro lado do saguão do terminal que dizia linhas aéreas bar harbor levam você a nova Inglaterra e ao mundo vou estar na última porta você vai me reconhecer porque meu rosto não está dos melhores minha esposa e eu fomos patinar ontem e caí feio mas acho que podia ter sido pior não quebrei mais nala nada além do rosto nossa sinto muito por isso senhor bar vai melhorar é só trazer o carro aqui meu bom amigo ele desligou andou até a porta e saiu na noite quente aromática de maio o cara com um LTD apareceu dez minutos depois em meio ao crepúsculo era só um garoto eles fizeram um negócio o garoto rabiscou uma nota de venda que Tom enfiou com indiferença no bolso do casaco ele ficou vendo o garoto retirar as placas do Maine do LTD te dou três dólares mais pela chave de fenda disse Tom quando ele acabou o garoto olhou pensativamente para ele por um momento deu de ombros entregou a chave de fenda e pegou as três notas de um que Tom estava lhe entregando não é da minha conta dizia o movimento de ombros e Tom pensou você está mais certo do que imagina meu companheiro Tom o viu entrar em um táxi e se sentou ao volante do forte o carro era uma bosta o câmbio fazia barulho a lataria toda gemia o motor tremia os freios custavam funcionar nada disso importava ele dirigiu até o estacionamento para períodos mais longos pegou um ticket e entrou estacionou ao lado de um Subaru que parecia estar ali havia um tempo usou a chave de fenda do garoto para tirar as placas do Subaru e as colocou no Ford cantarolou enquanto trabalhava por volta das 22 horas ele estava dirigindo para o leste na alta estrada 2 com um mapa do Maine aberto no banco ao lado tinha descoberto que o rádio do LTD não estava funcionando então seguiu em silêncio mas não tinha problema ele tinha muito em que pensar todas as coisas maravilhosas que faria com Beverly quando a pegasse por exemplo ele tinha uma certeza no fundo do coração de que Beverly estava por perto e fumando ah minha garota querida você mexeu com o cara errado quando mexeu com Tom Rogan e a pergunta é o que exatamente vamos fazer com você o Ford seguiu pela noite atrás dos faróis e quando Tom chegou a Newport ele sabia ele encontrou uma loja de departamentos com farmácia ainda aberta na rua principal entrou e comprou um pacote de camel o proprietário desejou boa noite a ele Tom desejou o mesmo ele jogou o pacote no banco e saiu dirigindo de novo seguiu lentamente pela alta estrada 7 em busca da saída aqui estava a alta estrada 3 com uma placa que dizia Heaven 34 Dairy 24 ele entrou e acelerou o Ford olhou para o pacote de cigarros e sorriu um pouco no brilho verde do painel o rosto cortado e inchado parecia estranho fantasmagórico trouxe uns cigarros para você Bevy pensou Tom conforme o carro seguia entre pinheiros e abertos indo na direção de Dairy a quase 100 ah sim um pacote inteiro só para você e quando eu te encontrar querida vou fazer você comer todos eles e se esse tal de Denbrug precisar aprender umas coisinhas também podemos dar um jeito não tem problema Bevy problema nenhum pela primeira vez desde que a puta suja bateu nele e fugiu Tom começou a se sentir bem 6 Aldra Denbrug voou de primeira classe para o Maine em um DC-10 da British Airways ela saiu de Heathrow às 18h10 e seguia atrás do sol desde então o sol estava ganhando já tinha ganhado na verdade mas isso não importava por um golpe providencial de sorte ela descobriu que o voo 23 da British Airways de Londres para Los Angeles fazia um pouso para abastecer no aeroporto internacional de Bangor o dia foi um pesadelo maluco Fred Firestone um produtor de sótão quis falar imediatamente com Bill claro houve alguma confusão com a dublê que tinha que cair por um lance de escadas no lugar de Aldra parecia que os dublês tinham também sindicato e essa mulher já tinha cumprido a cota de trabalhos de uma semana inteira ou alguma coisa boba assim o sindicato estava exigindo que Fred assinasse um acordo de renegociação salarial ou contratasse outra mulher para fazer a cena o problema era que não havia outra tão parecida com a estrutura corporal de Aldra disponível Fred falou para o chefe do sindicato que eles teriam então que arrumar um homem para a cena não? afinal a queda não aconteceria de calcinha e sutiã eles tinham uma peruca de cabelos ruivos e a figurinista podia ajustar o figurino com seios falsos e almofadas para fazer os quadris dava até para fazer a bunda se fosse necessário não dá para fazer colega disse o chefe do sindicato é contra o acordo do sindicato botar um homem para fazer papel de mulher é discriminação sexual o mau humor de Fred era famoso na área do cinema e aquela altura ele perdeu o controle ele disse para o chefe do sindicato um homem gordo cujo fedor corporal era quase paralisante para ir se foder o chefe do sindicato disse para Fred tomar cuidado com o que dizia senão não haveria mais dublês no set de sótão em seguida esfregou o polegar em um indicador e um gesto pedindo grana que deixou Fred doido o chefe do sindicato era grande mas flácido Fred que ainda jogava o futebol americano sempre que podia era grande e firme ele derrubou o chefe do sindicato foi para o escritório para meditar e saiu vinte minutos depois gritando por Bill ele queria a cena toda reescrita de forma que a queda fosse eliminada Aldra teve que dizer a Fred que Bill não estava mais na Inglaterra o que? disse Fred sua boca ficou aberta ele estava olhando para Aldra como se acreditasse que ela tinha enlouquecido o que você está me dizendo ele foi chamado para os Estados Unidos é isso que estou dizendo Fred fez que ia segurá-la e Aldra recuou com um pouco de medo Fred olhou para as mãos colocou-as no bolso e olhou para ela sinto muito Fred disse ela em voz baixa de verdade ela se levantou e se serviu de uma xícara de café da cafeteira de Fred e reparou que as mãos estavam tremendo de leve ao se sentar ela ouviu a voz amplificada de Fred nos alto-falantes do estúdio mandando todo mundo ir para casa ou para o pub as filmagens do dia estavam encerradas Aldra fez uma careta no mínimo 10 mil dólares acabavam de descer pelo ralo Fred desligou o microfone ficou de pé e serviu o café ele se sentou de novo e ofereceu o maço de cigarro Silk Cut Aldra recusou com a cabeça Fred pegou um acendeu e apertou os olhos para olhar para ela e meio a fumaça isso é sério não é? é disse Aldra mantendo a compostura o melhor que podia o que aconteceu e porque ela gostava genuinamente de Fred e confiava nele Aldra contou tudo o que sabia Fred ouviu com atenção e seriedade ela não demorou muito para contar portas ainda estavam sendo fechadas e motores estavam sendo desligados no estacionamento lá fora quando ela terminou Fred ficou em silêncio por um tempo olhando pela janela em seguida se virou para ela ele teve algum tipo de colapso nervoso Aldra balançou a cabeça não não foi assim ele não estava assim ela engoliu em seco e acrescentou talvez você tivesse que estar lá Fred deu um sorriso torto você deve saber que homens adultos raramente se sentem obrigados a cumprir promessas que fizeram quando crianças e você leu os livros de Bill sabe o quanto daquilo é sobre infância e é coisa boa de verdade e é muito preciso a ideia de que ele esqueceu tudo que aconteceu naquela época é absurda as cicatrizes nas mãos dele disse Aldra elas nunca estiveram lá só voltaram hoje de manhã bobagem você nunca reparou nelas até hoje de manhã ela deu de ombros impotente eu teria percebido ela conseguiu ver que ele também não acreditava nisso o que fazer então perguntou Fred e ela só pôde balançar a cabeça Fred acendeu outro cigarro usando a ponta acesa do primeiro consigo acertar as coisas com o chefe do sindicato disse ele talvez não eu neste momento ele preferiria me ver no inferno a me fornecer outro dublê vou mandar Ted Howland ir ao escritório dele Ted é uma bicha mas consegue convencer pássaros a descerem das árvores mas o que acontece depois temos mais quatro semanas de filmagem e seu marido foi para algum canto de Massachusetts Mayne ele balançou a mão tanto faz e você vai ficar bem sem ele eu ele se inclinou para frente gosto de você Aldra gosto de verdade e gosto de Bill mesmo com essa confusão podemos resolver eu acho se o roteiro precisar de um remendo posso fazer já fiz minha cota desse tipo de coisa na minha época Deus sabe se ele não gostar do resultado vai ser o único culpado consigo me virar sem Bill mas não consigo me virar sem você não posso correr o risco de você sair correndo para os Estados Unidos atrás do seu homem e preciso de você trabalhando com força total você é capaz disso? não sei nem eu mas quero que você pense em uma coisa podemos deixar as coisas quietas por um tempo talvez pelo resto da filmagem se você se mantiver firme como um bom soldado e fizer seu trabalho mas se você pular fora não vai dar para guardar segredo posso ser chato mas não sou vingativo por natureza e não vou dizer que se você pular fora vou cuidar para que nunca mais trabalhe no cinema mas você precisa saber que se ganhar fama por temperamento pode acabar presa a isso estou falando com sinceridade de amigo eu sei você se ressente disso? não disse ela com indiferença na verdade não ligava para nada daquilo Bill era tudo em que ela conseguia pensar Fred era um homem bom mas Fred não entendia em última análise homem bom ou não ele só conseguia pensar em como isso ia afetar o filme dele ele não tinha visto a expressão nos olhos de Bill nem o ouvido gaguejar que bom ele ficou de pé vamos comigo até o Herr e Haldes nós dois precisamos de uma bebida ela balançou a cabeça uma bebida é a última coisa de que preciso vou para casa pensar nisso tudo vou chamar um carro disse ele não vou de trem ele olhou fixamente para ela como das mãos no telefone acredito que você pretende ir atrás dele disse Fred e estou dizendo que é um erro sério querida ele está meio abalado mas no fundo é um cara firme ele vai ajeitar tudo e quando tiver ajeitado vai voltar se ele quisesse você junto teria dito ainda não decidi nada disse ela sabendo que na verdade já tinha decidido tudo tinha decidido mesmo antes de o carro pegá-la naquela manhã cuide-se amor disse Fred não faça algo de que se arrependa depois ela sentiu a força da personalidade dele intimidando-a exigindo que ela cedesse fizesse a promessa fizesse seu trabalho esperasse passivamente que Bill voltasse ou desaparecesse de novo naquele buraco do passado do qual tinha vindo ela foi até ele e deu um beijo leve na bochecha até mais Fred ela foi para casa e ligou para a British Airways disse para a atendente que estaria interessada em chegar a uma cidadezinha do Maine chamada Derry se fosse possível houve silêncio enquanto a mulher verificava o terminal do computador e veio a notícia como um sinal dos céus de que o BA número 23 fazia uma parada em Bangor que ficava a menos de 80 quilômetros devo fazer a reserva no voo senhora Haldra fechou os olhos e viu o rosto áspero quase sempre gentil e muito franco de Fred ouviu dizendo cuide-se amor não faça algo de que se arrependa depois Fred não queria que ela fosse Bill não queria que ela fosse então por que seu coração estava gritando que ela tinha que ir ela fechou os olhos meu Deus me sinto tão confusa senhora ainda está na linha pode fazer a reserva disse Alder mas logo hesitou cuide-se amor talvez ela devesse decidir depois de uma boa noite de sono se distanciar um pouco dessa loucura ela começou a revirar a bolsa em busca do cartão American Express amanhã de primeira classe se você tiver mas aceito qualquer coisa e se eu mudar de ideia posso cancelar é o que provavelmente vou fazer vou acordar lúcida e tudo vai estar mais claro mas nada estava claro naquela manhã e o coração dela clamava com o mesmo volume para que ela fosse o sono foi uma tapeçaria louca de pesadelos assim ela ligou para Fred não porque quisesse mas porque sentia que devia a ele não tinha ido longe estava tentando meio sem jeito dizer o quanto sentia que Bill talvez precisasse dela quando houve um clique baixo no lado de Fred ele desligou sem falar nada depois do alô inicial mas de certa forma pensou Alder aquele clique baixo dizia tudo que precisava ser dito 7 o avião pousou em Bangor a 7 horas e 9 minutos horário local Alder foi a única passageira a descer e os outros olharam para ela com uma espécie de curiosidade pensativa provavelmente perguntando-se porque alguém escolheria descer ali nesse lugarzinho esquecido Alder pensou em dizer para eles estou procurando meu marido é por isso ele voltou para uma cidadezinha perto daqui porque um dos amigos de infância ligou e o lembrou de uma promessa da qual ele não conseguia se lembrar a ligação também o fez lembrar que ele não pensava no irmão morto havia 20 anos assim também trouxe a gagueira dele de volta e umas cicatrizes brancas estranhas nas palmas das mãos e então pensou ela um agente da alfândega na ponte de embarque chamaria os homens de jalecos brancos ela pegou só a única mala que parecia muito solitária na esteira e se aproximou dos guichês de aluguel de carros assim como tom rogan faria uma hora depois ela teve mais sorte do que ele teria a national car rental tinha um datsun a garota preencheu o formulário e Alder assinou achei mesmo que era você disse a garota e acrescentou com timidez posso pedir um autógrafo a Alder deu o autógrafo no verso de um formulário de aluguel e pensou aproveite enquanto puder a garota se Fred Firestone estiver certo não vai valer mais nada daqui a cinco anos achando um pouco de graça ela percebeu que depois de apenas quinze minutos de volta aos Estados Unidos tinha começado a pensar como americana de novo ela pegou um mapa e a garota tão impressionada que mal conseguia falar conseguiu traçar a melhor rota até Derry dez minutos depois Alder estava na estrada lembrando a si mesma a cada cruzamento que se ela esquecesse e começasse a dirigir à esquerda teriam que raspá-la do asfalto depois enquanto dirigia ela percebeu que estava com mais medo do que em qualquer outra ocasião da vida oito por uma dessas idiosincrasias do destino ou coincidências que às vezes acontecem e que na verdade aconteciam com mais frequência em Derry Tom pegou um quarto no Coala Inn na rua Alter Jackson e Alder pegou um quarto no Holiday Inn os dois motéis ficavam um ao lado do outro com os estacionamentos separados só por uma calçada elevada de concreto o Datsun alugado de Alder e o sedã LTD comprado de Tom estavam estacionados com as frentes viradas um para o outro separados só pela calçadinha os dois estavam dormindo agora a Alder tranquilamente de lado Tom Rogan de costas roncando tanto que os lábios inchados estalavam 9 Henry passou aquele dia se escondendo na vegetação rasteira nas laterais da alta estrada 9 às vezes ele dormia às vezes ficava deitado vendo carros da polícia passarem como cães de caça enquanto os otários almoçavam Henry ouvia as vozes da lua e quando caiu a noite ele foi para a beira da estrada e esticou o polegar depois de um tempo algum tolo apareceu e deu carona para ele pasta 15 Derry terceiro interlúdio um pássaro apareceu no caminho ele não sabia que vi ele partiu a minhoca no meio e comeu o bicho bem ali Emily Dickson um pássaro apareceu no caminho 17 de março de 1985 o incêndio o incêndio no black spot aconteceu no final do outono de 1930 pelo que consigo determinar aquele incêndio do qual meu pai escapou por pouco encerrou o ciclo de assassinatos e desaparecimentos que ocorreu nos anos 1929 e 30 assim como a explosão da siderúrgica encerrou um ciclo 25 anos antes é como se um sacrifício monstruoso fosse necessário no final de cada ciclo para acalmar a força terrível que trabalha aqui para fazer com que a coisa adormeça por mais um quarto de século aproximadamente mas se é preciso um sacrifício assim para encerrar cada ciclo parece que um evento similar é necessário para fazer um ciclo começar o que me leva a gangue Bradley a execução deles aconteceu na intersecção tripla das ruas Canal, Main e Kansas não muito longe do local da foto que começou a se mexer para Bill e Rich em um dia de junho de 1958 uns 13 meses antes do incêndio no Black Spot em outubro de 1929 não muito tempo antes da quebra da bolsa de valores como no caso do incêndio no Black Spot muitos residentes de Derry fingem não lembrar o que aconteceu naquele dia ou estavam fora da cidade visitando parentes ou estavam cochilando a tarde e só descobriram o que aconteceu quando ouviram o noticiário do rádio naquela noite ou simplesmente olham diretamente na sua cara e mentem os registros policiais daquele dia indicam que o chefe Sullivan não estava nem na cidade claro que lembro disse a Luizio Snell sentado em uma cadeira no terraço do lar para idosos Paulson em Bangor foi no meu primeiro ano na polícia e é claro que me lembro ele estava no oeste do Maine caçando pássaros os corpos já tinham sido removidos quando ele voltou Jim Sullivan estava mais puto do que uma galinha molhada mas uma foto em um livro de referência sobre gangsters chamado Blood Letters and Bad Men mostra um homem sorridente ao lado do corpo crivado de balas de Al Bradley no necrotério e se aquele homem não é o chefe Sullivan só pode ser o irmão gêmeo idêntico dele foi do Sr. Kinnick finalmente ouvi o que acreditei ser a versão verdadeira da história Norbert Kinnick foi proprietário da Center Street Drug Store de 1925 até 1975 ele conversou comigo com boa vontade mas assim como o pai de Beth Ripson me fez desligar o gravador antes de realmente contar tudo não que importasse ainda consigo ouvir a voz áspera dele era mais um cantor a capela no coral maldito que é esta cidade não tenho motivo para não contar disse ele ninguém vai publicar e ninguém acreditaria mesmo que publicassem ele me ofereceu um vidro antiquado de farmácia tiras de alcaçuz pelo que me lembro você sempre gostou mais das vermelhas Mike peguei uma o chefe Sullivan estava lá naquele dia o Sr. Kinnick riu e pegou uma tira de alcaçuz você se questionou o quanto a isso é sim eu concordei mastigando um pedaço de tira vermelha de alcaçuz eu não comia isso desde criança quando empurrava minhas moedas por cima da bancada para um Sr. Kinnick muito mais jovem e ágil tinha o mesmo gosto bom daquela época você é novo demais para se lembrar de quando Bob Thompson fez o home room pelos Giants no final de 1951 disse o Sr. Kinnick só devia ter uns 4 anos bem publicaram um artigo sobre esse jogo no jornal alguns anos depois e parecia que um milhão de pessoas de Nova York alegavam ter estado lá no estádio naquele dia o Sr. Kinnick mastigou a tira de alcaçuz e um pouco de baba escura pingou no canto da boca ele limpou cuidadosamente com o lenço estávamos sentados em um escritório nos fundos da farmácia porque apesar de Norbert Kinnick ter 85 anos e estar aposentado a 10 ele ainda cuidava da contabilidade para o neto é ao contrário quando o assunto é gangue Bradley exclamou Kinnick ele estava sorrindo mas não era um sorriso agradável era cínico friamente reminiscente umas 20 mil pessoas moravam no centro de Derry na época tanto a rua May quanto a canal estavam pavimentadas havia 4 anos mas a Kansas ainda era de terra subia poeira no verão e virava um atoleiro em março e novembro costumavam jogar óleo na colina Up Mile em junho e no 4 de julho e o prefeito falava que iam pavimentar a rua Kansas mas só aconteceu em 1942 foi mas o que eu estava dizendo 20 mil pessoas que moravam bem no centro eu disse ah é bem dessas 20 mil metade já deve ter morrido talvez até mais 50 anos é muito tempo e as pessoas tem um jeito engraçado de morrer jovens em Derry talvez seja o ar mas das que sobraram acho que você só vai encontrar umas 10 que vão dizer que estavam na cidade no dia em que a gangue Bradley foi para Toffet Butcher Alden do açougue acho que confessaria ele tem uma foto de um dos carros deles na parede da bancada em que corta carne se você olhar para a foto nem vai perceber que era um carro Charlotte Littlefield contaria uma ou duas coisas se você conseguisse que ela ficasse de bom humor ela dá aula na escola de ensino médio apesar de eu achar que não podia ter mais de 10 ou 12 anos na época aposto que se lembra de muita coisa Carl Snow Albert Stacy Eben Stampnell e aquele velho que faz as pinturas engraçadas e bebe a noite toda no Wallace acho que o nome dele é Pickman eles se lembrariam todos estavam lá ele parou de falar e ficou olhando para a tira de alcaçuz na mão pensei em cotucá-lo mas decidi não fazer isso por fim ele disse a maior parte dos outros mentiria sobre o assunto da forma como as pessoas mentiram e disseram que estavam lá quando Bob Thomson fez o Hum-Hum é só o que eu quero dizer mas as pessoas mentiram sobre estar no jogo porque queriam estar lá as pessoas mentiriam para você sobre estar em Derry naquele dia porque desejam que não estivessem você me entende filho? eu assenti tem certeza de que quer ouvir o resto disso? perguntou o Sr. Keene você parece meio perturbado Mike não eu disse mas acho melhor ouvir mesmo assim certo? disse o Sr. Keene com indulgência era meu dia de lembranças quando ele me ofereceu o vidro com tiras de alcaçuz dentro me lembrei de repente do programa de rádio que minha mãe e meu pai costumavam ouvir quando eu era pequeno Sr. Keene rastreador de pessoas desaparecidas o xerife estava lá naquele dia sim ele ia sair para caçar pássaros mas mudou de ideia bem rápido quando lá o Machin disse para ele que estava esperando o Al Bradley naquela mesma tarde como o Machin sabia disso? eu perguntei bem, isso é uma história instrutiva por si só disse o Sr. Keene e o sorriso cínico surgiu em seu rosto de novo Bradley nunca foi o inimigo público número um na lista do FBI mas estava à procura dele desde 1928 mais ou menos para mostrar serviço eu acho Al Bradley e o irmão George tinham assaltado seis ou sete bancos no meio oeste e sequestraram um banqueiro para pedir resgate o resgate de 30 mil dólares foi pago uma soma alta para a época mas eles mataram o banqueiro mesmo assim aquela altura o meio oeste tinha ficado meio perigoso para as gangues de lá então Al George e seus capangas se dirigiram para o nordeste para este lado eles alugaram uma fazenda enorme no limite com Newport perto de onde ficam as fazendas Rurling hoje em dia foi no período mais quente do verão de 1929 talvez em julho talvez em agosto talvez até mesmo no começo de setembro não sei bem quando eles eram oito Al Bradley George Bradley Joey Conklin e o irmão dele Cal um irlandês chamado Arthur Malloy que era chamado de Segueta Malloy porque tinha miopia mas só colocava os óculos se realmente precisasse e Patrick Calde um jovem de Chicago que diziam ser doido de pedra mas lindo como Adonis também havia duas mulheres com eles Kitty Donnell esposa de George Bradley e Mary Houser que pertencia a Calde mas às vezes era compartilhada de acordo com histórias que ouvimos depois eles fizeram uma suposição ruim quando vieram para cá filho eles acharam que estavam tão longe de Indiana que se sentiram em segurança eles ficaram quietos por um tempo depois se entediaram e decidiram que queriam caçar tinham muitas armas mas a munição não era grande assim eles vieram todos para Derry no dia 7 de outubro em dois carros Patrick Calde levou as mulheres para fazer compras enquanto os outros homens foram até a loja Marshen de produtos esportivos Kitty Donnell comprou um vestido na Frizes e morreu com ele dois dias depois lá o Marshen atendeu os homens ele mesmo ele morreu em 1959 era gordo demais sempre gordo demais mas não havia nada de errado com os olhos dele e ele soube que era Al Bradley no momento em que o homem entrou ele achou que reconhecia alguns dos outros mas não tinha certeza quanto a Malloy até ele colocar os óculos para olhar a vitrine de facas Al Bradley andou até ele disse gostaríamos de comprar munição bem disse Loll Marshen vocês vieram para o lugar certo Bradley entregou um pedaço de papel para ele e Loll leu o que estava escrito o papel foi perdido ao menos que eu saiba mas Loll disse que faria seu sangue gelar eles queriam 500 balas de calibre 38 800 balas de calibre 45 60 balas de calibre 50 que nem são mais fabricadas cartuchos de escopeta carregados tanto para atirarem pássaros quanto para atirarem servos e mil balas de calibre 22 para rifle de cano curto e de cano longo além disso olhe só 16 mil balas de metralhadora 45 puta merda eu disse o senhor Kine deu aquele sorriso cínico de novo e me ofereceu o vidro primeiro balancei a cabeça mas acabei pegando outra tira de alcaçuz é uma lista de compras e tanto garotos disse Loll vamos embora Al disse Segueta Maloy eu falei que a gente não ia conseguir em um fim de mundo como esse vamos para Bangor também não vão ter nada lá mas o passeio vai ser bom vamos com calma disse Loll frio como um pepino é um pedido e tanto e não quero perder para aquele judeu de Bangor posso dar as balas calibre 22 agora além das para pássaros e metade das para servos posso dar também cem balas da 38 e da 45 posso conseguir o resto para vocês nessa hora Loll entrefechou os olhos e bateu no queixo como se calculando depois de amanhã que tal Bradley sorriu como se a cabeça tivesse partido em duas e disse que estava perfeito Carl Conklin disse que gostaria de ir até Bangor mesmo assim mas foi vencido na votação se você não tiver certeza de que consegue o pedido é melhor dizer agora diz Al Bradley para Loll porque sou um cara legal mas quando fico zangado você não quer entrar numa briga comigo entendeu entendi diz Loll e vou arrumar toda a munição que o senhor quiser senhor Harder diz Bradley Richard A. Harder a seu serviço ele esticou a mão e Loll apertou sorrindo o tempo todo é um prazer senhor Harder então Bradley perguntou que horas ele e os amigos poderiam passar lá para buscar a mercadoria e Loll Marching respondeu perguntando se duas da tarde estaria bom eles concordaram e foram embora Loll os viu ir embora eles encontraram as duas mulheres e Cody na calçada do lado de fora Loll também reconheceu Cody então disse o senhor Kine olhando para mim intensamente o que você acha que Loll fez depois chamou a polícia acho que não eu disse baseado no que aconteceu se fosse eu teria quebrado a perna ao correr para o telefone bem talvez sim e talvez não disse o senhor Kine com o mesmo sorriso cínico com olhos brilhantes e eu tremi porque sabia o que ele queria dizer e ele sabia que eu sabia quando uma coisa pesada começa a rolar ela não pode ser impedida vai simplesmente rolar até encontrar um lugar plano bastante onde o movimento vai ser interrompido você pode ficar na frente dessa coisa e ser esmagado mas isso também não vai fazê-lo parar talvez sim talvez não repetiu o senhor Kine mas posso dizer o que Loll Machen fez durante o resto daquele dia no seguinte quando alguém chegava algum homem ele contava que sabia que andava pelo bosque perto da divisa entre Newport e Derry atirando nos servos e tetrases e Deus sabe o mais o que com armas de Kansas City era gangue Bradley ele sabia porque os tinha reconhecido dizia que Bradley e seus homens voltariam no dia seguinte para pegar o resto da compra dizia que tinha prometido a Bradley toda a munição que ele quisesse e era uma promessa que ele pretendia manter quantos? eu perguntei eu me senti hipnotizado pelo olho brilhante dele de repente o cheiro seco da sala dos fundos cheiro de remédios e pós de musteroli vick vaporul e xarope para tosse hobbitus sim de repente todos esses cheiros pareceram sufocantes mas eu não podia ir embora tanto quanto não conseguiria me matar só prendendo a respiração para quantos homens Lau contou isso? perguntou o Sr. Keene eu a senti não sei ao certo disse o Sr. Keene não fiquei lá tomando nota todos em que ele achou que podia confiar eu acho aqueles em quem ele podia confiar eu refleti minha voz estava meio rouca é disse o Sr. Keene homens de Derry sabe não muitos eram criadores de vacas ele ri da piada velha antes de prosseguir cheguei por volta das 10 horas no dia seguinte a primeira visita dos Bradley a Lau ele me contou a história e perguntou como podia me ajudar eu só tinha ido ver meu último rolo de filme se tinha sido revelado porque naqueles dias Machen cuidava de todos os filmes e câmeras Kodak mas depois que peguei minhas fotos também disse que precisava de munição para mim e Winchester vai caçar Norby perguntou Lau me passando as balas pode ser que atirem uns patifes eu disse e demos uma risada por causa disso o Sr. Keene riu e bateu na perna magra como se fosse a melhor piada que ele já tinha ouvido ele se inclinou para frente e deu um tapa no meu joelho eu só quero dizer filho que a história se espalhou tanto quanto precisava cidade pequena você sabe como é se você contar para pessoas certas o que precisa espalhar vai se espalhar entende quer outra tira de alcaçuz peguei uma com dedos dormentes vai engordar disse o Sr. Keene e gargalhou ele pareceu velho nesse momento infinitamente velho com os óculos bifocais deslizando pelo nariz fino e a pele esticada demais nas bochechas para se enrugar no dia seguinte levei meu rifle para a loja comigo e Bob Tanner que trabalhava mais do que qualquer outro ajudante que tive depois levou a arma do avô por volta das onze horas daquele dia Gregory Cole foi comprar bicarbonato de sódio e estava com uma Colt 45 enfiada no cinto não vai explodir as bolas com isso Greg eu disse venho lá da floresta de Milford para isto estou com uma porra de ressaca disse Greg acho que vou explodir as bolas de alguém antes de o sol se pôr por volta das treze horas e trinta pendurei na porta a plaquinha que eu tinha volto logo favor ter paciência e peguei meu rifle e saí pelos fundos na travessa Richard perguntei a Bob Tanner se ele queria ir junto e ele disse que era melhor terminar o remédio da senhora Emerson e que me veria mais tarde deixou um vivo para mim senhor Keane disse ele mas falei que não podia prometer nada quase não havia tráfego na rua canal a pé de carro de vez em quando um caminhão de entregas passava mas só isso vi Jack Pinot atravessar a rua e ele estava com um rifle em cada mão ele encontrou Andy Chris e eles seguiram andando até um dos bancos que ficavam no lugar do memorial de guerra você sabe onde o canal passa a ser subterrâneo Pat Vaness Al Nell e Jimmy Gordon estavam sentados nos degraus do fórum comendo sanduíches e frutas direto dos potes trocando algumas coisas por outras que lhes pareciam melhores como as crianças fazem no recreio todos estavam armados Jimmy Gordon estava como a Springfield da primeira guerra mundial que parecia maior do que ele vejo um garoto andando na direção da colina Up Mile acho que talvez fosse Zach Danbrugh pai do seu velho amigo no que virou escritor Kenny Borton diz da janela da sala de leitura da ciência cristã é melhor você sair daí garoto vai haver tiros Zach deu uma olhada no rosto dele e saiu correndo havia homens para todos os lados homens armados de pé em portas e sentados em degraus e olhando por janelas Greg Cowley estava sentado em uma porta mais abaixo na rua com a 45 no colo e mais de 20 balas alinhadas ao lado dele como soldados de brinquedo Bruce Jagermeyer e aquele sueco Olaf Teramenius estavam de pé debaixo da marquise do biju na sombra o Sr. Kenny olhou para mim através de mim seus olhos não estavam intensos agora estavam enevoados com lembranças suaves como os olhos de um homem só ficam quando ele está se lembrando da melhor época da vida o primeiro home run talvez ou a primeira truta que pescou e que era grande o bastante para levar para casa ou a primeira vez que ele se deitou com uma mulher disposta a isso eu me lembro que ouvi o vento filho disse ele com voz sonhadora eu me lembro de ouvir o vento e ouvir o relógio do fórum bater as 14 horas Bob Turner chegou por trás de mim e eu estava tão tenso que quase explodia a cabeça dele ele só assentiu para mim e atravessou para Vanhock's Dry Goods com a sombra seguindo logo atrás era de se pensar que quando deu 14 horas e 10 e nada aconteceu depois 14 e 15 14 e 20 as pessoas simplesmente teriam ido embora não é mas não foi assim as pessoas ficaram esperando porque porque vocês sabiam que eles viriam não sabiam eu perguntei não havia dúvida quanto a isso ele sorriu largamente para mim como um professor satisfeito com a resposta de um aluno isso mesmo disse ele nós sabíamos ninguém precisava falar nada ninguém precisava dizer bem vamos esperar até 14 e 20 e se eles não aparecerem vou ter que voltar para o trabalho tudo ficou em silêncio e por volta das 14 e 25 daquela tarde dois carros um vermelho e um azul escuro desceram pela colina Up Mile e seguiram até o cruzamento um deles era um Chevrolet e o outro era um La Salle os irmãos Conklin Patrick Cody e Mary Houser estavam no Chevrolet os Bradley Malloy e Keith Donnery estavam no La Salle eles passaram pelo cruzamento e então Al Bradley pisou nos freios do La Salle tão de repente que Cody quase bateu na traseira dele a rua estava muito silenciosa e Bradley percebeu ele não passava de um animal mas não é preciso muito para deixar um animal alerta quando ele está sendo caçado como uma doninha no milharal há quatro anos ele abriu a porta do La Salle e ficou de pé no degrau por um momento olhou ao redor e fez um gesto de volte para Cody com a mão Cody disse o que chefe ouvi isso tão claramente quanto o dia a única coisa que ouvi qualquer um deles dizer naquele dia ouvi um brilho de sol também me lembro disso veio de um espelhinho de bolsa a mulher house estava passando pó no nariz foi nessa hora que Lall Machen e o ajudante dele Biff e Marlow saíram correndo da loja de Machen levante as mãos Bradley você está cercado grita Lall e antes que Bradley pudesse fazer qualquer coisa além de virar a cabeça Lall começou a atirar ele errou muito no começo mas acabou acertando uma bala no ombro de Bradley começou a jorrar sangue do buraco imediatamente Bradley segurou a parte de cima da porta do La Salle e se lançou dentro do carro engatou a marcha e foi nessa hora que todo mundo começou a atirar acabou em quatro talvez cinco minutos mas pareceu bem mais tempo quando estava acontecendo Pat Hall e Jimmy Gordon só ficaram ali sentados na escada do fórum metendo o bala na traseira do Chevrolet vi Bob Turner de joelho disparando e mexendo na trava daquele rifle velho como um louco Jagmeyer e Terameneus estavam disparando na lateral direita do La Salle de debaixo da marquise do cinema e Greg Cole estava de pé na vala segurando aquela quarenta e cinco automática com as duas mãos puxando o gatilho mais rápido que conseguia devia haver cinquenta sessenta homens disparando todos ao mesmo tempo depois que acabou Lau Marchen tirou trinta e seis cartuchos da parede de tijolos da loja e isso passados três dias depois que todo mundo da cidade que queria guardar um de suvernir já tinha ido arrancar com um canivete no pior momento o som era o da batalha do Manny janelas foram estouradas por tiros de rifle ao redor da loja de Marchen Bradley fez um semicírculo com La Salle e não foi devagar mas quando terminou os quatro pneus estavam furados os dois faróis tinham estourado e o parabrisa também Segueta Malloy e George Bradley estavam cada um em uma janela de trás disparando com pistolas vi uma bala acertar Malloy no alto do pescoço e abrir um buraco ele deu mais dois tiros e desmoronou na janela com os braços pendurados para fora Calde tentou fazer a volta com o Chevrolet e só conseguiu bater na traseira do La Salle de Bradley Esse foi o fim para ele, filho O para-choque da frente do Chevrolet travou com o traseiro do La Salle e qualquer chance que eles tinham de fugir morreu ali Joey Conklin saiu do banco de trás ficou de pé no cruzamento com uma pistola em cada mão e começou a disparar estava mirando em Jake Peanet e Andy Criss os dois caíram do banco em que estavam sentados e foram para a grama com Andy Criss gritando Estou morto estou morto sem parar apesar de nunca ter levado um tiro nem de raspão nenhum deles levou Joey Conklin teve tempo de disparar todas as balas das duas armas antes de ser tocado por qualquer disparo o casaco dele voou para trás a calça tremeu como se uma mulher invisível estivesse costurando-a ele usava um chapéu de palha que voou da cabeça dele de forma que dava para ver o cabelo dividido no meio uma das armas estava debaixo do braço e ele tentava recarregar a outra quando alguém acertou as pernas dele e ele caiu Kenny Borton alegou ter feito isso mas não dava para saber poderia ter sido qualquer pessoa o irmão de Conklin Carl saiu atrás dele assim que Joey caiu e logo caiu também como uma pilha de tijolos com um buraco na cabeça Mary Houser saiu talvez estivesse tentando se render não sei ela ainda estava segurando na mão direito o espelho com o qual passava pó no nariz acho que estava gritando mas era difícil de ouvir balas voavam ao redor dela o espelho voou da mão dela com um tiro ela começou a voltar para o carro mas levou um disparo no quadril de alguma forma ela conseguiu entrar Al Bradley acelerou o laçalho o máximo que conseguiu e acabou colocando em movimento de novo ele arrastou o Chevrolet por uns três metros até o para-choque ser arrancado os garotos meteram chumbo nele todas as janelas foram estouradas um dos paralamas caiu na rua Malo estava morto e pendurado na janela mas os dois irmãos Bradley ainda estavam vivos George estava tirando do banco de trás a mulher dele estava morta ao seu lado com um dos olhos arrancados Al Bradley chegou ao grande cruzamento e então o carro subiu no meio fio e permaneceu ali ele saiu de detrás do volante e começou a correr pela rua canal estava todo perfurado Patrick Kold saiu do Chevrolet pareceu por um minuto que ia se render mas pegou uma 38 no Kold debaixo da axila ele a disparou talvez umas três vezes atirando para qualquer lado então sua camisa pegou fogo no peito ele deslizou pela lateral do Chevy até estar sentado no degrau da porta deu mais um tiro e até onde sei foi a única bala que acertou alguém ela ricocheteou em alguma coisa e raspou as costas da mão de Greg Kold deixou uma cicatriz que ele exibia quando estava bêbado até que alguém talvez a alneu o puxasse para o lado e dissesse que talvez fosse melhor calar a boca sobre o que aconteceu com a gangue Bradley a mulher Hauser saiu e dessa vez não houve dúvida de que ela estava tentando se render ela estava com as mãos levantadas talvez ninguém realmente pretendesse matá-la mas aquela altura havia fogo cruzado e ela andou bem no meio dele George Bradley correu até o banco perto do memorial de guerra mas então alguém transformou a parte de trás da cabeça dele em pasta com um tiro ele caiu morto com a calça cheia de mijo sem nem perceber direito o que estava fazendo peguei uma tira de alcaçuz do vidro eles seguiram disparando nos carros por mais um minuto até que começaram a diminuir disse Sr. Kine quando homens ficam de sangue quente não se acalmam facilmente foi quando olhei ao redor e vi o xerife Sullivan atrás de Nell e dos outros na escada do fórum atirando no cheve parado com uma Remington não deixe ninguém dizer pra você que ele não estava lá Norbert Kine está sentado na sua frente dizendo que ele estava quando o tiroteio acabou os carros não pareciam mais carros só pedaços de ferro velho com vidro quebrado ao redor homens começaram a andar até lá ninguém falou nada e só dava para ouvir o vento e pés esmagando cacos de vidro foi quando começaram a tirar fotos e você deve saber disso filho quando começo a tirar fotos a história acabou o Sr. Kine se balançou na cabeça batendo com os chinelos placidamente no chão e me olhando não tem nada assim no Dary News foi tudo em que consegui pensar para dizer a manchete daquele dia dizia polícia estadual e FBI trocam tiros e acabam com a gangue Bradley em batalha campal com o subtítulo polícia local oferece apoio claro que não disse o Sr. Kine rindo com prazer vi o editor McLowley enfiar duas balas em Joy Coakley meu Deus eu murmurei já comeu alcaçuz o suficiente filho já eu disse e lambi os lábios o Sr. Kine como uma coisa assim dessa magnitude pode ser encoberta não foi encoberta disse ele parecendo sinceramente surpreso foi só que ninguém falou muito sobre o assunto e para falar a verdade quem se importava não foram o presidente e a Sra. Hoover que morreram naquele dia não foi pior do que atirar em cachorros loucos que te matariam com uma mordida se você desse chance mas as mulheres duas putas disse ele com indiferença além do mais aconteceu em Dary não em Nova York ou Chicago o lugar faz a notícia tanto quanto o que aconteceu no lugar filho é por isso que as manchetes são maiores quando um terremoto mata 12 pessoas em Los Angeles do que quando um mata 3 mil em um país qualquer do Oriente Médio além do mais aconteceu em Dary já ouvi isso antes e acho que se continuar a pesquisar isso vou ouvir de novo e de novo e de novo dizem isso como se estivessem falando pacientemente com alguém com deficiência mental dizem da forma como diriam por causa da gravidade se você perguntasse como é que a gente fica grudado no chão quando anda dizem como se fosse uma lei natural que qualquer homem natural deve entender e é claro o pior de tudo é que eu entendo sim o senhor viu alguém naquele dia que não reconheceu depois que o tiroteio começou a resposta do senhor Kine foi rápido o bastante para fazer minha temperatura temperatura corporal despencar mais de dez graus ou ao menos foi o que pareceu você quer dizer o palhaço como soube dele filho a ouvi em algum lugar eu disse só tive um vislumbre dele quando as coisas esquentaram fiquei prestando atenção em mim olhei ao redor só uma vez e o vi na rua atrás dos suecos debaixo da marquise do biju disse o senhor Kine ele não estava usando roupa de palhaço nem nada do tipo estava usando um tipo de macacão de fazendeiro e camisa de algodão por baixo mas o rosto estava coberto com aquela tinta oleosa que eles usam e um grande sorriso vermelho de palhaço estava pintado nele além do mais tinha uns tufos de cabelo falso sabe laranja meio cômicos Lau Machen nunca viu o sujeito mas Biff viu só que Biff devia estar confuso porque ele pensou que o tinha visto em uma das janelas de um apartamento em algum ponto à esquerda e uma vez quando perguntei a Jimmy Gordon que morreu em Pierre Harbour sabe afundou com um navio o Califórnia acho que era esse o nome ele disse que viu o cara atrás do memorial de guerra o senhor Kine balançou a cabeça e sorriu um pouco é engraçado como as pessoas ficam durante uma coisa assim e mais engraçado ainda o que lembram depois que tudo acaba dá para ouvir dezesseis histórias diferentes e nem duas vão ser iguais por exemplo tinha a arma que o palhaço estava segurando arma eu perguntei ele também estava atirando ah sim disse o senhor Kine a única hora que olhei parecia que ele estava com uma Winchester com trava mas só depois concluí que devo ter pensado isso porque era a minha arma Biffy Marlowe achou que ele estava com uma Hamilton porque era a arma dele e quando perguntei a Jimmy ele disse que o cara estava com uma Springfield velha como a dele engraçado né engraçado eu consegui dizer senhor Kine nenhum de vocês se perguntou que diabos um palhaço principalmente um de macacão de fazendeiro estava fazendo ali naquela hora claro disse o senhor Kine não era nada demais você deve entender mas é claro que nos questionamos a maior parte de nós achou que era alguém que queria participar da festa mas não queria ser reconhecido um integrante da câmara municipal talvez Rost Miller possivelmente ou até Tracy Nogler que era prefeito na época ou podia apenas ser um profissional que não queria ser reconhecido médico ou advogado eu não reconheceria meu próprio pai disfarçado daquele jeito ele riu um pouco e eu perguntei o que era engraçado tem também a possibilidade de que fosse um palhaço de verdade disse ele nos anos 1920 e 1930 a feira rural de East começava bem mais cedo do que começa agora e estava funcionando a todo vapor na semana em que a gangue Bradley chegou ao fim da vida havia palhaços na feira rural talvez um deles tenha ouvido que íamos ter uma festa e fui até lá porque queria participar ele sorriu para mim secamente já falei tudo que tinha para dizer disse ele mas vou dizer mais uma coisa já que você parece tão interessado e presta tanta atenção foi uma coisa que Biffy Marlow disse uns dezesseis anos depois quando estávamos tomando umas cervejas no Pilots em Bangor ele falou inesperadamente disse que o palhaço estava tão inclinado para fora da janela que Biffy não conseguiu acreditar que não estava caindo não eram só a cabeça os ombros e os braços que estavam para fora Biffy disse que ele estava para fora até os joelhos pairando no ar atirando nos carros em que os Bradley chegaram com aquele sorriso vermelho enorme no rosto ele parecia uma abóbora de Halloween que levou um baita susto foi o que Biffy disse como se estivesse flutuando eu disse isso concordou Sr. Keane e Biffy disse que tinha outra coisa uma coisa que o incomodou durante semanas uma dessas coisas que ficam na ponta da língua mas você não consegue identificar ou uma coisa que toca na sua pele como um mosquito ou um penilongo ele disse que descobriu o que era uma noite em que teve que levantar para tirar a água do joelho estava de pé mijando no vaso pensando em nada especial quando de repente ele percebeu que eram duas e quarenta e cinco da tarde quando o tiroteio começou e o sol estava brilhando mas aquele palhaço não fazia sombra sombra nenhuma pasta 16 parte 4 julho de 1958 você indiferente atendendo-me esperando o fogo e eu atendendo você perturbado por sua beleza perturbado por sua beleza perturbado William Carlos Williams Patterson bem eu nasci completamente pelado o médico bateu no meu traseiro e disse você vai ser especial seu menininho mimado Sidney Simeon maitutut capítulo 13 apocalíptica guerra de pedras 1 Bill chega primeiro ele se senta em uma das cadeiras dos fundos perto da porta da sala de leitura observando Mike cuidar dos últimos frequentadores da biblioteca daquela noite uma senhora com uma pilha de livros góticos um homem com um enorme livro histórico sobre a guerra civil e um garoto magrelo querendo levar um romance com um adesivo de empréstimo de sete dias no canto superior da capa de plástico Bill percebe sem surpresa nenhuma e sem sensação de acaso que é seu último romance ele sente que não consegue mais sentir surpresa que qualquer sensação de acaso é uma realidade que acabou se mostrando ser apenas um sonho uma garota bonita com saia xadrez presa por um grande alfinete dourado meu Deus não vejo um alfinete assim há anos pensa Bill será que estão voltando à moda está colocando moedas na máquina de xerox e copiando um artigo com um olho no grande relógio de pêndulo atrás da recepção os sons são delicados e reconfortantes de uma biblioteca o barulho de solas e saltos de sapato no linóleo preto e vermelho o tic tac regular do relógio marcando segundos o ronronar de gato da máquina de fotocópias o garoto pega o romance de William Danbrug e vai até a garota na máquina na hora em que ela termina de ajeitar as folhas de papel pode deixar o original na escrivaninha Mary diz Mike eu guardo ela dá um sorriso de agradecimento obrigada senhor Hanlon boa noite boa noite Billy vão direto para casa o bicho papão pode pegar se você não tomar cuidado cantarola Billy o garoto magrelo e passa um braço possessivo na cintura fina da garota bem acho que ele não iria querer um casal tão feio quanto vocês dois diz Mike mas tomem cuidado mesmo assim pode deixar senhor Hanlon responde Mary com seriedade e dá um soco leve no ombro do garoto venha seu feio diz ela e ri quando ela faz isso se transforma de estudante medianamente desejável na enérgica e quase desajeitada Beverly Marche do passado e quando eles passam Bill fica abalado pela beleza dela e sente medo ele quer ir até o garoto e dizer com sinceridade que eles devem ir para casa por ruas iluminadas e não olhar ao redor se alguém falar não dá para ter cuidado em um skate moço diz uma voz fantasma dentro de sua cabeça e Bill dá um sorriso triste de adulto ele vê o garoto abrir a porta para a garota eles saem pelo vestíbulo aproximando-se um do outro e Bill apostaria os direitos autorais do livro que o garoto chamado Billy está segurando debaixo do braço que ele rouba um beijo antes de abrir a porta externa para a garota você seria um tolo se não fizesse isso meu amigo Billy pensa ele agora leva ela para casa em segurança pelo amor de Deus leva ela para casa em segurança Mike diz estarei com você em um minuto Big Bill só vou arquivar isto Bill assente e cruza as pernas o saco de papel no colo dele estala um pouco tem uma garrafa de bourbon lá dentro ele pensa que nunca quis tanto uma bebida na vida quanto quer agora Mike vai ter água ou até mesmo gelo e pelo que ele está sentindo agora água será o suficiente ele pensa em Silvia apoiada na parede da garagem de Mike na lameda Palmer e a partir disso seus pensamentos progridem naturalmente para o dia em que eles se encontraram no Barrens todos exceto Mike e cada um recontou sua história leprosos debaixo de varandas múmias que andavam sobre o gelo sangue saindo de ralos e garotos mortos na torre de água e fotos que se moviam e lobisomens que perseguiam garotinhos por ruas desertas eles foram mais fundo no Barrens naquele dia antes do 4 de julho agora ele lembra estava quente na cidade mas fresco na sombra na margem leste do Kendoskeg ele se lembra de um daqueles cilindros de concreto não muito longe zumbindo baixinho da mesma forma que a máquina de xerox zumbia para a garota bonita um pouco antes Bill se lembra disso e de que quando todas as histórias terminaram todos olharam para ele eles queriam que ele falasse e que todos deveriam fazer em seguida como deveriam proceder e ele simplesmente não sabia o fato de não saber o encheu de uma espécie de desespero a olhar para a sombra de Mike agora ampla na parede escura da sala de referências uma certeza repentina surgiu em sua mente ele não sabia na época porque eles não estavam completos quando se encontraram naquela tarde de 3 de julho isso só foi atingido mais tarde na cascalheira abandonada atrás do lixão onde dava para sair do Barrens com facilidade dos dois lados pela rua Kansas e pela rua Merit bem onde ficava o viaduto da estrada interestadual agora na verdade a cascalheira não tinha nome era velha com laterais ruindo e coberta de mato e arbustos ainda havia muita munição ali mais do que o suficiente para uma guerra de pedra apocalíptica mas antes disso na margem do Kendus Keg ele não teve certeza de que dizer o que eles queriam que ele dissesse o que ele queria dizer ele se lembra de olhar de um rosto para o seguinte o de Ben o de Bev o de Ed o de Stan o de Rich e se lembra da música Little Richard Womp Bomp Alomp Bomp música abaixo e dardos de luz nos olhos ele se lembra dos dardos de luz porque dois Rich tinha pendurado o rádio no galho mais baixo da árvore em que estava encostado apesar de eles estarem na sombra o sol se refletia na superfície do Kendus Keg batia na frente cromada do rádio e de lá ia para os olhos de Bill tira essa coisa daí Rich disse Bill vai me me cegar claro Big Bill disse Rich imediatamente sem atrevimento nenhum e tirou o rádio do galho ele também o desligou e Bill desejou que não tivesse feito isso o silêncio rompido apenas pela água em movimento e pelo zumbido vago do maquinário de bombeamento do esgoto parecia muito alto os olhos deles o observavam e ele queria mandar que olhassem para outro lugar o que eles achavam que ele era uma aberração mas é claro que ele não podia fazer isso porque ele só estava esperando que ele dissesse a eles o que fazer agora eles tinham chegado a uma conclusão assustadora e precisavam que ele dissesse o que fazer com ela porque eu ele queria gritar para os amigos mas é claro que ele sabia isso também era porque gostando ou não ele tinha sido designado para a posição porque ele era o homem das ideias porque tinha perdido um irmão para o que quer que aquilo fosse mas mais do que tudo porque tinha se tornado de uma forma obscura que jamais entenderia completamente o Big Bill ele olhou para Beverly e desviou rapidamente da calma confiança nos olhos dela olhar para Beverly provocou uma sensação esquisita na boca do estômago um tremor não podemos procurar a populícia disse ele enfim sua voz pareceu rouca seus ouvidos alta demais também não podemos procurar nossos papais a não ser que ele olhou para Ritch com esperança e sua mãe seu pai quatro olhos eles parecem bem normais meu bom homem disse Ritch com voz de tudo lhes o mordomo você obviamente não tem compreensão alguma sobre minha mãe e meu pai eles fale americano Ritch disse Ed de onde estava ao lado de bem ele estava sentado ao lado de bem pelo simples motivo de que bem fornecia sombra suficiente o rosto dele parecia pequeno tenso e preocupado o rosto de um velho a bombinha estava na mão direita eles achariam que estou pronto para Juniper Hill disse Ritch ele estava usando um par de óculos velho hoje no dia anterior um amigo de Henry Bauer chamado Gard Jagmeyer tinha chegado por trás de Ritch quando ele estava saindo da sorveteria Derry com uma casquinha de pistache peguei está com você gritou esse Jagmeyer que era uns 20 quilos mais pesado do que Ritch e deu um empurrão nas costas dele com as mãos unidas Ritch voou para o meio fio e perdeu os óculos e a casquinha de sorvete a lente esquerda dos óculos se estilhaçou a mãe ficou furiosa com ele por causa disso e nem deu muita credibilidade às explicações do filho só sei que você fez alguma besteira disse ela sinceramente Ritch você acha que tem uma árvore que dá óculos em algum lugar de onde a gente arranca um par novo cada vez que você quebra o velho mas mãe um garoto me empurrou ele chegou por trás um garoto grande me empurrou Ritch já estava quase chorando não conseguir fazer a mãe entender doía muito mais do que ser empurrado na vala por Gard Jagmeyer que era tão burro que nem se dera ao trabalho de botar de recuperação com aulas no verão não quero ouvir mais nada sobre isso disse Mad Tallzier simplesmente mas da próxima vez que seu pai chegar exausto depois de trabalhar até tarde três dias seguidos pense um pouco Ritch pense bem mas mãe chega já falei a voz dela estava firme definitiva pior estava à beira das lágrimas ela saiu do aposento e a TV foi ligada em um volume alto demais Ritch ficou sozinho sentado com infelicidade à mesa da cozinha foi essa lembrança que fez Ritch balançar a cabeça de novo meus pais são legais mas jamais acreditariam em uma coisa assim e os outros garotos e eles olharam ao redor Bill lembraria anos depois como se procurando alguém que não estava lá quem? perguntou Stan em tom de dúvida não consigo pensar em mais ninguém em quem o confie mesmo assim disse Bill com voz perturbada e um silêncio se espalhou entre eles enquanto Bill pensava no que dizer em seguida 3 se você perguntasse Ben Hanscom diria que Harry Bowers o odiava mais do que a qualquer outro dos integrantes do clube dos otários por causa do que aconteceu no dia em que ele e Harry desceram para o Bahens pelo barranco da rua Kansas por causa do que aconteceu no dia em que ele, Rich e Beverly fugiram do Aladim mas mais do que tudo porque ao não permitir que Harry colasse nas provas bem fez com que ele fosse para a recuperação de verão e se tornasse objeto da ira do pai o renomado louco But Bowers se você perguntasse Rich Tozer diria que Harry o odiava mais do que a qualquer outro por causa do dia em que ele enganou Harry e os outros dois mosquiteiros na frizzes Stan Iuris teria dito que Harry o odiava mais do que a todos porque ele era judeu quando Stan estava no terceiro ano e Harry no quinto Harry uma vez esfregou a cara de Stan na neve até sangrar e ele gritar histericamente de dor e medo Bill Denbrug acreditava que Harry o odiava mais do que a todos porque ele era magrelo porque gaguejava e porque gostava de se vestir bem olha a porra do veadinho gritou Harry quando foi o dia da profissão na escola em abril e Bill foi usando gravata antes do fim do dia a gravata foi arrancada e jogada em uma árvore na rua charter ele odiava os quatro mas o garoto em Derry que ocupava a primeira posição na parada de ódio pessoal de Harry não era parte do clube dos otários naquele dia 3 de julho era um garoto negro chamado Michael Hanlon que morava a 400 metros da pequena fazenda Bowers na mesma rua o pai de Harry que era tão louco quanto diziam que era se chamava Oscar Butch Bowers Butch Bowers associava seu declínio financeiro físico e mental a família Hanlon em geral e ao pai de Mike em particular ele gostava de dizer para os poucos amigos e para o filho que o Will Hanlon fez com que ele fosse jogado na cadeia do condado quando todas as galinhas dele Hanlon morreram para que ele pudesse receber o dinheiro do seguro você não sabe dizia Butch olhando para a plateia com a beligerância sinistra do capitão Billy Bones no Admiral Ben Ball fez com que alguns amigos mentissem por ele e foi assim que precisei vender meu Mercury quem mentiu por ele pai perguntou Harry quando tinha oito anos fervendo por causa da injustiça cometida com o pai ele pensou que quando fosse adulto encontraria os mentirosos cobriria de mel e jogaria em formigueiros como em alguns daqueles filmes de faroeste que passavam no cinema biju nas tardes de sábado e como o filho era um ouvinte incansável embora se alguém perguntasse Butch diria que era assim que ele devia mesmo ser Bowers pai enchia os ouvidos do filho com uma litania de ódio e má sorte ele explicou para o filho que apesar de todos os negros serem burros alguns também eram astuciosos e que no fundo todos odiavam homens brancos e queriam explorar a fenda de uma mulher branca talvez não fosse só pelo dinheiro do seguro dizia Butch talvez Hanlon tivesse decidido botar nele a culpa das galinhas mortas porque Butch tinha a barraquinha seguinte de produtos frescos na estrada mas ele fez mesmo assim com a mesma certeza de que merda gruda em um cobertor ele fez e arrumou um bando de amantes de crioulos na cidade para mentir para ele e ameaçar Butch com a prisão estadual se ele não pagasse para o crioulo e por que não perguntava Butch para o filho sujo e silencioso de olhos arregalados por que não eu era só o homem que lutou contra os japas pelo país havia muitos caras como nós mas ele era o único crioulo do país o negócio das galinhas foi seguido por um incidente azarado após o outro um eixo do trator de air quebrou o rastelo bom estragou no campo do norte ele teve uma queimadura no pescoço que infeccionou teve que ser lancetada infeccionou de novo e teve que ser removida cirurgicamente o crioulo começou a usar o dinheiro obtido desonestamente para baixar os próprios preços vender mais barato do que Butch e tirar fregueses dele aos ouvidos de Harry era uma litania constante o crioulo 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 tinha uma bela casa branca com o segundo andar e fornalha a óleo enquanto Butch a esposa e o filho moravam no que não era muito melhor do que uma cabana de papel alcatroado quando Butch não conseguiu mais ganhar dinheiro suficiente sendo fazendeiro e teve que ir trabalhar no bosque por um tempo foi culpa do crioulo quando o poço dele secou em 1956 foi culpa do crioulo mais tarde naquele mesmo ano Harry que tinha 10 anos de idade começou a dar ossos velhos e sacos de batata frita para o cachorro de Mike Mr. Chips comer chegou ao ponto de Mr. Chips abanar o rabo e ir correndo quando Harry chamava quando o cachorro estava bem acostumado com Harry com as guloseimas que ele dava Harry um dia deu a ele meio quilo de carne batizada com inseticida a lata de veneno para insetos ele encontrou na cabana do quintal ele economizou durante 3 semanas para comprar a carne no costelo Mr. Chips comeu metade da carne envenenada e parou vai termina seu lanche cão de crioulo disse Harry Mr. Chips abanou o rabo como Harry o chamava assim desde o começo ele acreditava que era seu outro nome quando as dores começaram Harry pegou um pedaço de corda de varal e amarrou Mr. Chips a um freixo para que ele não pudesse fugir e correr para casa e então ele se sentou em uma pedra aquecida pelo sol apoiou o queixo nas palmas das mãos e viu o cachorro morrer levou bastante tempo mas Harry considerou o tempo bem gasto no final Mr. Chips começou a ter convulsões e uma espuma fina e verde saiu pela boca dele que tal isso cão de crioulo perguntou Harry e o cachorro revirou os olhos moribundos ao som da voz e tentou abanar o rabo gostou do almoço virar latas de merda quando o cachorro estava morto Harry tirou a corda foi para casa e contou para o pai o que tinha feito Oscar Bauer já estava extremamente louco naquela época um ano mais tarde a esposa o deixaria depois de ele bater nela até quase matá-la Harry também sentia medo do pai e um ódio terrível dele às vezes mas também o amava e naquela tarde depois que contou ele sentiu que finalmente tinha encontrado a chave para o afeto do pai porque o pai deu tapas nas costas dele com tanta força que Harry quase caiu levou-o para a sala e lhe deu uma cerveja foi a primeira cerveja que Harry tomou e pelo resto da vida ele associaria o gosto com emoções positivas vitória e amor há um trabalho bem feito disse o pai maluco de Harry eles bateram as garrafas marrons uma na outra e beberam até onde Harry sabia os crioulos nunca descobriram quem matou o cachorro mas achava que eles tinham suas desconfianças ele esperava que sim os outros do clube dos otários conheciam Mike de vista em uma cidade em que ele era a única criança negra seria estranho se não conhecessem mas não passava disso porque Mike não estudava na escola Derry Elementare a mãe era batista devota e Mike frequentava a escola batista na rua Neibolt entre geografia leitura e aritmética havia testes sobre a bíblia aulas de assuntos como o significado dos dez mandamentos em um mundo sem Deus e grupos de discussão sobre como lidar com problemas morais do dia a dia se você visse um amigo furtando em uma loja ou ouvisse um professor falando o nome de Deus em vão Mike achava a escola batista boa havia momentos em que ele desconfiava de forma vaga que estava perdendo algumas coisas uma comunicação maior com crianças da idade dele talvez mas estava disposto a esperar até o ensino médio para que essas coisas acontecessem a perspectiva deixava nervoso porque sua pele era marrom mas tanto a mãe quanto o pai eram bem tratados na cidade até onde Mike conseguia perceber e Mike acreditava que também seria bem tratado se tratasse os outros bem a exceção a essa regra claro era Harry Bowers apesar de tentar demonstrar o mínimo possível Mike vivia com pavor constante de Harry em 1958 Mike era magro e forte mais alto do que Stan Yuris mas não tão alto quanto Bill Denbrug era rápido e ágil e isso o salvou de várias surras nas mãos de Harry e claro frequentava uma escola diferente por causa disso e da diferença de idade os caminhos deles raramente se cruzavam Mike fazia o que podia para que as coisas continuassem assim portanto a ironia era a seguinte apesar de Harry odiar Mike Hanlon mais do que a qualquer outro garoto de Derry Mike foi o que menos sofreu na mão dele ah ele teve seus momentos na primavera depois que matou o cachorro de Mike Harry pulou de um arbusto um dia quando Mike estava andando para a cidade indo à biblioteca era final de março e estava quente o bastante para ele ir de bicicleta mas naqueles dias a rua Whitchham passava a ser de terra logo depois da casa dos Bowers o que significava que estava um lamaçal péssimo para bicicletas oi crioulo disse Harry surgindo dos arbustos e sorrindo Mike recuou olhando com cautela para a direita e para a esquerda procurando uma oportunidade de fugir ele sabia que se conseguisse contornar Harry seria capaz de correr mais rápido Harry era grande e Harry era forte mas Harry também era lento quer um boneco de piche disse Harry indo para cima do garoto menor você não é preto o suficiente mas vou consertar isso Mike olhou para a esquerda e girou o corpo nessa direção Harry mordeu a isca e foi para aquele lado rápido demais e longe demais para conseguir voltar mudando a direção com velocidade natural Mike saiu correndo para a direita no ensino médio ele entraria para o time de futebol americano como corredor principal no segundo ano e só não bateu o recorde da escola porque quebrou a perna no meio da temporada em seu último ano ele teria conseguido passar facilmente por Harry se não fosse a lama estava escorregadia e Mike caiu de joelhos antes que conseguisse se levantar Harry estava em cima dele crioulo 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 gritou Harry em uma espécie de êxtase religioso quando derrubou Mike a lama subiu por dentro da camisa de Mike e entrou pela calça ele conseguia senti-la se espremendo em seus pés mas só começou a chorar quando Harry esfregou lama em seu rosto e tampou as duas narinas agora você está preto gritou Harry com alegria esfregando lama no cabelo de Mike agora você está mesmo preto ele rasgou a jaqueta de popelina em a camisa de Mike e enfiou um monte de lama no umbigo do garoto agora você está tão preto quanto a meia-noite em uma mina gritou Harry com triunfo e enfiou bolos de lama em cada uma das orelhas de Mike depois recuou com as mãos elameadas na cintura e gritou matei seu cachorro garoto preto mas Mike não ouviu isso por causa da lama nos ouvidos e de seu choro apavorado Harry chutou um monte final e grudento de lama em Mike se virou e andou para casa sem olhar para trás alguns momentos depois Mike se levantou e fez a mesma coisa ainda chorando sua mãe ficou furiosa claro ela queria que Will Hanlon ligasse para o chefe Borton e o mandasse para a casa dos Bowers antes de o sol se pôr ele já perseguiu Mike antes Mike ouviu dizer ele estava sentado na banheira e os pais estavam na cozinha era a segunda banheira de água a primeira ficou preta quase no mesmo momento em que ele entrou e se sentou nela em sua fúria a mãe voltou ao dialeto pesado do Texas que Mike quase não entendia coloca a polícia atrás dele Will Hanlon no grande e no pequeno a polícia entendeu Will entendeu mas não fez o que a esposa pediu quando ela se acalmou já era a noite Mike dormia havia duas horas ele relembrou os fatos da vida o chefe Borton não era o xerife Sullivan se Borton fosse xerife quando aconteceu o incidente das galinhas envenenadas Will jamais teria recebido seus 200 dólares e teria que aceitar a situação alguns homens apoiavam você e outros não Borton era do tipo que não na verdade ele era um covarde Mike já teve problema com esse garoto é verdade disse ele para Jéssica mas não tanto porque ele toma cuidado com Henry Bowers isso vai fazer com que ele tome mais cuidado você está dizendo que vai deixar passar Bowers contou ao filho história sobre o que aconteceu entre nós eu imagino disse Will e o filho nos odeia por causa disso e porque o pai também disse para ele que odiar crioulos é o que os homens fazem em resumo é isso não posso mudar o fato de que nosso filho é negro tanto quanto não posso ficar aqui dizendo para você que Henry Bowers vai ser o último a pegar no pé dele porque a pele dele é marrom ele vai ter que lidar com isso para o resto da vida como eu lidei com isso e como você lidou com isso ora lá naquela escola cristã onde você quis tanto que ele fosse estudar a professora disse para os alunos que os negros não são tão bons quanto os brancos porque o filho de Noé Cam olhou para o pai quando ele estava bêbado e nu e os outros dois filhos de Noé afastaram o olhar foi por isso que os filhos de Cam foram condenados a sempre serem rachadores de lenha e buscadores de água disse ela e Mike falou que ela estava olhando diretamente para ele enquanto contava essa história Jéssica olhou para o marido muda e infeliz duas lágrimas caíram uma de cada olho e desceram lentamente pelo rosto não tem como fugir disso um dia a resposta dele foi gentil mas implacável era uma época em que as esposas acreditavam nos maridos e Jéssica não tinha motivo para duvidar de Will não não tem como fugir da palavra crioulo não agora não no mundo em que vivemos você e eu crioulos no interior do Maine ainda são crioulos já pensei várias vezes que o motivo de eu ter voltado para a Derry foi por não haver lugar melhor para me lembrar disso mas vou ter uma conversa com o garoto no dia seguinte ele chamou Mike no celeiro Will se sentou ao volante do arado e bateu no banco ao seu lado chamando Mike quero que você fique longe daquele Harry Bowers disse ele Mike assentiu o pai dele é maluco Mike assentiu de novo ele tinha ouvido isso na cidade alguns vislumbres do senhor Bowers reforçaram a ideia não quero dizer só um pouco louco disse Will acendendo um cigarro bugler enrolado em casa e olhando para o filho ele está a três passos do manicômio voltou da guerra assim acho que Henry também é maluco disse Mike sua voz estava baixa mas firme e isso fortaleceu o coração de Will embora ele não conseguisse acreditar mesmo depois de uma vida cheia de altos e baixos cujos incidentes incluíam quase ser queimado vivo em um bar improvisado chamado de Black Spot que um garoto como Henry pudesse ser maluco bem ele escutou demais o pai mas isso é natural disse Will no entanto seu filho estava mais próximo da verdade Henry Bowers ou pela companhia constante do pai ou por causa de alguma outra coisa alguma coisinha interior estava realmente enlouquecendo lentamente não quero que você chegue a ponto de viver para fugir dele disse o pai mas como você é negro provavelmente vai ter que aguentar mais coisas sabe o que eu quero dizer sei papai disse Mike pensando em Bob Gaultier na escola que tinha tentado explicar para Mike que crioulo não podia ser uma palavra ruim porque o pai dele usava o tempo todo na verdade Bob contou para Mike com sinceridade era uma palavra boa quando um lutador no programa Friday Night Fights levava uma surra e conseguia ficar de pé seu pai dizia a cabeça dele é dura como a de um crioulo e quando alguém estava enrolando muito no trabalho o que para o senhor Gaultier era o star beef na cidade seu pai dizia aquele homem trabalha como um crioulo e meu pai é tão cristão quanto o seu concluiu Bob Mike lembra o que ao olhar para o rosto branco sincero e contraído de Bob Gaultier cercado dos pelos desgrenhados do capuz do casaco de neve de segunda mão ele não sentiu raiva mas uma tristeza terrível que o deixou com vontade de chorar ele viu sinceridade e boa intenção no rosto de Bob mas o que sentiu foi solidão distância um grande vazio assobiante entre ele e o outro garoto estou vendo que você sabe o que quero dizer disse o Will e mexeu no cabelo do filho e no fim das contas você vai ter que tomar cuidado com a posição que assume vai ter que se perguntar se Henry Bowers vale o trabalho vale não disse Mike não acho que não ainda demoraria um tempo até lhe mudar de ideia até dia 3 de julho de 1958 na verdade 4 Enquanto Henry Bowers Victor Cris Arroto Huggins Peter Gordon e um garoto do ensino médio meio retardado chamado Steve Sadler conhecido como Mose por causa do personagem dos quadrinhos de arte estavam correndo atrás de um ofegante Mike Hanlon pelo pátio de trens na direção do Bahreins a uns 800 metros de distância Bill e o resto do clube dos otários ainda estavam na margem do Candace Keg refletindo sobre o pesadelo de problema CCCI onde está eu acho disse Bill rompendo o silêncio nos esgotos disse Stan e todos deram salto ao ouvir um som desagradável e repetido Ed sorriu com culpa ao colocar a bombinha de volta no colo Bill assentiu eu perguntei ao meu pai sobre os esgotos algumas noites atrás toda essa área era um pântano disse Isaac para o filho e os fundadores da cidade conseguiram colocar o que é atualmente o centro na pior parte a área do canal que passa debaixo das ruas Center e Main e sai no parque Bassey não passa de um escoadouro que sustenta um queidoskeg na maior parte do ano os escoadouros ficam quase vazios mas são importantes quando chega a primavera e a neve derrete ou quando há enchentes ele fez uma pausa talvez pensando que foi durante uma enchente no outono anterior que ele perdeu o filho caçula por causa das bombas concluiu ele bombas? perguntou Bill virando a cabeça de leve sem nem perceber quando lhe gaguejava em sons explosivos voava cuspe de seus lábios as bombas de escoamento disse o pai elas ficam no barra e são canos de concreto que saem do chão com a altura de quase um metro bebe bem Hanscom chama buracos de morlocks disse Bill sorrindo Zack também sorriu mas era apenas uma sombra de seu antigo sorriso eles estavam na oficina de Zack onde ele estava girando hastes de cadeira sem muito interesse elas não passam de bombas de sucção moleque disse ele fico em cilindros de três metros de profundidade e bombei um esgoto e neve derretida quando a inclinação do terreno some ou se inverte um pouco é maquinário antigo e a cidade deveria comprar bombas novas mas a câmara sempre alega falta de fundos quando o assunto surge na agenda em reuniões sobre orçamento se eu ganhasse vinte e cinco centavos para cada vez que fui até lá com merda até os joelhos para reativar algum daqueles motores mas você não quer ouvir sobre isso Bill por que você não vai ver TV acho que vai passar Sugarfoot hoje mas quero ouvir disse Bill e não apenas porque tinha chegado à conclusão de que havia uma coisa terrível debaixo de Derry em algum lugar por que você quer ouvir sobre um bando de bombas de esgoto perguntou o Zach trabalho da escola disse Bill de improviso você está de férias ano que vem ah é um assunto bem chato disse Zach o professor vai te dar um F por fazê-lo dormir olha aqui está o Kendus Keg ele desenhou uma linha reta na serragem sobre a mesa na qual ficava a serra dele e aqui está o Bahens como o centro fica mais baixo do que as áreas residenciais como a rua Kansas ou digamos Old Cape ou West Broadway a maior parte do esgoto do centro tem que ser bombeado para o rio o refugio das casas ecoa para o Bahens praticamente sozinho entende entendo disse Bill chegando um pouco mais perto do pai para olhar para as linhas perto bastante para o ombro encostar no braço dele um dia vão parar de bombear esgoto puro no rio e esse vai ser o fim do negócio mas por enquanto temos essas bombas nos como é que seu amigo chama buracos de Morlocks disse Bill sem nenhum traço de gagueira nem ele nem o pai repararam é é para isso que servem as bombas nos buracos de Morlocks e elas funcionam muito bem exceto quando chove demais e os riachos transbordam porque apesar de os escoadoros e esgotos com bombas terem sido feitos como sistemas separados eles na verdade se cruzam em vários pontos entende ele desenhou uma série de x a partir da linha que representava o Kendus Keg e Bill assentiu bem a única coisa que você precisa saber sobre escoamento de água é que ela vai para onde puder quando fica alta ela começa a encher os escoadoros e os esgotos também quando a água nos escoadoros fica alto bastante para chegar as bombas elas quebram isso é problema para mim porque eu tenho que consertar pai qual é o tamanho dos esgotos e escoadoros você quer saber o diâmetro interno Bill assentiu os esgotos principais tem 1,80m de diâmetro os secundários das áreas residenciais tem 1,20m eu acho alguns talvez sejam um pouco maiores e acredito quando falo Billy que pode contar para os seus amigos você nunca vai querer entrar em um desses canos nem de brincadeira nem por aposta nem por motivo nenhum por quê? mais de 10 prefeitos construíram ali desde 1885 mais ou menos durante a depressão a gerência de projetos fez um sistema de escoamento secundário e um terciário havia muito dinheiro para obras públicas naquela época mas o cara que gerenciou esses projetos morreu na segunda guerra mundial e uns 5 anos depois o departamento de águas descobriu que as plantas do sistema tinham desaparecido quase todas são mais de 4 quilos de plantas que simplesmente desapareceram entre 1937 e 1950 o que quero dizer é que ninguém sabe onde esses malditos esgotos e escoadoros vão dar nem por quê quando eles estão funcionando ninguém liga quando não estão 3 ou 4 infelizes do departamento de águas de Derry tem que tentar descobrir que bomba quebrou ou onde fica o entupimento e quando eles descem lá corta um dobrado é escuro e fedido e tem ratos esses são bons motivos para não entrar mas o melhor é que dá para se perder já aconteceu perdido embaixo do Derry perdido nos esgotos perdido no escuro havia alguma coisa tão lúgubre e apavorante na ideia que Bill ficou momentaneamente em silêncio em seguida falou mas nunca mandaram ninguém para mapear tenho que terminar com as cadeiras disse Isaac de repente virando-se e afastando-se vá ver o que está passando na TV mas pai vá Bill disse Isaac e Bill conseguiu sentir a frieza de novo aquela frieza tornava o jantar uma espécie de tortura enquanto o pai folheava periódicos sobre a eletricidade ele esperava ser promovido no ano seguinte enquanto a mãe lia um dos infindáveis mistérios britânicos de que gostava Marsh Sire Zinn e Zalinh comer naquela frieza roubava o gosto da comida era como comer jantares congelados que nunca foram colocados no forno às vezes ele ia para o quarto depois e se deitava na cama com a mão sobre o estômago dolorido e pensava ele soca postes de montão e insiste que vê assombração ele pensava cada vez mais nisso depois que George morreu embora a mãe tivesse ensinado a frase dois anos antes ela ganhou um tom sobrenatural em sua mente o dia em que ele conseguisse andar até a mãe e simplesmente falar a frase sem hesitar nem gaguejar olhando bem nos olhos dela a frieza se dissiparia os olhos dela se iluminariam e ela o abraçaria e diria que maravilha Billy que menino bom que menino bom ele não contou isso para ninguém é claro não falaria nem que a vaca tossisse nada o levaria a revelar essa fantasia secreta que morava no centro do coração dele se ele conseguisse dizer a frase que ela ensinou casualmente em uma manhã de sábado quando ele e George estavam vendo Guy Madson e Andy Devine em The Adventures of Wild Bill Hickok o ato funcionaria como o beijo que despertou a bela adormecida dos sonhos frios para o mundo quente do amor de contos de fadas do príncipe ele soca postes de montão e insiste que vê assombração ele também não contou isso para os amigos naquele dia 3 de julho mas contou o que o pai tinha dito sobre sistemas de esgoto e escoamento de Derry ele era um garoto a quem a criatividade ocorria fácil e naturalmente às vezes com mais facilidade do que dizer a verdade e a cena que ele descreveu era bem diferente da cena na qual a conversa realmente aconteceu ele e o pai estavam vendo tv juntos disse ele tomando canecas de café seu pai deixa você tomar café perguntou o Ed claro disse Bill uau disse Ed minha mãe nunca ia me deixar tomar café ela disse que a cafeína é perigosa ele fez uma pausa mas ela bem que toma bastante meu pai me deixa tomar café se eu quiser disse Beverly mas ele me mataria se soubesse que fumei o que faz vocês terem tanta certeza de que está no esgoto perguntou Heath olhando de Bill para Stan Yures e depois para Bill de novo tudo remete a isso disse Bill as vozes que Beverly ouviu saíram do ralo e o sangue quando o papalhaço nos perseguiu os botões laranja estavam ao lado de um bueiro e George não era um palhaço Big Bill disse Heath já falei isso sei que é loucura mas era um lobisomem ele olhou para os outros na defensiva juro por Deus eu vi Bill disse era um lobisomem para você Bill disse você não percebe era um lobisomem para você porque você viu aquele filme idiota do Aladdin não entendi acho que entendi disse bem baixinho fui para a biblioteca e pesquisei disse Bill acho que é um glo ele fez uma pausa fazendo esforço com a garganta e falou de repente um glamour glamour? perguntou o Ed sem dúvida glamour disse Bill e explicou ele falou sobre um verbete na enciclopédia que explicava o assunto e sobre um capítulo que ele leu em um livro chamado Night Strut glamour disse ele era o nome gaélico da criatura que estava assombrando Derry outras raças e outras culturas em épocas diferentes usaram palavras diferentes para se referir a ela mas todas significavam a mesma coisa os índios das planícies chamavam de Manitú que às vezes tomava a forma de um leão da montanha de um alce ou de uma águia esses mesmos índios acreditavam que o espírito de um Manitú às vezes podia se apossar deles e nessas horas eles conseguiam fazer as nuvens assumirem os formatos dos animais em homenagem aos quais suas casas tinham sido batizadas os himalaios chamavam de Talos ou Taelos que significam um ser mágico do mal que conseguia ler sua mente e assumir a forma daquilo que mais provocava medo em você na Europa Central ele era chamado de Eilac e irmão de Vurver de Lack ou Vampiro na França era Le Lupe Garou um mutante de forma um conceito que foi traduzido cruamente como Lobisomem mas Bill contou a eles Le Lupe Garou que ele pronunciou como Le Lupe Garou podia ser qualquer coisa qualquer uma que quisesse lobo águia carneiro até um inseto algum desses artigos ensinou como vencer um glamour perguntou Beverly Bill assentiu mas não pareceu esperançoso os himalaios tinham um ritual para se livrarem dele mas é bem nojento eles olharam para ele sem querer saber mas precisando era chamado de ritual de chute disse Bill e explicou que era isso se você fosse um homem sagrado himalaio você procurava o taelos o taelos mostrava a língua você mostra a sua língua você e ele enrolavam línguas e os dois mordiam até o fim de forma que ficavam meio que grampeados juntos cara a cara ah, acho que vou vomitar disse Beverly rolando na terra Ben deu um tapinho hesitante nas costas dela depois olhou ao redor para ver se tinha sido observado não tinha os outros estavam olhando para Bill hipnotizados e depois perguntou Ed Ben disse Bill pode parecer loucura mas o livro dizia que depois os dois começavam a contar piadas e fazer charadas o que? perguntou Stan Bill assentiu com a expressão de um correspondente que quer que você saiba sem ter que dizer abertamente que ele não faz a notícia só relata e isso primeiro o monstro taelos contaria uma você precisaria contar uma e seguia assim os dois se revezando Beverly se sentou com os joelhos contra o peito as mãos unidas na frente das canelas não entendo como as pessoas conseguiam falar com as línguas sabe presas uma na outra rite esticou imediatamente a língua se curou com os dedos e falou meu pai trabalha num cocô consultório isso fez todos gargalharem por um tempo apesar de ser mesmo uma piada infantil talvez fosse por ter telepatia disse Bill enfim se o humano risse primeiro apesar da dor perguntou Stan Bill assentiu então o Taelus podia matar ele e comer ele a alma eu acho mas se o homem conseguisse fazer o Taelus rir primeiro ele tinha que se sumir por cem anos o livro dizia de onde vinha uma coisa assim perguntou bem Bill balançou a cabeça você acredita nisso perguntou Stan parecendo querer debochar mas sem moral nem força mental para isso Bill deu de ombros e disse quase acredito ele parecia prestes a dizer mais mas balançou a cabeça e ficou em silêncio isso explica muita coisa disse Ed lentamente o palhaço leproso lobisomem ele olhou para Stan os garotos mortos também eu acho isso parece um trabalho para Richard Tozier disse Heath com voz do narrador de cine jornal o homem de mil piadas e seis mil charadas se mandássemos você para fazer isso todos nós moveríamos disse bem lentamente com muita dor ao ouvir isso todos riram de novo então o que devemos fazer sobre o assunto perguntou Stan e mais uma vez Bill só conseguiu balançar a cabeça e sentia que quase sabia Stan ficou de pé vamos para outro lugar disse ele estou ficando com o bumbum cansado gosto daqui disse Beverly tem sombra e está gostoso ela olhou para Stan você deve querer fazer alguma coisa infantil como ir até o lixão e quebrar garrafas com pedras eu gosto de quebrar garrafas com pedras disse Heath ficando de pé ao lado de Stan é o delinquente juvenil que é em mim gata ele levantou a gola e começou a andar como James Dean em juventude transviada me magoaram disse ele com expressão mal-humorada e coçando o peito muito sabe meus pais a escola assou si edade é a pressão gata é merda disse Beverly suspirou tem umas bombinhas disse Stan e eles esqueceram os glamouros os manitús e a imitação ruim de hit de James Dean quando Stan tirou um pacote de bombinhas black cat do bolso da calça até Bill ficou impressionado meu Deus Stan onde você arrumou isso com um garoto gordo que vai na mesma sinagoga que eu às vezes disse Stan troquei um bando de revistinhas do super-homem da luluzinha pelas bombinhas vamos acender gritou hit quase apoplético de alegria vamos acender Stan e não vou dizer mais que você e seu pai mataram Cristo eu prometo o que você me diz vou dizer que seu nariz é pequeno Stan vou dizer que você não fez circuncisão ao ouvir isso Beverly começou a gargalhar e realmente pareceu a beira da apoplexia antes de cobrir o rosto com as mãos Bill começou a rir Ed começou a rir e depois de um tempo até Stan começou a rir o som se espalhou pela largura rasa do Candace Keg naquele dia antes do 4 de julho um som de verão tão intenso quanto os raios de sol refletidos na água e nenhum deles viu os olhos laranjo observando-os por entre os bambus e arbustos estereis de amoras à esquerda essa área de arbustos ocupava uma margem inteira por quase 10 metros e no centro ficava um dos buracos de morloques de bem foi desse cano erguido de concreto que os olhos cada um com mais de 60 centímetros de largura observavam 5 o motivo de Mike ter entrado em conflito com Harry Bowers e seu grupo não muito feliz no mesmo dia foi porque o seguinte era glorioso 4 de julho a escola batista tinha uma banda na qual Mike tocava trombone no 4 de julho a banda marchava na parada anual tocando The Battle of the Republic On Our Christian Soldiers The American Beautiful era uma ocasião pela qual Mike esperava com ansiedade e havia mais de um mês ele foi andando para o ensaio final porque a corrente da bicicleta tinha arrebentado o ensaio estava marcado só para as 14h30 mas ele saiu de casa às 13h porque queria pulir o trombone que ficava guardado na sala de música da escola até estar brilhando apesar de não tocar trombone muito melhor do que Heath fazia vozes ele gostava do instrumento e sempre que se sentia triste meia hora soprando marchinhas de Souza hinos religiosos ou melodias patrióticas o deixava alegre de novo havia uma lata de cera de polimento de metal Sadler em um dos bolsos da camisa Kaki e dois ou três panos limpos pendurados no bolso da calça jeans o pensamento em Harry Bowers era a coisa mais distante de sua mente um olhar para trás quando ele estava se aproximando da rua Neibolt e da escola dominical teria feito mudar de ideia rapidamente porque Henry Vitor Arroto Peter Gordon e Musi Sadler estavam na rua atrás dele se eles tivessem saído da casa de Bowers cinco minutos depois Mike jamais teria sido visto por causa da colina à frente a apocalíptica guerra de pedras e tudo que veio depois poderia ter acontecido de forma diferente ou talvez nem acontecido mas foi Mike mesmo um ano depois quem aventou a ideia de que talvez nenhum deles fosse completamente dono de suas ações nos eventos daquele verão que se a sorte e o livre-arbítrio tivessem agido então o papel deles foi pequeno ele mostraria uma série de coincidências suspeitas para os outros durante o almoço de reencontro mas havia pelo menos uma da qual ele não estava ciente o encontro no Barrens naquele dia começou quando Stan Yuris pegou a caixa de bombinhas e o clube dos otários seguiu para o lixão para acendê-las e Victor a roto e os outros foram até a fazenda de Bowers porque Harry tinha bombinhas cabeças de negro e bombas M80 alguns anos depois a posse desse último tipo seria considerada crime os garotos maiores estavam planejando ir para a mina de carvão atrás do pátio de trens para explodir os tesouros de Harry nenhum deles nem a roto ia até a fazenda Bowers em circunstâncias comuns primeiro por causa do pai maluco de Harry mas também porque eles sempre terminavam ajudando Harry em suas tarefas arrancar ervas daninhas remover pedras eternamente cortar lenha buscar água amontoar feno colher o que estivesse maduro no momento ervilha pepino tomate batata esses garotos não eram exatamente alérgicos a trabalho mas tinham o suficiente para fazer em casa sem ter que suar pelo pai pirado de Harry que não ligava muito para em quem batia uma vez ele bateu com um pedaço de lenha em Victor Criss quando ele deixou cair um cesto de tomates que estava levando para a barraquinha da estrada levar uma surra com um pedaço de freixo era bem ruim o que piorou a situação foi que Butch Bowers ainda cantara vou matar todos os japas vou matar todos os porras de japas enquanto batia nele por mais burro que fosse a Roto Huggins foi quem expressou melhor não me meto com gente louca disse ele para Victor um dia dois anos antes Victor riu e concordou mas o chamado sedutor de todas aquelas bombinhas foi grande demais para eles suportarem vou te dizer uma coisa Henry disse Victor quando Henry ligou para ele naquela manhã às nove horas e o convidou te encontro na mina de carvão a uma hora o que você acha se você aparecer na mina de carvão a uma eu não vou estar lá respondeu Henry tenho tarefas demais se você aparecer na mina de carvão às três eu vou estar lá e o primeiro M80 vai direto para o seu orifício mais escuro Vic Vic hesitou mas concordou em ir até lá para ajudar nas tarefas os outros também foram e com cinco juntos todos garotos grandes trabalhando como loucos pela fazenda Bowers eles conseguiram terminar as tarefas no começo da tarde quando Henry perguntou ao pai se podia ir o Bowers coroa simplesmente balançou a mão lânguida para o filho Bud estava acomodado para passar a tarde na varanda de trás com uma garrafa de leite cheia de cidra forte ao lado da cadeira de balanço rádio portátil fio na cerca da varanda mais tarde o Red Sox jogaria contra o Washington Senators um prospecto que provocaria arrepios em um homem que não fosse maluco uma espada japonesa fora da bainha estava no colo de Butch um souvenir de guerra que dizia Butch ele tinha tirado do corpo de um japa moribundo na ilha de Itaraua na verdade ele tinha trocado seis garrafas de Budweiser e três baseados pela espada em Onolulu ultimamente Butch quase sempre pegava a espada quando bebia e como todos os garotos inclusive Henry estavam secretamente convencidos de que mais cedo ou mais tarde ele a ousaria em alguém era melhor ficar longe quando ela aparecia no colo de Butch os garotos tinham acabado de pisar na rua quando Henry viu Mike à frente é o crioulo disse ele com os olhos se iluminando como os de uma criancinha contemplando a checada iminente de Papai Noel na véspera de Natal o crioulo a roto hang se pareceu intrigado pois raramente via a família Hanlon mas então seus olhos se iluminaram assim o crioulo vamos pegar ele Henry a roto começou a correr fazendo barulho os outros estavam indo atrás quando Henry segurou a roto e o puxou de volta Henry tinha mais experiência do que os outros em ir atrás de Mike Hanlon e sabia que pegá-lo não era tão fácil quanto parecia aquele pretinho sabia escapar ele não está vendo a gente vamos andar rápido até ele ver diminuir a distância eles fizeram isso um observador poderia achar engraçado os cinco pareciam estar tentando fazer aquela competição peculiar de marcha olímpica a barriga considerável de Mose e Sader balançava para cima e para baixo dentro da camiseta de Derry High School suor escorria pelo rosto de arroto que logo ficou vermelho mas a distância entre eles e Mike diminuiu duzentos metros cento e cinquenta metros cem e até o momento o pretinho de piche não tinha olhado para trás eles conseguiam ouvi-lo assobiando o que você vai fazer com ele Henry perguntou Victor Chris com voz baixa ele parecia apenas interessado mas na verdade estava preocupado ultimamente Henry tinha começado a preocupá-lo cada vez mais ele não ligava de Henry querer dar uma surra no garoto Hanlon talvez até arrancar a camisa dele ou pendurar a calça e talvez a cueca em uma árvore mas não tinha certeza se era só isso que Henry tinha em mente este ano aconteceram muitos encontros desagradáveis com as crianças da escola Derry a quem Henry se referia como merdinhas Henry estava acostumado a dominar e aterrorizar os merdinhas mas desde março foi frustrado por eles repetidas vezes Henry e os amigos correram atrás de um deles o garoto quatro olhos tosia até dentro da frisies e ele escapou de alguma maneira quando parecia certo que eles o tinham pegado depois no último dia de aula o garoto rascam mas Victor não gostava de pensar nisso o que o preocupara era simplesmente o seguinte Henry poderia ir longe demais o que longe demais poderia ser era algo em que Victor não gostava de pensar mas seu coração inquieto insistiu na pergunta mesmo assim vamos pegar ele e levar para aquela mina de carvão disse Henry pensei em colocar umas bombinhas nos sapatos dele para a gente ver se ele dança mas são as M80 né se Henry pretendia fazer uma coisa assim Victor ia dar no pé uma M80 em cada sapato ia explodir os pés do crioulo e isso era de longe demais mesmo só tenho quatro M80 disse Henry sem tirar os olhos das costas de Mike Hanlon eles tinham diminuído a distância para 75 metros agora e ele também estava falando em voz baixa você acha que eu desperdiçaria duas em uma porra de mulatinho não Harry claro que não vamos colocar uma bombinha Black Cat em cada sapato disse Henry depois tirar a roupa dele e jogar no Barrens pode ser que ele pegue urtiga quando for buscar e vamos fazer ele rolar no carvão disse a roto com os olhos distantes agora brilhando intensamente né Henry não é legal legal como um pica-pau disse Henry de uma forma casual da qual Victor não gostou vamos fazer ele rolar no carvão que nem fiz ele rolar na lama da outra vez e Henry sorriu mostrando dentes que já estavam começando a apodrecer aos 12 anos e tenho uma coisa para contar para ele acho que ele não ouviu quando contei antes o que é Henry perguntou Peter Peter Gordon estava apenas um pouco interessado e empolgado ele era de uma das boas famílias entre aspas de Derry morava na West Broad e em dois anos seria enviado para uma escola preparatória em Groton ou ao menos era o que achava naquele 3 de julho era mais inteligente do que Victor Cris mas não andava com eles o tempo o bastante para entender como Henry estava se deteriorando você vai descobrir disse Henry agora cala a boca estamos chegando perto eles estavam 25 metros atrás de Mike e Henry estava abrindo a boca para dar a ordem de atacar quando Moose Sadler soltou a primeira bombinha do dia Moose tinha comido 3 pratos de feijão na noite anterior e o peido foi quase tão alto quanto um tiro de espingarda Mike olhou para trás Henry viu os olhos dele se arregalarem pegue ele gritou Henry Mike ficou paralisado por um momento mas logo disparou para salvar a vida 6 os otários seguirem em meio aos bambus do Bahrems nesta ordem Bill Rich Beverly atrás de Rich magra e linda de calça jeans e blusa branca sem mangas com chinelos seguida de Ben tentando não bufar muito alto embora estivesse fazendo 27 graus naquele dia ele estava usando um dos moletons frouxos Stan e Ed na retaguarda com a ponta da bombinha aparecendo no bolso da frente da calça Bill tinha mergulhado em uma fantasia de safári na selva como costumava fazer quando estava andando por essa parte do Bahrems os bambus eram altos e brancos e limitavam a visibilidade ao caminho que eles tinham criado ali a terra estava preta e molhada com pedaços encharcados que eles tinham que evitar ou pular por cima se não queriam lama dentro dos sapatos as poças de água parada tinham cores estranhas do arco-íris o ar fedia em parte por causa do lixão e em parte por causa da vegetação apodrecida Bill parou a uma curva do Kendus Kerg e se virou para Rich tigre à frente Totosier Rich assentiu e se virou para Beverly tigre sussurrou ele tigre disse ela para Ben comedor de gente perguntou Ben prendendo a respiração para não ofegar tem sangue nele todo disse Beverly tigre comedor de gente murmurou Ben para Stan e ele passou a notícia para Ed cujo rosto magro estava tomado de empolgação eles desapareceram em meio aos bambus deixando o caminho de terra negra no meio dele magicamente vazio o tigre passou a frente deles e todos quase o viram pesado com 180 quilos os músculos se movendo com graça e poder por baixo dos pelos listrados e sedosos eles quase viram os olhos verdes e as manchas de sangue ao redor do focinho dos últimos guerreiros pigmeus que ele tinha comido vivos os bambus estalaram de leve um som ao mesmo tempo musical e sinistro e ficaram parados novamente devia ter sido um sopro de brisa do verão ou talvez a passagem de um tigre africano a caminho do lado do barrens perto de old cape já foi disse bill ele soltou o ar e voltou para o caminho os outros foram atrás hit foi o único a ir armado ele pegou uma pistola de espoleta com um punho coberto de fita adesiva eu poderia ter mira direta para ele se você tivesse se movido big bill disse ele com tristeza ele empurrou os óculos para cima do nariz como a boca da arma tem tutututsis por aqui disse bill não não podemos arriscar um tiro você quer que eles venham para cima de nós ah disse hit convencido bill fez um gesto para eles o seguirem e eles voltaram para o caminho que se estreitava no final do bambuzal eles saíram na margem do quem dos keg onde uma série de pedras permitia a travessia do rio bem tinha mostrado como colocá-las você pegava uma pedra grande e colocava na água depois colocava uma segunda na água enquanto estava de pé na primeira depois pegava uma terceira e colocava na água quando estava de pé na segunda e assim por diante até atravessar o rio todo que aqui nessa época do ano tinha menos de 30 centímetros de profundidade e vários bancos de areia com os pés ainda secos o truque era tão simples que chegava a ser infantil mas nenhum deles tinha percebido até bem explicar ele era bom em coisas assim mas quando demonstrava nunca fazia você se sentir burro eles seguiram morro abaixo em fila e começaram a andar pelas pedras que tinham posicionado Bill disse Beverly com urgência na voz ele parou na hora sem olhar para trás com os braços esticados a água corria e chiava ao redor dele o que? tem piranhas aí vi elas comer uma vaca inteira dois dias atrás um minuto depois que ela caiu na água não tinha mais nada além de ossos não caia certo disse Bill tome cuidado pessoal eles seguiram se equilibrando pelas pedras um trem de carga passou pelo lado dos trilhos quando Ed Kasprach chegou perto da metade e o toque repentino da buzina o fez quase perder o equilíbrio ele olhou para a água reluzente e por um momento entre os raios de sol que dispararam para os seus olhos ele realmente viu as piranhas elas não eram parte do faz-de-conta que acompanhava a fantasia do safari na selva de Bill ele tinha certeza disso os peixes que ele viu pareciam peixes dourados gigantes com os maxilares enormes e horríveis de peixes gato ou badejos dentes afiados se projetavam por entre os lábios grossos e como peixes dourados eles eram laranja tão laranja quanto os pompons fofos que às vezes se vinham em roupas de palhaço de circo elas se amontoavam na água rasa batendo os dentes Ed balançou os braços para se equilibrar vou cair peçou ele vou cair e elas vão me comer vivo mas Stan Lee e Yuri segurou o pulso dele com firmeza e o fez recuperar o equilíbrio foi por pouco disse Stan se você caísse sua mãe ia te matar pela primeira vez a mãe era a coisa mais distante dos pensamentos de Ed os outros tinham chegado ao outro lado e estavam contando vagões no trem de carga Ed olhou desesperado para Stan depois voltou a olhar para a água ele viu um saco de batata frita passar flutuando mas só isso voltou a olhar para Stan Stan eu vi o que? Ed balançou a cabeça nada eu acho disse ele só um pouco mas elas estavam ali estavam sim e iam me comer vivo assustado foi o tigre eu acho vamos em frente o lado oeste do Candus Keg o lado de Old Cape era um amontoado de lama durante a época de chuvas e do degelo de primavera mas não chovia pesado em Derry havia duas semanas ou mais e a margem tinha secado e rachado e vários dos cilindros de cimento se projetavam da terra seca fazendo sombras estranhas a uns 20 metros um cano de cimento surgia acima do Candus Keg e cuspia no rio um jorro fino de água marrom com aparência nojenta bem falou baixinho é apavorante aqui os outros assentiram Bios levou margem acima até a vegetação pesada onde insetos zumbiam e chiavam de vez em quando haviam bater pesado de asas quando um pássaro levantava voo uma vez um esquilo cruzou o caminho deles e uns 5 minutos depois quando eles se aproximaram de uma crista baixa na terra um rato grande com um pedaço de celofane preso nos bigodes passou na frente de Bill correndo em uma busca secreta em sua selva microcósmica o cheiro do lixão estava agora claro e intenso uma coluna preta de fumaça subia no céu o chão apesar de ainda coberto de vegetação pesado exceto pelo caminho estreito por onde eles seguiam começou a exibir sinais de lixo Bill chamou isso de caspa de lixão e Heath adorou ele riu até quase chorar você devia notar Big Bill disse ele é muito bom papéis presos em galhos balançavam e voavam como bandeiras vagabundas aqui havia um brilho prateado de sol de verão refletido em um amontoado de latas no fundo de um buraco verde e coberto de plantas ali o reflexo quente de raios de sol em uma garrafa de cerveja quebrada Beverly viu uma boneca com um corpo de plástico tão cor-de-rosa que parecia quase fervido ela a pegou depois largou com um gritinho ao ver os besouros cinza esbranquiçados correndo por baixo da saia almofada das pernas podres ela se regou os dedos na calça jeans eles subiram até o alto do morrinho e olharam para o lixão ah merda disse Bill e enfiou as mãos nos bolsos quando os outros se reuniram ao redor dele estavam queimando lá do norte hoje mas ali do lado deles o zelador do lixão ele era na verdade armando fase mande para os amigos e o irmão solteiro do zelador da escola Derry estava mexendo na escavadeira D9 da época da segunda guerra mundial que usava para formar montes para queimar ele estava sem camisa e o grande rádio portátil sob o guarda-sol de lona no assento da escavadeira estava transmitindo as festividades pré-jogo de Red Sox contra Senators não podemos ir para lá concordou bem Mandy Fazio não era mau sujeito mas quando via crianças no lixão ele as espantava imediatamente por causa dos ratos por causa do veneno que espalhava constantemente para controlar a população de ratos porque eles podiam se machucar cair se queimar mas principalmente porque ele acreditava que um lixão não era o lugar de criança vocês não são bonzinhos gritava ele para as crianças que via que tinham sido atraídas para o lixão com armas de espoleta para atirar em garrafas ou em ratos ou em gaivotas ou pela fascinação exótica da busca no lixão você podia encontrar um brinquedo ainda funcionando uma cadeira que podia ser consertada para uma sede de clube ou uma tv velha com o tubo de imagens ainda intacto se você jogasse uma pedra em um desses havia uma explosão muito satisfatória vocês não são crianças boazinhas gritava Mandy ele gritava não por estar zangado mas por ser surdo e usar aparelho auditivo seus pais não ensinaram vocês a serem bonzinhos garotas e garotas bonzinhos não brincam no lixão vão para o parque vão para a biblioteca vão para a casa comunitária jogar totó sejam bonzinhos não disse Hit parece que o lixão está descartado eles todos se sentaram por alguns momentos para observar Mandy usando a escavadeira torcendo para ele ir embora mas sem acreditar que ele faria isso a presença do rádio sugeria que Mandy pretendia passar a tarde toda ali era o suficiente para deixar até a melhor pessoa irritada pensou Bill não havia lugar melhor do que o lixão para estourar bombinhas dava para colocar as bombinhas debaixo de latas e vê-las voar no ar quando a bombinha explodia dava para acender o pavio e jogar dentro de garrafas e sair correndo como louco as garrafas nem sempre quebravam mas era o que costumava acontecer queria ter umas M80 suspirou Hit sem saber que em pouco tempo uma seria jogada na cabeça dele minha mãe diz que as pessoas devem ficar felizes com o que tem disse Ed tão seriamente que todos riram quando as gargalhadas sumiram todos olharam para Bill de novo Bill pensou e disse conheço um lugar tem uma cascalheira velha no final do do barres perto do do pátio de trens é disse Stan ficando de pé conheça esse lugar você é um gênio Bill as bombinhas vão fazer muito eco lá concordou Beverly bem então vamos disse Hit os seis com um a menos do que o número mágico andaram pelo alto do morro que cercava o lixão Mandy faz e o ergueu olhar uma vez e os viu contra o céu azul como índios em um grupo de busca ele pensou em gritar pois o barres não era lugar para criança mas voltou para o trabalho pelo menos eles não estavam em seu lixão 7 Mike Hanlon passou correndo pela escola batista sem fazer pausa e seguiu direto pela rua Neibolt na direção do pátio de trens de Derry havia um zelador na NCS mas o senhor Jendron era muito velho e ainda mais surdo do que Mandy Fazio além do mais ele gostava de passar a maior parte dos dias de verão dormindo no porão ao lado do boiler desligado esticado e uma espreguiçadeira velha com o Derry News no colo Mike ainda estaria batendo na porta e gritando para que o velho deixasse entrar quando Henry Bauer chegasse por trás e arrancasse a cabeça dele então Mike correu mas não cegamente ele estava tentando se acalmar tentando controlar a respiração sem dar tudo de si ainda Henry Arroto e Mose Sadler não eram problema mesmo descansados eles corriam como búfalos feridos mas Victor Chris e Peter Gordon eram bem mais rápidos quando Mike passou pela casa em que Bill e Rich tinham visto o palhaço ou o lobisomem ele lançou um olhar para trás e ficou alarmado ao ver que Peter Gordon estava bem perto Peter estava sorrindo com alegria um sorriso de corrida de obstáculos um sorriso de jogo de polo um sorriso de bom show e Mike pensou eu queria saber se ele sorriria assim se soubesse o que vai acontecer se me pegarem será que ele acha que só vão dizer peguei tá com você e sair correndo conforme o portão do pátio de trens com a placa propriedade privada não entre invasores serão processados se aproximou Mike foi obrigado a ir até seu limite não sentiu dor pois sua respiração estava rápida mas controlada porém ele sabia que tudo ia começar a doer se ele tivesse que manter esse ritmo por muito tempo o portão estava entreaberto ele lançou um segundo olhar para trás e viu que tinha se afastado de Peter de novo Victor estava talvez dez passos de Peter e os outros a uns quarenta ou cinquenta metros mesmo com aquele olhar rápido Mike conseguiu ver a raiva negra no rosto de Henry ele deslizou pela abertura se virou e fechou o portão ouviu um clique do trinco um momento depois Peter Gordon se chocou com a cerca e um momento depois disso Victor Cris apareceu ao lado dele o sorriso de Peter tinha sumido um olhar ressentido e traído surgiu no lugar ele esticou a mão para pegar o trinco mas não havia trinco ele ficava por dentro incrivelmente ele disse anda garoto abre o portão não é justo qual é a sua ideia de justo perguntou Mike que ofegante cinco contra um seja justo repetiu Peter como se não tivesse ouvido Mike falar Mike olhou para Victor viu a expressão perturbada no rosto dele ele começou a falar mas foi nessa hora que os outros chegaram ao portão abre crioulo gritou Harry ele começou a sacudir a cerca de arame com tanta ferocidade que Peter olhou para ele assustado abre abre agora não vou abrir disse Mike baixinho abre gritou a roto abre seu neguinho de merda Mike recuou do portão com o coração disparado no peito ele não conseguia se lembrar de outra ocasião em que sentiu tanto medo tanta chateação eles se alinharam em frente ao portão gritando com ele xingando de nomes para negro que ele nem sabia que existiam caça noturno ubangui espada mora chimpanzé e outros ele nem percebeu direito que Harry estava tirando alguma coisa do bolso que tinha acendido um fósforo com a unha e então uma coisa redonda e vermelha voou sobre a cerca e ele se encolheu instintivamente quando o cabeção explodiu à esquerda dele fazendo subir poeira o estrondo silenciou por um momento Mike ficou olhando sem acreditar pela cerca e eles olharam em resposta Peter Gordon parecia chocado e até a roto parecia perplexo agora estão com medo dele pensou Mike de repente e uma nova voz falou dentro dele talvez pela primeira vez uma voz que era perturbadoramente adulta eles estão com medo mas isso não vai fazer com que parem você tem que fugir Mike senão alguma coisa vai acontecer nem todos eles vão querer que aconteça talvez Victor não e talvez não Peter Gordon mas vai acontecer mesmo assim porque Henry vai fazer acontecer então vai embora vá logo pra longe ele recuou mais dois ou três passos e então Henry Bowers disse fui eu que matei seu cachorro crioulo Mike ficou paralisado sentindo como se tivesse levado um golpe de bola de boliche na barriga ele olhou nos olhos de Henry Bowers e entendeu que ele estava contando a verdade simples ele tinha matado Mr. Chips naquele momento de compreensão pareceu quase eterno para Mike a olhar para os olhos loucos e envoltos em suor e para o rosto escuro de ódio ele teve a impressão de que entendeu muitas coisas pela primeira vez e o fato de que Henry era muito mais maluco do que Mike sonhava era apenas uma delas ele percebeu acima de tudo que o mundo não era gentil e foi isso mais do que a novidade em si que despertou o grito dele seu caipira filho da mãe de merda Henry deu um grito de raiva e atacou a cerca subindo até ao alto com uma força bruta apavorante Mike fez uma pausa momentânea esperando para ver se a voz adulta que falou dentro dele era real e sim era real depois de uma pequena hesitação os outros também começaram a escalar Mike se virou e saiu correndo pelo pátio de trens com a sombra atrás o trem de carga que os otários tinham visto atravessando o Barrens já tinha ido embora e não havia nenhum som além da respiração de Mike e o estalar musical da cerca conforme Harry e os outros subiam Mike correu por cima de três trilhos com os tênis levantando cinzas quando passou ele tropeçou no segundo trilho e sentiu uma dor vibrar no tornozelo mas levantou-se e continuou a correr ouvi um baque quando Harry pulou do alto da cerca atrás estou indo te pegar crioulo gritou Harry o lado racional de Mike concluiu que o Barrens era sua única chance agora se ele conseguisse descer até lá poderia se esconder na vegetação em meio aos bambus ou se as coisas ficassem realmente desesperadas ele poderia entrar em um daqueles canos e esperar ele talvez pudesse fazer essas coisas mas havia uma fagulha quente de fúria no peito dele que não tinha nada a ver com seu lado racional ele conseguia entender Harry correndo atrás dele quando tinha oportunidade mas Mr. Chips matar Mr. Chips meu cachorro não era crioulo seu merda pensou Mike enquanto corria e a raiva perplexa cresceu agora ele ouviu outra voz a do pai não quero que você chegue ao ponto de viver para fugir dele e no fim das contas você vai ter que tomar cuidado com a posição que assume vai ter que se perguntar se Harry Bowers vale o trabalho Mike estava correndo em linha reta pelo pátio de trens em direção às cabanas de depósito atrás delas havia outra cerca de arame que separava o pátio de trens do Bahreins ele estava planejando subir aquela cerca e pular para o outro lado mas acabou fazendo uma curva para a direita para a cascalheira a cascalheira tinha sido usada como mina de carvão até 1935 mais ou menos e como poço de abastecimento para os trens que passavam pelo pátio de Derry mas depois vieram os trens a diesel e depois os elétricos por vários anos após o fim do carvão os restos tendo sido roubados por pessoas com fornalhas a carvão um empreiteiro local tirou o cascalho dali mas faliu em 1955 e desde então local ficou deserto um ramal de trem ainda subia até a cascalheira e voltava para o pátio mas os trilhos estavam enferrujados e havia mato crescendo ali o mesmo mato crescia na própria cascalheira brigando por espaço com solidagos e girassóis em meio a vegetação havia muita escória de carvão o que as pessoas costumavam chamar de passado de escumalho quando Mike estava correndo na direção daquele lugar ele tirou a camisa chegou à extremidade da cascalheira e olhou para trás Henry estava atravessando os trilhos com os amigos ao redor estava tudo bem talvez movendo-se o mais rápido que conseguia usando a camisa como trouxa Mike pegou alguns punhados de escumalhos duros depois correu na direção da cerca balançando a camisa pelos braços em vez de subir a cerca quando chegou nela ele se virou de forma a ficar de costas para ela derrubou o carvão da camisa se abaixou e pegou dois pedaços Henry não viu o carvão ele só via que o negro estava encurralado na cerca ele saiu correndo e gritando isso é pelo meu cachorro seu filho da mãe gritou Mike sem perceber que tinha começado a chorar ele jogou um dos pedaços de carvão que voou em linha reta atingiu a testa de Henry com um estalo alto e ricocheteou no ar Henry caiu de joelhos colocou a mão na cabeça sangue escorreu imediatamente pelos dedos dele como a surpresa de um mágico os outros pararam de repente com os rostos exibindo expressões idênticas de descrença Henry deu um grito alto de dor e ficou de pé ainda com a mão na cabeça Mike jogou outro pedaço de carvão Henry se abaixou ele começou a andar na direção de Mike e quando Mike jogou um terceiro pedaço de carvão Henry tirou uma das mãos da testa cortada e empurrou o carvão casualmente para o lado ele estava sorrindo ah você vai ter uma baita surpresa disse ele uma baita ah meu Deus Henry tentou dizer mas só sons inarticulados saíram de sua boca Mike tinha jogado outro pedaço de carvão que atingiu Henry bem no pescoço Henry caiu de joelhos de novo Peter Gordon abriu a boca a testa de Moose Sadler estava franzida como se ele tivesse tentado entender um problema difícil de matemática o que vocês estão esperando Henry conseguiu dizer sangue escorria entre seus dedos a voz dele soou enferrujada e distante peguem ele peguem o mariquinhas Mike não esperou para ver se eles iam obedecer ou não ele largou a camisa e pulou a cerca começou a se erguer até ao alto mas sentiu mãos ásperas segurarem seu pé olhou para baixo viu o rosto contorcido de Henry Bowers manchado de sangue e carvão Mike puxou o pé o tênis saiu na mão de Henry ele empurrou o pé descalço no rosto de Henry e ouviu alguma coisa estalar Henry gritou de novo e cambaleou para trás agora segurando o nariz que sangrava outra mão de Arroto Huggins tocou brevemente na barra da calça jeans de Mike mas ele conseguiu se soltar ele passou uma das pernas pelo alto da cerca mas então alguma coisa atingiu a lateral de seu rosto com muita força uma coisa quente escorreu pela bochecha dele outra coisa atingiu seu quadril seu antebraço sua coxa eles estavam jogando a própria munição dele nele ele ficou pendurado pelas mãos se soltou e rolou duas vezes o chão áspero era inclinado ali e talvez isso tenha salvado a visão de Mike ou até sua vida Henry tinha se aproximado da cerca de novo e agora jogou uma das quatro bombas M-80 por cima da cerca ela estourou com um som intenso que ecoou e destruiu um pedaço de gramado Mike com os ouvidos zumbindo deu uma cambalhota e ficou de pé agora ele estava em mato alto na beirada do Barrens ele passou a mão pela bochecha direita e ela ficou manchada de sangue o sangue não o preocupava muito ele não esperava sair daquilo ileso Henry jogou uma cabeça de nego mas Mike viu e se afastou facilmente vamos pegar ele gritou Henry e começou a subir a cerca nossa Henry não sei aquilo já tinha ido longe demais para Peter Gordon que nunca tinha visto uma situação sair de controle tão repentinamente as coisas não deviam descambar para o sangue ao menos não para o seu grupo quando você tinha a maioria claramente a seu favor é melhor você saber disse Henry olhando para Peter depois de escalar metade da cerca ele ficou pendurado ali como uma aranha inchada e venenosa com forma humana seus olhos malignos estavam voltados para Peter com sangue em torno dos dois o chute de Mike tinha quebrado o nariz dele embora Henry não fosse saber disso por um tempo é melhor você saber se não vou atrás de você seu palhaço de merda os outros começaram a subir a cerca Peter e Victor com certa relutância arroto e mousa e tão ansiosos e vagos quanto antes Mike não esperou para ver mais ele se virou e correu para a vegetação Henry gritou vou te encontrar crioulo vou te encontrar 8 os otários tinham chegado à extremidade da cascalheira que agora era pouco mais do que uma grande mancha cheia de mato na terra três anos depois que o último carregamento de cascalho foi retirado eles estavam reunidos ao redor de Stan olhando com admiração para a caixinha de black cats quando a primeira explosão suou Ed deu um pulo pois ainda estava assustado pelas piranhas que pensou ter visto ele não sabia direito como era uma piranha de verdade mas tinha a certeza de que não parecia um peixe dourado gigante com dentes calma aí Ed e Sam disse Hit fazendo a voz de operário chinês é só outros galotos acendendo bombinhas essa é pipior que giló Hit comentou Bill os outros riram estou tentando Big Bill disse Hit sinto que se ficar bom bastante um dia vou conquistar seu amor ele fez gestos de beijos no ar Bill mostrou o dedo do meio para ele Ben e Ed estavam lado a lado sorrindo ah sou tão jovem você é tão velha cantou Stan Yuris de repente fazendo uma imitação assustadoramente precisa de Paul Wank foi o que me disseram querida ele sabe cantar gritou Hit com a voz de garoto negro minha nossa esse menino sabe cantar e então a voz do narrador de cine jornal quero que você assine aqui garoto na linha pontilhada Hit passou um braço pelos ombros de Stan e deu um sorriso imenso vamos deixar seu cabelo crescer garoto vamos comprar uma guitarra vamos Bill deu dois tapas no braço de Hit rápidos e leves estavam todos empolgados com a ideia de acender bombinhas abre aí Stan disse Beverly eu trouxe fósforos eles se reuniram de novo quando Stan abriu cuidadosamente a caixa de bombinhas havia exóticas letras chinesas no rótulo preto e um aviso sério em inglês que fez Hit rir de novo não fique segurando depois que acender o pavio dizia o aviso que bom que avisaram disse Hit eu sempre segurava depois de acender pensei que fosse assim que a gente arrancava as peles das unhas trabalhando lentamente quase com reverência Stan tirou o celofane vermelho e colocou os tubos de papelão azuis vermelhos e verdes na palma da mão os pavios estavam unidos e enrolados vou desenrolar os Stan começou a dizer mas houve uma explosão bem mais alta o eco se espalhou lentamente pelo Barrens uma revoada de gaivota subiu do lado do leste do lixão berrando e gritando todos pularam nessa hora Stan largou as bombinhas e precisou recolhê-las isso foi dinamite perguntou Beverly com nervosismo ela estava olhando para Bill com a cabeça erguida e os olhos arregalados ela achou que nunca tinha visto tão bonito mas havia alguma coisa alerta demais tensa demais na posição da cabeça dele ele parecia um cervo sentindo cheiro de fogo no ar acho que foi uma M80 disse bem baixinho no 4 de julho passado eu estava no parque e havia um bando de garotos do ensino médio com algumas eles colocaram uma em uma lata de lixo de metal fez um barulho assim não fez um buraco na lata monte de fena perguntou o hit não mas ela ficou deformada de um lado parecia que havia um carinha dentro empurrando eles saíram correndo a grande foi mais perto disse Ed ele também olhou para Bill vocês querem acender essas bombinhas ou não perguntou Stan ele tinha soltado umas 10 bombinhas e colocado o resto com cuidado dentro do papel encerado para mais tarde claro disse Hit guaguaguarda elas eles olharam para Bill sem entender com um pouco de medo foi o tom abrupto dele mais do que as palavras guaguaguarda elas repetiu Bill com o rosto contorcido pelo esforço que ele estava fazendo para falar as palavras voou saliva dos lábios dele há alguma coisa vai acontecer Ed lambeu os lábios Hit empurrou os óculos com o polegar no nariz suado e Ben chegou mais perto de Beverly sem nem pensar no que estava fazendo Stan abriu a boca para dizer alguma coisa mas houve outra explosão só que menor outra cabeça de nego pedras disse Bill o que Bill perguntou Stan pedras munição Bill começou a catar pedras e enfiar nos bolsos até ficarem cheios os outros olharam para ele como se ele tivesse ficado louco mas então Ed sentiu o suor na testa de repente soube como era um ataque de malária ele sentiu uma coisa assim no dia em que ele e Bill conheceram bem só que Ed como os outros já estava começando a pensar em bem como um monte de feno o dia em que Harry Bowers fez seu nariz sangrar mas aquilo parecia pior a sensação era que Hiroshima aconteceria no Bahens Ben começou a pegar pedras depois Hitch movendo-se rapidamente sem falar agora os óculos dele escorregaram e caíram no chão de cascalho ele os dobrou sem prestar atenção e enfiou dentro da camisa por que fez isso Hitch perguntou Beverly a voz dela estava fina e tensa demais não sei garota disse Hitch e continuou a pegar pedras Beverly talvez seja melhor você voltar para o lixão por um tempo disse Ben suas mãos estavam cheias de pedras nada dessa merda disse ela nada dessa merda ele também começou a pegar pedras 9 Henry Bowers tinha ficado grande demais em muito pouco tempo para ser rápido ou ágil em circunstâncias comuns mas essas circunstâncias não eram comuns ele estava em um frenesi de dor e ira e isso dava a ele uma genialidade física efêmera não calculada o pensamento consciente tinha sumido sua mente parecia um gramado queimado em fim de verão quando a noite se aproxima todo rosa avermelhado de cinzento ele disparou atrás de Mike Hallon como um touro atrás de uma bandeira vermelha Mike estava seguindo um caminho rudimentar na lateral da grande mina um caminho que acabaria levando ao lixão mas Henry estava fora de si demais para pensar em coisas como caminhos ele correu pela vegetação e pelos arbustos em linha reta não sentindo nem os pequenos cortes causados pelos espinhos nem os golpes de galhos no rosto e braços a única coisa que importava era a cabeça do crioulo cheia de cabelo ruim chegando mais perto Henry estava com uma das M80 na mão direita e um fósforo na esquerda quando ele pegasse o crioulo ia acender o fósforo acender o pavio e enfiar aquela bomba dentro da calça dele Mike sabia que Henry estava chegando perto e que os outros vinham logo atrás ele tentou se forçar a ir mais rápido estava com muito medo agora evitando o pânico apenas por uma grande força de vontade ele tinha virado o tornozelo com mais força do que pensara quando atravessava os trilhos e agora estava mancando enquanto corria os estalos e estrondos do progresso de Henry atrás dele despertavam imagens desagradáveis de ser perseguido por um cachorro assassino ou um urso perigoso o caminho se abria mais a frente e Mike caiu mais do que correu para a cascalheira ele rolou até o fundo ficou de pé e estava na metade do caminho quando percebeu que havia crianças ali seis crianças estavam em linha reta e havia uma expressão engraçada nos rostos delas só mais tarde quando teve oportunidade de refletir sobre seus pensamentos ele percebeu o que havia de estranho naquelas expressões era como se elas o estivessem esperando socorro Mike conseguiu dizer enquanto mancava para perto deles ele falou instintivamente com o garoto alto de cabelo ruivo garotos garotos grandes foi quando Harry surgiu na cascalheira ele viu o seis e parou de repente por um momento seu rosto foi tomado por incerteza e ele olhou para trás por cima do ombro ele viu sua tropa e quando Harry voltou a olhar para os otários Mike agora estava ao lado e um pouco para trás de Bill Danbrook ofegando rapidamente estava sorrindo conheço você garoto disse ele falando com Bill ele olhou para Heath conheço você também onde estão seus óculos quatro olhos e antes que Heath pudesse responder Henry viu bem ah filho da puta o judeu e o gordo também estão aqui é sua namorada gordo bem deu um pulinho como se tivesse sido cutucado naquele momento Peter Gordon chegou ao lado de Henry Victor ficou do outro lado de Henry a rota e musa e Saddley chegaram por último eles se posicionaram ao lado de Peter e Victor e agora os dois grupos inimigos estavam encarando um ao outro em filas organizadas e quase formais ofegando pesadamente enquanto falava e ainda soando muito como um touro humano Henry disse tenho pendências com muitos de vocês mas posso deixar isso de lado hoje quero crioulo então podem sumir seus merdinhas certo disse a roto rapidamente ele matou o meu cachorro gritou Mike com voz aguda e falha ele falou vem aqui agora disse Henry pode ser que eu não te mate Mike tremeu mas não se mexeu falando baixo e claramente Bill disse o Barrens é nosso saiam vocês daqui Henry arregalou os olhos era como se ele tivesse levado um tapa inesperado quem vai me obrigar perguntou ele você perna de pau não no nós disse Bill não vamos mais aguentar suas merdas Babauer saia daqui sua aberração gaga disse Henry ele baixou a cabeça e atacou Bill estava com um punhado de pedras na mão todos estavam exceto Mike e Beverly que segurava só uma Bill começou a jogar em Henry sem apressar os lançamentos mas jogando com força e com boa precisão a primeira pedra passou direto a segunda acertou Henry no ombro se ele tivesse errado a terceira Henry poderia ter se aproximado de Bill e lutado com ele no chão mas ele não errou acertou a cabeça abaixada de Henry Henry gritou de dor e surpresa Henry ergueu o olhar e foi acertado mais quatro vezes uma mensagem de amor de Ritchie Tozer no peito uma de Eddie que ricocheteou na homoplata uma de Stan Yuris que acertou na canela e a única pedra de Beverly que o acertou na barriga ele olhou para ele sem acreditar e de repente o ar ficou lotado de mísseis sibilantes Henry hesitou com aquela mesma expressão perplexa e de sofrimento no rosto venham caras gritou ele me ajudem a ataque em eles disse Bill em voz baixa e sem querer ver se eles iam fazer isso ou não saiu correndo os outros foram juntos jogando pedras não só em Henry mas em todos os outros os garotos grandes estavam tateando no chão em busca de munição mas antes de conseguirem reunir o suficiente iam sendo massacrados Peter Gordon gritou quando uma pedra jogada por bem quicou em sua bochecha e fez sangrar ele recuou alguns passos fez uma pausa e jogou uma pedra hesitante ou duas e fugiu correndo ele não aguentava mais as coisas não eram feitas assim na West Broadway Henry pegou um punhado de pedras em um gesto selvagem felizmente para os otários a maior parte delas era de pedrinhas ele jogou uma das maiores em Beverly e fez um corte no braço dela ela gritou gritando bem partiu para cima de Henry Bowers que olhou ao redor a tempo de vê-lo se aproximando mas não a tempo de desviar Henry estava desequilibrado Ben tinha 60 quilos a caminho de 70 o resultado foi indiscutível Henry não caiu mas voou caiu de costas e deslizou Ben correu na direção dele de novo e só ficou vagamente ciente de uma dor quente crescente na orelha quando a Roto Huggins o acertou com uma pedra do tamanho de uma bola de golfe Henry estava grogue ficando de joelhos quando Ben chegou nele e deu um chute com força acertando solidamente o pé calçado de tênis no quadril esquerdo de Henry Henry rolou de costas seus olhos dispararam fogo para Ben você não pode jogar pedras em garotas gritou Ben ele não conseguia se lembrar de se sentir tão furioso na vida não pode e então ele viu uma chama na mão de Henry quando ele acendeu o fósforo de madeira ele o encostou no pavio da M-80 que jogou no rosto de Ben agindo sem pensar Ben bateu na bomba com a palma da mão empurrando-a como se faria com uma raquete e uma peteca de badminton a M-80 caiu Henry a viu se aproximando seus olhos se arregalaram e ele rolou para longe gritando a bomba explodiu uma fração de segundo depois deixando a parte de trás da camisa de Henry preta e arrancando um pedaço do tecido um momento depois Ben levou um golpe de Mose Sadler e caiu de joelhos seus dentes bateram por cima da língua e saiu sangue ele olhou ao redor confuso Mose estava indo na direção dele mas antes de conseguir chegar ao local onde Ben estava ajoelhado Bill chegou por trás e começou a jogar pedras no garoto Mose se virou gritando você me acertou por trás covarde gritou Mose seu merda desonesto ele se preparou para atacar mas Heath se juntou a Bill e também começou a jogar pedras em Mose Heath não se deixou impressionar pela retórica de Mose sobre a questão do que poderia ou não constituir comportamento covarde ele tinha visto cinco correndo atrás de um garoto assustado e achava que isso não os colocava no mesmo nível que o rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda um dos mísseis de Heath abriu a pele acima da sobrancelha esquerda de Mose Mose berrou Ed e Stan e Yuris foram se juntar a Bill e Heath Beverly foi junto com o braço sangrando mas os olhos loucamente alertas a roturrangues gritou quando um deles acertou o osso do cotovelo dele ele começou a dançar de um jeito estranho esfregando o cotovelo Henry ficou de pé com a parte de trás da camisa em frangalhos a pele embaixo quase milagrosamente sem marcas antes que ele pudesse se virar Ben Hans jogou uma pedra na nuca dele e o fez cair de joelhos de novo foi Victor Cris quem causou o maior dano aos otários naquele dia em parte porque era um bom lançador de beisebol mas mais paradoxalmente por ser o menos emocionalmente envolvido ele não queria estar ali as pessoas podiam se machucar muito em brigas com pedras um garoto podia abrir o crânio ficar com a boca cheia de dentes quebrados podia até perder um olho mas como ele estava envolvido resolveu participar pretendia causar danos aquela frieza permitiu a ele demorar 30 segundos a mais e pegar um punhado de pedras de bom tamanho ele jogou uma em Ed quando os otários rearrumavam a fila de combate irregular e acertou no queixo ele caiu gritando com sangue já começando a jorrar Ben se virou para ele mas Ed já estava se levantando com sangue grotescamente forte na pele pálida os olhos apertados Victor jogou uma pedra em Hit que bateu no peito dele Hit jogou de volta mas Vic desviou facilmente e jogou uma em Bill Denbrug Bill virou a cabeça mas não rápido o bastante a pedra provocou um corte na bochecha Bill se virou para Victor eles trocaram olhares e Victor viu uma coisa no olhar do garoto gago que o deixou apavorado absurdamente as palavras retiro que fiz tremeram atrás de seus lábios mas esse não era o tipo de coisa que se diz para um garotinho não se você não queria que seus amigos começassem a arrasar com você Bill começou a andar na direção de Victor e Victor começou a andar na direção de Bill no mesmo momento como se por sinal telepático eles passaram a jogar pedras um no outro ainda encurtando a distância a luta diminuiu ao redor deles quando os outros se viraram para olhar até Henry virou a cabeça Victor desviou e se abaixou mas Bill não fez nenhum esforço assim as pedras de Victor bateram no peito dele no ombro na barriga uma arranhou a orelha aparentemente impassível a tudo Bill jogou uma pedra atrás da outra com força assassina a terceira bateu no joelho de Victor com um som de estalo e Victor deu um gemido sufocado ele estava sem munição Bill tinha uma pedra era lisa e branca salpicada de quartos do tamanho aproximado de um ovo de pato Victor Cris achou que parecia muito dura Bill estava a menos de um metro e meio dele sai daqui e agora disse ele se não vou abrir sua cabeça estou falando sério ao olhar nos olhos dele Victor viu que estava mesmo sem dizer mais nada ele se virou e foi embora pelo mesmo caminho que Peter Gordon Arroto e Moose Saddler estavam olhando ao redor com insegurança sangue escorria do canto da boca do garoto Saddler e sangue de um ferimento na cabeça escorria pela lateral do rosto de Arroto a boca de Henry se mexeu mas nenhum som saiu Bill se virou para Henry sai daqui disse ele e se eu não sair Henry estava tentando falar com coragem mas Bill conseguia ver agora uma coisa diferente nos olhos de Henry ele estava com medo e iria embora isso devia ter feito Bill se sentir bem até triunfante mas ele só se sentia cansado se você não for disse Bill vamos partir para cima de você acho que nós seis conseguimos mandar você para o hospital sete disse Mike Hanlon e juntou-se a eles ele estava com uma pedra do tamanho de uma bola de softball em cada mão pode pagar para ver Bowers eu ia adorar seu crioulo de merda a voz de Henry falhou e tremeu à beira das lágrimas aquela voz tirou o que ainda havia de vontade de lutar em Arroto e Mose eles recuaram e as pedras que ainda tinham em mãos caíram quando as mãos relaxaram Arroto olhou ao redor como se questionando onde exatamente podia estar sai desse lugar disse Beverly cala a boca sua piranha disse Henry sua quatro pedras voaram ao mesmo tempo atingindo Henry em quatro lugares diferentes ele gritou e cambaleou para trás no chão coberto de mato com os farrapos da camisa voando ao redor do corpo ele olhou dos rostos sérios velhos jovens dos garotos menores para os rostos desesperados de Arroto e Mose não havia ajuda aqui ajuda nenhuma Mose se virou constrangido Henry ficou de pé soluçando e fungando com o nariz quebrado vão matar todos vocês disse ele saiu correndo de repente um momento depois ele tinha sumido vá vá vai disse Bill falando com Arroto sai daqui eu não não volte mais aqui o Barrens é nosso você vai desejar não ter contrariado Henry garoto disse Arroto vem Mose eles começaram a se afastar de cabeças abaixadas sem olhar para trás os sete fizeram semicírculo irregular todos sangrando em alguma parte do corpo a apocalíptica guerra de pedras durou menos de quatro minutos mas Bill sentia como se tivesse lutado durante toda a segunda guerra mundial nos dois locais sem nenhum intervalo o silêncio foi rompido por Ed Kasprak ofegante e sussurrando na luta para respirar bem foi na direção dele sentiu os três Twinkies e os quatro Jing Dongs que tinha comido a caminho do Barrens começaram a lutar e se revirar em seu estômago e passou correndo por Ed até os arbustos onde vomitou da forma mais particular e silenciosa que conseguiu Rich e Bevy é que foram até Ed Beverly passou um braço ao redor da cintura do garoto magro enquanto Rich pegava bombinha no bolso Morde aqui Ed disse ele e Ed respirou com dificuldade quando Rich a apertou Obrigado Ed conseguiu dizer Ben saiu dos arbustos corando e limpando a boca com a mão Beverly foi até ele e segurou suas duas mãos Obrigada por me defender disse ela Ben assentiu olhando para os tênis sujos Dispõe a garota disse ele Um a um eles se viraram para olhar para Mike Mike sua pele escura eles olharam com atenção com cautela pensativos Mike já tinha sentido curiosidade assim antes não houve época de sua vida em que não tenha sentido e retribuiu o olhar com franqueza Bill olhou de Mike para Rich Rich olhou nos olhos dele e Bill pareceu quase ouvir um clique uma parte final se encaixando perfeitamente a uma máquina de objetivo desconhecido ele sentiu lascas de gelo se espalharem por suas costas estamos todos juntos agora pensou ele e a ideia foi tão forte e tão certa que por um momento ele achou que tinha falado em voz alta mas é claro que não havia necessidade de falar em voz alta ele conseguia ver nos olhos de Rich de Ben de Ed de Beverly de Stan estamos todos juntos agora pensou ele de novo ah Deus nos ajude agora vai começar de verdade por favor Deus nos ajude qual é seu nome garoto perguntou Beverly Mike Hanlon quer acender umas bombinhas perguntou Stan e o sorriso de Mike foi resposta suficiente pasta 17 capítulo 14 o álbum 1 no fim das contas Bill não é o único todos levam álcool Bill leva o uísque Beverly leva a vodka e uma caixa de suco de laranja Heath leva seis latinhas de cerveja tem Hanscom uma garrafa de Wild Turk Mike tem seis latinhas de cerveja na geladeira da sala dos funcionários Ed Kasprach chega por último segurando um pequeno saco de papel pardo o que você trouxe aí Ed pergunta Heath Zarex ou Col Wade sorrindo com nervosismo Ed tira primeiro uma garrafa de gin e depois uma garrafa de suco de ameixa no silêncio perplexo que se segue Heath diz baixinho alguém tem que ligar para os caras de jaleco branco Ed Kasprach finalmente pirou de vez gin com suco de ameixa é muito saudável responde Ed na defensiva e então todos caem na gargalhada e o som da alegria deles ecoa repetidamente pela biblioteca silenciosa desce e volta pelo corredor de vidro entre a biblioteca adulta e a biblioteca infantil mergulha de cabeça disse bem limpando os olhos úmidos mergulha de cabeça Ed aposto que também ajuda o intestino sorrindo Ed coloca suco até três quartos de um copo de papel e acrescenta sobriamente duas tampinhas de gin ah Ed eu te amo disse Beverly e Ed levanta o olhar assustado mas sorrindo ela olha de um lado para o outro da mesa amo todos vocês Bill diz nós amamos você também Bebeve é diz bem nós amamos você os olhos dele se arregalam um pouco e ele ri acho que nós todos ainda amamos uns aos outros vocês sabem o quanto isso deve ser raro há um momento de silêncio e Mike não está surpreso de ver que Heath está de óculos minhas lentes de contato começaram a arder e tive que tirar diz Heath brevemente quando o Mike pergunta que tal a gente ir direto ao assunto todos olham para Bill como fizeram na cascalheira e Mike pensa eles olham para Bill quando precisam de um líder para Ed quando precisam de um navegador ir direto ao assunto que frase danada é essa conto para eles que os corpos das crianças encontradas na época e agora não foram molestados sexualmente nem mesmo mutilados de forma precisa mas parcialmente comidos conto que tenho sete capacetes de mineiro do tipo com luzes fortes na frente guardados nos fundos da minha casa um para cada um cara chamado Stan Yuris que não conseguiu chegar à cena como costumávamos dizer ou será que basta dizer para irem para casa e dormir uma boa noite de sono porque o fim é amanhã ou amanhã à noite para sempre seja para a coisa seja para nós nenhuma dessas coisas precisa ser dita talvez e um motivo para isso já foi iniciado eles ainda se amam as coisas mudaram nos últimos 27 anos mas isso milagrosamente não Mike pensa é nossa única esperança verdadeira a única coisa que resta é terminar de passar por isso completar a tarefa de capturar de grampear o passado ao presente de forma que a faixa de experiência forme uma espécie de roda de meia tigela sim pensa Mike é isso a tarefa desta noite é fazer a roda amanhã podemos ver se ela ainda gira da mesma forma que girou quando expulsamos os garotos grandes da cascalheira e para fora do Bahens você se lembrou do resto? pergunta Mike a Heath Heath bebe um pouco de cerveja balança a cabeça me lembro de você nos contar sobre o pássaro e sobre o buraco de fumaça um sorriso surge no rosto de Heath me lembrei disso andando para cá com Beve e Ben que merda de show de horrores foi aquilo bip bip Heath diz Beverly sorrindo ah você sabe diz ele ainda sorrindo e empurrando os óculos no nariz em um gesto que os faz lembrar assustadoramente do velho Heath ele pisca para Mike você e eu certo Mike Mike dá uma gargalhada e assente sim há Scarlett sim há Scarlett grita Heath com a voz do garoto negro tá ficando meio quente na casa de defumação sim há Scarlett rindo Bill diz outro triunfo da engenharia e arquitetura de Ben Hanscom Beverly assente a gente estava cavando a sede do clube quando você apareceu com o álbum de fotos do seu pai no barra em Smyke ah Deus diz Bill sentando-se ereto de repente e as fotos Heath assente com expressão de medo a mesma coisa que no quarto de George só que todos nós vimos Ben diz eu lembrei o que aconteceu com o dólar de prata todos se viram para olhar para ele dei os outros três para um amigo antes de vir para cá diz Ben baixinho para os filhos dele lembrei que tinha um quarto mas não conseguia lembrar o que aconteceu com ele agora lembro ele olha para Bill fizemos uma bolinha de prata com ele não foi? você eu e Heath a princípio íamos fazer uma bala de prata você tinha certeza de que era capaz de fazer concorda Heath mas no final ficamos com com medo Bill assente lentamente a lembrança voltou naturalmente para o lugar e ele ouve o clique abaixo e distinto quando acontece estamos chegando perto pensa ele voltamos para a rua Neibolt disse Heath todos nós você salvou minha vida Big Bill diz Ben repentinamente e Bill balança a cabeça salvou sim insiste Ben e desta vez Bill não balança a cabeça ele desconfia que talvez tenha feito isso mesmo embora não lembre ainda como e foi ele mesmo ele pensa que talvez tenha sido Beverly mas isso ainda não encaixou ainda não pelo menos com licença por um segundo disse Mike tem umas cervejas na geladeira de trás toma uma das minhas disse Heath Hanlon não bebe cerveja de homem branco responde Mike principalmente a sua boca de lixo bip bip Mike disse Heath com seriedade e Mike vai buscar a cerveja ao som de uma onda calorosa de gargalhadas ele acende a luz da salinha um aposento cafona com cadeiras velhas uma bancada que precisa muito ser esfregada e um quadro de avisos coberto de recados velhos informações sobre salários e horários e algumas tirinhas de quadrinhos da New Yorker que estão ficando amarelas e com as beiradas enroladas abre a pequena geladeira e sente o choque atingi-lo até o osso branco como gelo da mesma forma que o frio de fevereiro penetrava em você quando chegava e parecia que abril não chegaria nunca balões azuis e laranjas saíram flutuando dezenas deles em um buquê de ano novo feito de balões de festa e ele pensa incoerentemente em meio ao medo só precisamos de Guilombardo tocando Auld Lang Syne os balões passam pelo rosto dele e sobem em direção ao teto ele está tentando gritar mas não consegue ao ver o que estava atrás dos balões o que a coisa tinha colocado na geladeira ao lado da cerveja dele como se para um lanche noturno depois que os amigos inúteis tivessem contado as histórias inúteis e voltado para as camas alugadas nesta cidade natal que não é mais lar para eles Mike dá um passo para trás enquanto leva as mãos ao rosto bloqueando a visão ele tropeça em uma das cadeiras quase cai e afasta as mãos ainda está ali a cabeça cortada de Stan Yuris ao lado da caixa de seis cervejas Bud Light de Mike não a cabeça de um homem mas de um garoto de onze anos a boca está aberta em um grito silencioso mas Mike não consegue ver nem dentes nem língua porque a boca foi enchida com penas as penas são marrom claras indescritivelmente enormes ele sabe muito bem de que pássaro vieram aquelas penas ah, sabe sabe mesmo ele viu o pássaro em maio de 1958 e todos irem em agosto de 1958 e depois anos mais tarde quando visitando o pai moribundo ele descobriu que o Will Hanlon o tinha visto uma vez depois de fugir do incêndio no black spot o sangue do pescoço cortado de Stan tinha pingado e formado uma poça coagulada na prateleira debaixo da geladeira a poça brilhava em um tom vermelho rubi escuro na luz descompromissada emitida pela lâmpada interna hã, hã, hã Mike consegue dizer mas não consegue emitir nenhum outro som além desses e então a cabeça abre os olhos e são os olhos prateados de Pennywise o palhaço esses olhos giram na direção dele e os lábios da cabeça começam a se mexer em volta das penas ele está tentando falar talvez tentando enunciar uma profecia como o oráculo em uma peça grega pensei em vir me juntar a vocês Mike porque vocês não vão conseguir vencer sem mim não vão conseguir vencer sem mim e você sabe não sabe vocês poderiam ter alguma chance se eu tivesse vindo inteiro mas não consegui suportar o estresse em meu cérebro americano se é que você sabe o que estou falando malandro o que vocês seis conseguem fazer sozinhos é relembrar os velhos tempos e irem morrer portanto pensei em tirar isso da sua cabeça da sua cabeça entendeu Mike entendeu amigão entendeu seu porra de crioulo de merda você não é real grita ele mas nenhum som sai de sua boca ele é como uma tv com controle de volume todo abaixado de forma incrível e grotesca a cabeça pisca para ele sou real sim real como a chuva e você sabe do que estou falando Mike o que vocês seis estão planejando fazer é como decolar com um avião sem trem de pouso não faz sentido subir se você não pode descer faz também não faz sentido descer se você não pode subir vocês nunca vão pensar nas charadas e piadas certas vocês nunca vão me fazer rir Mike vocês todos esqueceram como virar os gritos de cabeça para baixo bip bip Mike o que você diz se lembra do pássaro não passava de um pardal mas era uma gracinha não era grande como um celeiro grande como um daqueles monstros bobos de filmes japoneses que te davam medo quando você era criança os dias em que você sabia afastar aquele pássaro da sua vida se foram para sempre acredite Mike se você souber usar a sua cabeça vai sair daqui sair de Derry agora mesmo se não souber ela vai acabar que nem essa aqui a frase de hoje para a grande estrada da vida é usar antes de perder meu bom homem a cabeça gira sobre o rosto as penas na boca fazem um som horrível e cai na geladeira ela faz um baque no chão e rola na direção dele como uma horrenda bola de boliche com o cabelo manchado de sangue trocando de lugar com o rosto sorridente ela rola na direção dele deixando uma trilha grudenta de sangue e pedaços de penas e a boca não para de se mexer ao redor do amontoado bip bip Mike grita ela enquanto Mike recua loucamente para se afastar dela com as mãos esticadas em um gesto que pede distância bip 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 porra bip e então há um estalo alto o som de uma rolha de plástico retirada de uma garrafa de champanhe barata a cabeça desaparece real pensa Mike nauseado não havia nada de sobrenatural naquele estalo foi o som de ar voltando para um espaço repentinamente vazio real adeus real uma rede fina de gotas de sangue flutua e cai no chão mas não há necessidade de limpar a salinha Carol não vai ver nada quando entrar amanhã nem mesmo se precisar andar em meio a balões para chegar a cafeteira e fazer a primeira xícara de café do dia que prático ele dá uma risadinha aguda ele ergue o olhar e sim os balões ainda estão ali os azuis dizem crioulos de Derek se fodam os laranjas dizem os otários continuam otários mas Stanley Yuri finalmente saiu na frente não faz sentido subir se não dá para descer a cabeça falante tinha dito não faz sentido descer se não dá para subir essa última parte o faz pensar de novo nos capacetes de mineiro guardados e era verdade de repente ele está pensando no primeiro dia em que desceu para o Barrens depois da guerra de pedras 6 de julho foi esse dia dois dias depois que ele marchou no desfile de 4 de julho dois dias depois de ele ver Pinoaz e o palhaço em pessoa pela primeira vez foi depois desse dia no Barrens depois de ouvir as histórias deles e de contar a sua com hesitação que ele foi para casa e perguntou ao pai se podia olhar o álbum de fotos por que exatamente ele foi para o Barrens naquele dia 6 de julho será que ele sabia que os encontraria lá parecia que sim e não só que eles estariam lá mas onde estariam eles estavam falando sobre algum tipo de clubinho lembra ele mas pareceu que estavam falando sobre isso porque havia outra coisa sobre a qual não sabiam como falar Mike olha para os balões sem realmente vê-los agora tentando lembrar exatamente como foi aquele dia aquele dia muito quente de repente parece muito importante lembrar exatamente o que aconteceu cada nuance seu estado de espírito porque foi nesse dia que tudo começou a acontecer antes disso os outros conversaram sobre matar a coisa mas não houve movimento de ação não houve plano quando Mike chegou o círculo se fechou a roda começou a girar só mais tarde naquele dia Bill Heath e Ben foram para a biblioteca e começaram a pesquisar seriamente sobre uma ideia que Bill tiveram um dia ou uma semana ou um mês antes tudo começou a Mike chama Heath da sala de referências onde todos se reuniram você morreu aí quase pensa Mike olhando para os balões para o sangue para as penas dentro da geladeira ele responde acho que vocês deviam vir aqui ele ouve cadeiras arrastando o murmúrio das vozes deles ouve Heath dizendo ah Deus o que foi agora e outro ouvido esse em sua lembrança ouve Heath dizendo outra coisa e de repente ele se lembra do que estava procurando mas ainda ele entende porque pareceu tão elusivo a reação dos outros quando ele entrou na clareira na parte mais escura mais profunda e com vegetação mais densa no Barrens naquele dia foi nenhuma nada de surpresa nada de pergunta sobre como ele os encontrou nada demais Ben estava comendo um Twink ele lembra Beverly e Heath estavam fumando cigarros Bill estava deitado de costas com as mãos atrás da cabeça olhando para o céu Ed e Stan estavam olhando com dúvida para uma série de barbantes que tinham sido presos ao chão para formar um quadrado de aproximadamente um metro e meio de lado nenhuma surpresa nenhuma pergunta nada demais ele apenas apareceu e foi aceito era como se mesmo sem saber eles estivessem esperando por ele e com aquele terceiro ouvido o ouvido das lembranças ele ouve a voz de garoto negro de Heath tão alta quanto hoje senhora senhora Cláudia aqui está 2 aquele moleque preto de novo minha nossa não sei o que esse bairro vai virar olha essa cabeça crespa Big Bill Bill nem ergueu o rosto só continuou olhando com expressão sonhadora para as nuvens gordas de verão flutuando no céu ele estava refletindo com atenção sobre uma pergunta importante mas Heath não ficou ofendido com a falta de atenção ele prosseguiu só olha para essa cabeça crespa me faz acreditar que preciso tomar mais coquetel de hortelã vou tomar aqui na varanda onde está um pouco mais fresco bip bip Heath disse bem com a boca cheia de Twink e Beverly Hill oi disse Mike com insegurança o coração dele estava batendo meio forte demais mas ele estava determinado a prosseguir ele tinha que agradecer e o pai tinha dito que você sempre precisava pagar seus débitos e o mais rápido possível antes que os juros se acumulassem Stan olhou ao redor oi disse ele voltou a olhar para o quadrado de barbante preso no centro da clareira bem tem certeza de que vai funcionar vai funcionar disse bem oi Mike quer um cigarro perguntou Beverly tenho mais dois não obrigado Mike respirou fundo e disse quero agradecer a todos por me ajudarem naquele dia aqueles caras queriam me machucar feio peço desculpa se alguns de vocês ficaram machucados Bill balançou a mão desconsiderando não se preocupe eles estão atrás de nós o ano todo ele se sentou e olhou para Mike com interesse repentino posso fazer uma pergunta acho que sim disse Mike ele se sentou com cautela já tinha ouvido esse tipo de coisa antes o garoto Dan Brugge ia perguntar como era ser negro mas o que Bill disse foi quando Larsen fez os lançamentos não rebatidos na série mundial dois anos atrás você acha que foi só a sua sorte Heath tragou o cigarro e começou a tossir Beverly bateu nas costas dele afavelmente você é principiante Heath vai aprender acho que vai despencar bem disse Ed com preocupação olhando para o quadrado de barbante não sei se gosto da ideia de ser enterrado vivo você não vai ser enterrado vivo disse bem e se for é só ficar sugando sua maldita bombinha até alguém te tirar isso pareceu deliciosamente engraçado a Stan Yuris ele se apoiou no cotovelo com a cabeça virada para o céu e riu até Ed chutar a canela dele e mandá-lo calar a boca sorte disse Mike por fim acho que qualquer jogada daquelas é mais sorte do que habilidade eu também disse Bill Mike esperou para ver se havia mais mas Bill pareceu satisfeito ele se deitou de novo entrelaçou os dedos atrás da cabeça e voltou a estudar as nuvens que passavam o que vocês estão fazendo perguntou Mike olhando para o quadrado de barbantes ah essa é a grande ideia da semana do monte de feno disse Heath na última vez ele alagou o barrens e foi bem legal mas essa ideia é campeã é o mês de cavar sua sede de clube mês que vem você não precisa botar bem para baixo disse Bill ainda olhando para o céu vai ficar bom pelo amor de Deus Bill só estava brincando às vezes você brinca demais Heath Heath aceitou a censura em silêncio ainda não entendi disse Mike ah é bem simples disse bem eles queriam uma casa na árvore e a gente podia fazer isso mas as pessoas tem um mau hábito de quebrar os ossos quando caem de casas na árvore cookie cookie me empresta seus ossos disse Stan e riu de novo enquanto os outros olhavam para eles intrigados Stan não tinha muito senso de humor e o pouco que tinha era meio peculiar usted está ficando louco senhor disse Heath é o calor de las cucarachas eu acho de qualquer modo disse bem o que vamos fazer é cavar um metro e meio no quadrado que marquei não podemos ir mais fundo que isso senão vamos alcançar a água que passa embaixo eu acho fica bem perto da superfície aqui depois vamos reforçar as laterais só para garantir que não desmoronem ele olhou para Ed nesse momento mas Ed estava preocupado e depois perguntou Mike interessado vamos cobrir o topo vamos colocar tábuas no alto do buraco podemos colocar uma portinha ou alguma coisa assim para podermos entrar e sair até a janela se quisermos vamos precisar de dobradiças disse Bill ainda olhando para as nuvens podemos comprar na Reynolds material de construção disse Ben vocês têm suas mesadas disse Bill tenho cinco dólares disse Beverly guardei dos dias que trabalhei de babá Heath começou imediatamente a rastejar na direção dela amo você Bevy disse ele fazendo olhar de cachorro sem dono para ela quer se casar comigo vamos morar em um bangalô cercado de pinheiros o que? perguntou Beverly enquanto Ben observava com uma mistura estranha de ansiedade diversão e concentração um pinhalô cercado de bangos disse Heath cinco pratas basta querida você eu e o bebê seremos três Beverly riu ficou vermelha e se afastou dele vamos dividir os gastos disse Bill para isso temos um clube depois que cobrimos o buraco com tábuas prosseguiu Ben vamos colocar cola pesada Tangle Track é o nome e depois colocamos a terra com grama de volta talvez a gente possa cobrir de folhas de pinheiro poderíamos estar lá embaixo e as pessoas pessoas como Henry e Bowers poderiam passar por cima da gente nem saber que estaríamos lá você inventou isso disse Mike nossa é demais Ben sorriu e foi a vez dele corar Bill se sentou de repente e olhou para Mike quer ajudar? bem claro disse Mike seria divertido um olhar passou entre os outros Mike o sentiu tanto quanto viu há sete de nós aqui pensou Mike sem motivo nenhum e tremeu quando vocês vão começar a cavar? logo disse Bill e Mike sabia sabia que não era só da sede subterrânea do clube que Bill estava falando bem também sabia assim como Heath Beverly e Ed Stan e Uris tinha parado de sorrir vamos começar esse projeto logo logo houve uma pausa então e Mike ficou ciente de repente de duas coisas eles queriam dizer alguma coisa contar alguma coisa para ele e ele não tinha certeza se queria ouvir bem pegou uma vareta e estava rabiscando aleatoriamente na terra com o cabelo escondendo o rosto Heath estava mordendo as unhas já ruídas só Bill estava olhando diretamente para Mike tem alguma coisa errada? perguntou Mike com desconforto falando bem lentamente Bill disse estamos em um clube você pode entrar para o clube se quiser mas tem que guardar nossos segredos como a sede do clube perguntou Mike mais desconfortável do que nunca claro temos outro segredo garoto disse Heath ainda sem olhar para Mike e Big Bill diz que temos uma coisa mais importante para fazer no verão do que cavar clubes subterrâneos ele está certo acrescentou bem houve um ofegar repentino e assobiado Mike deu um pulo era apenas Ed usando a bombinha Ed olhou para Mike como se pedindo desculpas deu de ombros e assentiu ah disse Mike por fim não me deixe no suspense me contem Bill estava olhando para os outros tem alguém aqui que não quer ele no clube? ninguém disse nada nem levantou a mão quem quem quer contar? perguntou Bill houve outra longa pausa e dessa vez Bill não a quebrou por fim Beverly suspirou e olhou para mim as crianças que morreram disse ela sabemos quem está matando elas e não é nada humano 3 eles contaram um a um o palhaço no gelo leproso debaixo da varanda o sangue e as vozes vindas do ralo os garotos mortos na torre de água Heath contou o que aconteceu quando ele e Bill voltaram a rua e Bill falou por último para contar sobre a foto da escola que se mexeu e a foto em que ele enfiou a mão ele terminou explicando que essa coisa tinha matado seu irmão George e que o clube dos otários se dedicava a matar o monstro o que quer que o monstro fosse realmente Mike pensou depois ao voltar para casa naquela noite que ele devia ter ouvido com descrença quase horror para depois sair correndo o mais rápido possível sem olhar para trás convencido de que ou estava sendo debochado por um bando de garotos brancos que não gostavam de negros ou que estava na presença de seis verdadeiros lunáticos que tinham de certa forma pegado a loucura uns dos outros da mesma maneira que todo mundo na mesma turma podia pegar um vírus forte de gripe de negros